Capítulo 18 Vivendo o Quinto Código Um homem dotado de compaixão Ano 33 d.C. Jesus, depois de poucos anos expondo suas ideias, tornou-se famosíssimo. Suas palavras estimulavam o imaginário. Suas ideias libertavam o pensamento. Suas teses quebravam padrões. Um homem que corria risco de vida para proteger as pessoas consideradas escória social era um caso único no teatro da humanidade. Pessoas comuns ganhavam status de notáveis. Os letrados escribas faziam plantão para escutá-lo. Os pensadores fariseus o espreitavam para capturar suas ideias. O mestre dos mestres era um poeta da vida. Não escrevia poesias, mas vivia sua vida como uma poesia. Certa vez foi convidado por Simão, um respeitado fariseu, para cear em sua casa. Os convivas estavam a postos à mesa. Uns porque o respeitavam, outros porque queriam policiá-lo. E ainda outros porque estavam perplexos com suas ideias. Mestre, estamos felizes em recebê-lo em minha casa. Um homem com a sua sabedoria ilumina este ambiente. Ele meneou a cabeça em agradecimento. Porém, em seguida, veio um mais. Mas suas ideias não são aceitas por alguns líderes de Israel. Expressou Bartolomeu, um escriba, amigo idoso de Simão. Os que não se consideram doentes não precisam de médicos, ponderou Jesus. Então, outro mas surgiu no cenário. Simão se atreveu a sugerir. Mas você poderia moderar. Esperto, Jesus entendia o que as palavras não traduziam. Tinha a capacidade de ver o invisível. Era elegante, mas não dissimulava. Era generoso, mas não dourava a pílula. Era flexível, mas, quanto aos seus valores, era rigoroso. Em alguns momentos, não queria opinar. Optava pelo silêncio. Não entrava em disputa que não criara, nem em atritos que não produzira. Mas aquele era o momento de expressar claramente suas ideias em relação aos cultos religiosos. Moderar minhas palavras? Quem não é fiel ao que pensa tem uma dívida impagável consigo mesmo? Já ensinei que todos os que me seguem devem ser como o sal da terra. Mas, se o sal vier a ser insípido, perde sua função. Fica estéreo e sem sabor. O mestre silenciou os presentes. Mas você tem escandalizado mentes incautas, comentou Simão. Tenho? Não posso mudar o que sou em função do que querem que eu seja. Se eu ensino que vocês são a luz do mundo, por que eu deveria me esconder? Muitos homens escondem sua luz debaixo de seus medos e de suas necessidades. Vocês escondem? Bom, é... Talvez... Respondam-me. O que é mais importante? Limpar o exterior do copo ou seu interior? O interior, é claro. Mas o ser humano acumula lixo em seu interior todos os dias e simplesmente não o limpa. Por isso as pessoas dissimulam, mentem, disfarçam, cuidam da própria aparência e negam sua essência. Vocês cuidam do seu interior? Sempre houve uma linha tênue entre o amor e o ódio, a admiração e a rejeição, o aplauso e o escárnio. Quem odeia hoje pode amar amanhã. Quem aplaude hoje pode vaiar amanhã. Quanto mais instável, mais obscuro o ser humano é para si mesmo, menos se conhece. Os que estavam à mesa com Jesus não se conheciam, estavam perplexos, não sabiam se o aplaudiam ou o rejeitavam. E outro, mais, surgiu na casa do fariseu. Mas, mestre, sua tese de amar incondicionalmente o ser humano tem chocado Israel? Falou Simão. Aliás, penso que seu comportamento chocaria qualquer povo, inclusive os romanos. Observou corretamente Bartolomeu. E com que amor deveriam amar o próximo? Com o mesmo amor e na mesma intensidade que vocês se amam. Mas, se são incapazes de amar a si mesmos, como amarão o seu próximo? Disse Jesus, silenciando a todos. De repente, durante o jantar, um acontecimento inesperado interrompeu a agenda na casa do fariseu. Uma mulher estranha invadiu o espaço e teve uma atitude escandalosa. Ela se aproximou de Jesus e, sem dizer palavra, começou a chorar a seus pés. Que absurdo! Uma mulher jamais deveria ter esse comportamento indigno, pensou Simão, sem, no entanto, verbalizar seus pensamentos. Não é possível. É a primeira vez que observo uma mulher chorando aos pés de um homem. As mulheres deveriam ser discretas. Mas essa? Ponderou Bartolomeu em sua mente. Será que ele não sabe que ela é uma prostituta? Refletiu silenciosamente outro fariseu que estava também à mesa. E a estranha mulher não apenas chorava, mas enxugava os pés de Jesus com seus cabelos. Esses beijos, essas lágrimas, a denunciam. Será que ele tem um caso com ela? Questionou novamente Simão em sua mente. O escândalo estava armado. A admiração da mulher gerou imediata rejeição. O afeto se transformou em ódio. Quando alguém está na crista da onda, é assediado. Mas, quando é socialmente execrado, seus amigos desaparecem. Seus bajuladores se dissipam. Ninguém tira foto ao lado de um corrupto, nem tem atitudes generosas com mulheres impuras. Ainda mais na casa de inquisidores. Jesus poderia questionar em sua mente. O que será que estão pensando de mim? Poderia enxotar os inconvenientes, como fazem as celebridades que não são dignas da fama que têm. Poderia pedir para um assessor marcar uma audiência, como os políticos sempre fazem. Mas Jesus era o homem mais feliz e bem resolvido da história. Uns atiram pedras físicas. Outros, pedras do preconceito. Uns dilaceram o corpo. Outros, a emoção. Todos são igualmente linchadores. Comentou. Saturado de compaixão, Jesus via que a dor dessa mulher era mais importante que o status social dele. Suas lágrimas valiam mais do que o palácio do fariseu. Suas atitudes demonstravam que não queria o trono político, mas um trono no coração humano, ainda que fosse de uma prostituta, de um corrupto, de um fraco, de um louco. A Samaria era uma região desprezada pelos judeus, considerada terra de um povo destituído de ética e religiosidade. Mas Jesus se descrevera como o bom samaritano. Ninguém podia sofrer perto dele. Ninguém podia revelar qualquer tipo de dor que ele parava o mundo, mudava sua trajetória, reciclava seu discurso. Sabia que o que nos impede de enxergar o invisível não são os nossos olhos, mas o lixo acumulado pelo ego, os preconceitos, o falso moralismo, a necessidade neurótica de estar sempre certo, a vontade incontrolável de apontar falhas. — Sei que suas dores são muitas — disse ele delicadamente para a mulher. — Qual é o seu nome? — Rebeca, senhor. — Um belo nome, Rebeca. Rebeca era uma mulher depressiva. Ser depressiva, numa época em que a psiquiatria inexistia e o preconceito percorria o sistema circulatório da sociedade como um vírus, era um risco. Fracos, débeis, lunáticos, insanos, possuídos por demônios, eram alguns dos adjetivos que seres humanos fragmentados em sua personalidade recebiam. Os robôs, dois mil anos mais tarde, jamais sentiriam a dor da rejeição. Nunca perderiam o sentido da vida, pois seriam destituídos de emoção. Mas, para o ser humano, a dor do desprezo é inenarrável. Todo ser humano tem uma biografia digna de ser contada. Mas, superficiais, só prestamos atenção nos personagens célebres. Mas, quem é célebre? O ator ou o câmera? O cantor ou o técnico de som? O psiquiatra ou o paciente? Rebeca era desprezível. Ninguém se importava com sua história. Seu pai morrera quando ela era um bebê. Sua mãe, quando tinha cinco anos. Fora criada de favor na casa de parentes. Quando tinha oito anos, foi abusada sexualmente. Seu algoz a ameaçou de morte se ela revelasse seu crime. Se contar para minha esposa que você se entrega para mim, eu mato você. A menina não teve infância. Não brincou. Não deu risadas. Não se escondeu atrás das árvores. Não teve aniversários nem pais para dizerem, eu te amo. Nenhum mestre para falar. Parabéns pela sua inteligência. Cresceu como escrava sexual. Cresceu amordaçada pelo autoritarismo de seu algoz. Por fim, sua má fama correu. Era uma sobrevivente. Numa época em que não havia seguro social, em que os alimentos eram insuficientes para saciar as células do corpo, Rebeca sobrevivia por causa de seus favores sexuais. Ninguém se arriscava a dividir sua história com ela. Foi preterida por todos devido à sua má fama. Muitas promessas. Nenhuma cumprida. Agora, ela estava diante de um homem diferente, que não elevava o tom de voz, que acolhia sem pedir nada em troca, que teimava em falar sobre o amor na terra do terror. Jesus a fez se sentir um ser humano. Simão queria que ele a expulsasse, mas o bom samaritano a hospedou em seu coração. Tratou de suas feridas e estancou suas lágrimas. Rebeca tinha dentro de si uma menina que ainda precisava ser amada, ensinada, acolhida. Ele era o pai que ela não teve, o professor que lhe faltara, o amigo com que sonhava. O mestre da emoção, sabendo que aqueles fariseus eram justiceiros, que não tinham coragem de remover a trave do próprio olho para extrair o corpo estranho dos olhos dela, libertou o mais complexo dos pensamentos, o pensamento antidialético, turbinou seu imaginário e deu respostas brilhantes às situações estressantes, impactando seus opositores. Simão, um certo credor, tinha dois devedores. Um devia uma grande quantia, o outro devia pouco, mas nenhum deles tinha como pagar. Movido por compaixão, o credor fitou os olhos de ambos e, por fim, perdoou-os. Qual deles amaria mais seu credor? O fariseu pensou, engoliu saliva e depois respondeu, Suponho que o que devia mais. Com suas metáforas, Jesus gritava que não deveríamos classificar, julgar, ter preferências, excluir pessoas. Mas as universidades, os líderes políticos, os líderes religiosos, com as devidas exceções, sempre preferiram os mais intelectualizados, os bem-sucedidos social e financeiramente. Abandonamos os endividados pelo caminho. Professores abandonam seus alunos problemáticos. Pais não dão a devida atenção aos filhos que os irritam. Casais trocam um ao outro pelo tempo nas redes sociais. Decepcionado com nossa insensibilidade, o carpinteiro da emoção disse que temos ouvidos, mas não escutamos. Temos olhos, mas não enxergamos. Não sabemos escutar o coração. Nem sequer sabemos indagar. Quais são seus sonhos e seus pesadelos? Onde errei com você e não soube? Somos deuses infalíveis, com egos saturados de nós mesmos. Respondeu com exatidão, Simão, declarou o mestre. Mas, veja bem, entrei em sua casa e não me deu ósculo, mas essa mulher beijou os meus pés. O ósculo, um beijo suave na face, para muitos era um sinal de boas-vindas a um amigo, parente, anfitrião ou visita. A sociedade daquele tempo era sexualizada. Na atualidade, é hipersexualizada. Jesus interpretou os beijos daquela mulher não sob o ângulo da sexualidade, mas da humanidade. Como mestre dos mestres, insistia em ver o ser humano por trás da sua condição de macho ou fêmea. Por isso, quando resgatou Maria Madalena, não perguntou com quantos homens ela dormira. Para espanto da psiquiatria, da psicologia e da sociologia, Jesus, o homem mais inteligente e feliz da história, considerava cada ser humano, independentemente de sua moralidade e miserabilidade social, um mundo a ser explorado, um tesouro ensondado a ser conhecido, uma biografia fascinante a ser desvendada. Ninguém era escória social. Reis e súditos têm o mesmo valor. Ricos e paupérrimos têm a mesma relevância. Psiquiatras e pacientes, mesmo em surto psicótico, têm a mesma grandeza. Quase nenhum líder vive o que discursa. Mas o líder dos líderes viveu, nesse curto episódio, todos os códigos que discursou no alto da montanha. Esvaziou-se de si para receber a mulher. Foi de uma empatia solene, calmo como uma brisa. Estava sedento de justiça por protegê-la e tomado de compaixão por sua história. E continuou. Simão, você está escandalizado com o comportamento dessa mulher? Você não me colocou uma bacia com água para lavar os meus pés. Mas ela os irriga com suas lágrimas. E lágrimas valem mais do que rios. O calor escaldante e o suor impostos pelo deserto e pelos lugares áridos eram desconfortáveis. Lavar os pés de um visitante era um presente refrescante que só pessoas notórias recebiam. Para Jesus, as lágrimas daquela mulher eram um presente de raro que late, um gesto que refrigerou sua emoção e animou seu sonho de irrigar a humanidade com seus códigos. E o poeta da emoção arrematou sua poesia. Ela não enxugou meus pés com uma toalha, mas com seus cabelos. Que gesto! Que sensibilidade! Ninguém fez isso por mim. Eu é que agradeço a Rebeca. E, depois de uma pausa, fitou os juízes e lhes disse Sei o que se passa em seus pensamentos. Sei que vocês construíram um tribunal para julgá-la. Mas ela já sofreu muitíssimo. Se penetrassem em seu mundo, se assombrariam. Não exijam mais nada dela. O mestre, que dava um ombro para os seres humanos chorarem e o outro para se apoiarem, nunca lhes dava uma carga que eles não conseguissem carregar. Seu fardo era leve e suas exigências eram suaves. Nem mesmo os loucos errariam o caminho ao segui-lo. Não importava o passado das pessoas. O que importava era o coração delas, à disposição para seguir uma nova agenda. Para ele, felizes os que abraçavam, porque seriam acolhidos. Felizes os gentis, porque conquistariam a terra da alegria. Felizes os que amavam sem pedir nada em troca, pois seriam amados, ainda que caíssem em descrédito e desgraça. Capítulo 19 Sexto Código da Felicidade Felizes os transparentes, porque verão o invisível. Marco Polo refletia sobre seu último sonho enquanto caminhava para o local onde discutiria mais um intrigante código. Sentia-se leve como uma pena e profundo como um oceano. raramente sentira tanto prazer. Tinha um tesouro que reis não conquistaram, que celebridades ansiaram, que grandes políticos desejaram. Sofia observava sua face feliz enquanto o carro se movimentava. Por que está sorrindo, Marco Polo? Viajei em meus sonhos. Qual foi o conteúdo deles? Perguntou, curiosa. É uma longa história, Sofia. Muito longa. Depois lhe contarei. Estou alegre porque, apesar de todos os meus defeitos como cientista, pai e ser humano, sou privilegiado por realizar esta empreitada analítica sobre a mente do carpinteiro de Nazaré. De fato, era um privilegiado. Agora, analisaria o sexto código discursado por Jesus, uma ferramenta que penetrava como uma lâmina em nossa superficialidade intelectual. Ela dissecaria as debilidades do eu. Se for mal formado, o eu será sempre frágil para se autoproteger, autocorrigir e autocontrolar. Era um código que denunciava que não apenas pisamos na superfície do planeta Terra, mas também na superfície do planeta mente. Somos a única espécie que pensa e tem consciência de que pensa, mas nunca gerenciamos a arte de pensar de forma inteligente e coletiva. Nos momentos mais tensos e importantes de nossas vidas, disparamos mecanismos primitivos do cérebro. Agimos como predadores ou como vítimas, não como homo sapiens, seres humanos pensantes. Marco Polo comentou delicadamente com a jovem e inteligente Sofia. O homem mais inteligente e feliz da história, ao contrário do que muitos pensadores da sociologia, da psicologia, da psiquiatria e da filosofia creram, em especial os ateus e inclusive eu mesmo, estava sempre preocupado em aliviar o sentimento de culpa e a autocobrança do ser humano. Ele tinha a meta de fazer cada um esvaziar seu ego, libertar-se dos preconceitos e criar novas ideias. — Fascinante — disse ela. — Não julgar para não ser julgado, perdoar para ser perdoado, ter compaixão para alcançar compaixão, sem importar com a dor dos outros. Essas são algumas das ferramentas que Jesus ensinou. Será que vamos dissecar mais um estrondoso código? — Prepare-se para se surpreender — afirmou o psiquiatra. Logo que subiu a montanha e passou pelo meio da multidão que o aguardava, disse sem demora. — O sexto código é um bálsamo para aliviar e reeditar a história de qualquer ser humano. Felizes os transparentes, porque verão o invisível. Ser transparente consigo e com os outros é vital para se ter saúde emocional? Indagou para a plateia. Sofia respondeu. — Sim, quem não é transparente é incapaz de abrir as chagas da própria mente e tratá-las. Quem não é transparente consigo mesmo não reconhece as próprias falhas. Perpetua suas fobias, sua hipersensibilidade, sua ansiedade, sua impulsividade. Seu pessimismo. — Exatamente. Preservará o que tem de pior. Será flagelado em toda a sua história. Mas em que escola nosso eu é treinado a ser transparente? As pessoas ficaram pensativas ante essas ideias. Marco Polo novamente indagou. Ser transparente é vital para se ter saúde social? — Sem dúvida — afirmou Michael, o neurocientista. E acrescentou de forma sincera e comovente. — Quem não é honesto para mapear a própria personalidade jamais reciclará suas loucuras, não conquistará a sanidade psíquica e interpessoal. Sou um cientista. sonhei em ter um filho ou uma filha cientista. Fez uma pausa. Mas eis que tive uma filha com síndrome de Down. Confesso, o mundo desabou sobre mim. Fiquei insone, frustrado, não conseguia amá-la na estatura que ela merecia. Com nossos debates, dei um salto. Nesse momento, lágrimas afloraram a seus olhos. Hoje sei que não sou um pai perfeito, mas sou o pai mais feliz do mundo. Quem não é transparente não repara as próprias mágoas, não corrige suas rotas. Quem não é transparente com os filhos forma herdeiros, não sucessores. — Como assim? — indagou o Joseph, um empresário judeu-americano que vislumbrava que teria graves problemas de sucessão em sua empresa. Uma cadeia de lojas com 10 mil funcionários. Joseph tinha dois filhos jovens que eram alienados, consumistas, insensíveis. Os herdeiros são imediatistas, enquanto os sucessores pensam a médio e longo prazo. Os herdeiros não sabem lidar com dores e frustrações, enquanto os sucessores são resilientes, elaboram o próprio sofrimento. Os herdeiros são ingratos, enquanto os sucessores se curvam em agradecimento. Os herdeiros acham que só têm direitos, enquanto os sucessores pensam no bem-estar dos outros. — Estamos formando herdeiros ou sucessores? — discorreu Marco Polo. — Meu Deus! Meus filhos são herdeiros! — Como mudar isso? — Perguntou novamente Joseph. — Prestem atenção neste código. Não importa se são cristãos, judeus, muçulmanos, budistas, ateus. Para formar sucessores, temos de ser transparentes. Não podemos dar as sobras para quem amamos, mas o nutriente principal. Temos que nos abrir. Os pais não podem dar o rodapé de sua história para seus filhos. Devem lhes dar seus capítulos mais importantes. Caso contrário, os pais não estimularão o fenômeno RAM, registro automático da memória, a criar as mais importantes janelas light para estruturar a personalidade de seus filhos. Interveio, Sofia. O código da transparência descortina nossa hipocrisia. Há pais hipócritas que são religiosos, intelectuais, médicos, profissionais de saúde mental. Como hipócritas, eles vivem um personagem. São incapazes de transferir o capital de suas experiências. Raramente falam de seus dias mais tristes, desafios, tropeços, pesadelos. São ótimos para dar broncas, mas não para celebrar acertos. São excelentes para falar de suas vitórias, mas não comentam as próprias derrotas. Como seus filhos aprenderão que ninguém é digno do sucesso se não usar os próprios fracassos para conquistá-lo? Serão infelizes. Fiz tudo errado, afirmou José. Eu também, expressou outro empresário. Eu mais ainda, disse um industrial. Todos eram formadores de herdeiros, de espoliadores de heranças, não de sucessores. As pessoas ficavam paralisadas com a análise de Marco Polo. O homem que tinha a missão de resgatar a humanidade ensinou que éramos especialistas em dissimular. Ele não teve medo de chorar na frente dos seus discípulos nem de declarar suas angústias, enquanto nós, educadores, somos especialistas em dissimular nossos sentimentos para nossos filhos e alunos. E lhes damos desculpas, inclusive eu, de que fazemos isso para poupá-los. No fundo, queremos poupar nosso ego doente. O exemplo não é a melhor forma de formar mentes livres. É a única. A juventude mundial estava desenvolvendo traços coletivos de psicopatia ou insensibilidade. Não sabia agradecer aos pais que geraram sua vida, aos agricultores por cultivarem os alimentos, aos cozinheiros por elaborarem os pratos. Não sabia que a sociedade era uma teia onde uns dependem dos outros. Um dia dependeriam de um coveiro para serem enterrados. O homem mais inteligente da história demonstrava em seus códigos que ser feliz é agradecer muito e reclamar pouco. Sofia, sensibilizada com o sexto código da felicidade, comentou. Marco Polo, acho que o código da transparência também ajuda a solucionar as equações emocionais que estavam lhe tirando o sono. Por que estamos diante da geração mais triste e doente, embora a indústria do lazer e a medicina tenham dado saltos surpreendentes? Ele acenou a cabeça para que ela continuasse sua argumentação. Os jovens não são transparentes consigo mesmos, não se questionam, não se interiorizam, não viajam para dentro de si. Os romances começam no céu da tolerância e terminam no inferno das discórdias. uma das causas? Falta de transparência. Fiquei anos com meu ex-marido num casamento falido. A voz de Sofia ficou embargada. Se tivesse colocado de maneira clara o que não amo, o que me fere, o que me perturba, teria tido a chance de sofrer muito menos. Mas nós nos calamos. Não sabemos que há um fenômeno que registra todo o lixo mental em nosso cérebro. De forma serena, sem viés religioso, sem sacrifícios ritualísticos, muitos descortinaram as próprias mazelas. As pessoas da plateia e as que o assistiam pela internet resolveram ser transparentes. Pais pediam desculpas para seus filhos. Filhos abraçavam seus pais. Casais que nunca revelaram seus sentimentos cálidos, que tinham decepções profundas um com o outro, começaram a se humanizar e a falar de suas angústias sem acusações. Estamos na era da falta de transparência. Os professores se escondem atrás do giz, os pais atrás da autoridade, os executivos atrás de seus lucros, os jovens nas redes sociais. Comentou sensibilizado o doutor Luca, um professor de psicologia de Singapura. E afirmou, os celulares bloqueiam a melatonina, o hormônio de ouro que induz o sono. Uma hora no celular pode diminuir 15 minutos de sono. Quem tem insônia aqui? Indagou ousadamente. Muitos levantaram a mão. Parabéns, professor, disse Marco Polo. Você pode brigar com o mundo e vencer, mas se brigar com sua cama vai ser nocauteado. Todas essas discussões tocavam não apenas milhões de adultos, mas jovens e adolescentes em todo o planeta. Os debates levaram a outro movimento mundial. Os jovens iniciaram um movimento nas redes sociais. Um dia na semana sem celular. Chineses, americanos, japoneses, europeus, latinos, africanos, escolheram um dia da semana para ficar com eles mesmos, para pensar na vida, para se interiorizar, para dialogar concretamente com seus amigos, para penetrar no mundo de seus pais. Era pouco, mas era um começo. O movimento, depois de meses, começou a abrandar a epidemia de doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade e suicídios. O doutor Thomas, o intelectual e teólogo de Harvard, ponderou com inteligência. O espantoso é que esse código traz uma notável premiação. Felizes os puros de coração ou transparentes porque verão a Deus. Os transparentes recebem a premiação de enxergar o invisível, o autor da existência. que incrível. Interessante, interessante, falou o doutor Alberto, o intelectual e teólogo do Vaticano. Não são os mais cultos, os melhores oradores, os mais notáveis teólogos do Vaticano, mas os singelos, os que mapeiam as próprias mazelas, os transparentes que verão o Altíssimo. Marco Polo refletiu sobre o pensamento desses dois intelectuais e disse. Todos sabem que comecei a analisar a mente de Jesus não sob a ótica da religião, mas da ciência, como um ateu crítico. Como pesquiso uma das fronteiras mais complexas da ciência, que trata da natureza, dos tipos, da construção e do gerenciamento dos pensamentos, talvez por isso tenha sido mais ateu que Nietzsche, que escreveu sobre a morte de Deus, ou Marx, que escreveu que a busca por Deus entorpece a mente humana. No fundo, eles foram antirreligiosos. Meu ateísmo sempre foi mais científico que o deles. Muitos ficaram pensativos. Marco Polo acrescentou. Continuo ateu, embora um ateu cada dia mais abalado, atônito, perplexo, assombrado com o intelecto do mestre dos mestres. Até quando será ateu, Marco Polo? Provocou o doutor Alberto. Só Deus sabe, brincou Oscar, que surpreendentemente estava bem comportado naquele dia. Mais gargalhadas. Marco Polo era seríssimo e transparente. Deu um choque em todos os que o ouviam. O homem Jesus era de uma delicadeza sem precedentes. Ele não impunha suas ideias, as expunha. Ele não convencia as pessoas a segui-lo, as convidava. Ele era contra o fanatismo e contra o fundamentalismo que valoriza mais as leis do que a vida. Sofia, pensativa, concluiu. Os complexos códigos da felicidade de Jesus apontavam que, se não fossem seguidos, a religião poderia se transformar numa fonte de doenças mentais, radicalismos e exclusão social. A face das pessoas parecia congelada com esses argumentos. Meneando a cabeça em concordância com Sofia, o pensador da psiquiatria acrescentou de forma translúcida. Muitos perguntavam quem Jesus era, pois ele não se declarava. Qual era a sua resposta? Filho de Deus, respondeu o doutor Alberto. Não, discordou Marco Polo. O Cristo, respondeu Sung, um teólogo da Coreia do Sul. Também não. Ele teve a coragem de se definir por um nome admirável, indecifrável, inenarrável, o filho da humanidade. Definam esse nome? Ele falou por mais de 60 vezes que era o filho do homem. Ele estava gritando, não me coloquem rótulos, não me sequestrem em seu curral religioso, não me aprisionem em seus preconceitos. Mas os religiosos continuam a sequestrá-lo e aprisioná-lo. Em seguida, Marco Polo recordou o que já dissera. Lembrem-se, muitos empresários querem ser políticos, muitos políticos querem ser reis e muitos reis querem ser deuses. Mas o único homem que foi chamado de filho de Deus queria ser apenas um ser humano. Ele não pensava como judeu nem como religioso. Jesus pensava como humanidade, respirava como a família humana, sem cor, raça, credo ou dogmas. Em seguida, fechou o debate daquele dia com estas palavras. No passado, a Inquisição destruía os corpos. Hoje, destruímos a reputação dos que pensam diferente, algo igualmente desumano. Para o carpinteiro da emoção, o mestre dos mestres da sociabilidade, quem não respeita os diferentes não é digno de ser chamado de ser humano. Muitos no alto da montanha o aplaudiram com entusiasmo. Milhões de pessoas em todos os países que assistiam a Marco Polo ao vivo também se levantaram de seus sofás e suas poltronas e aplaudiram emocionados. Aplaudiam não o pensador, mas o homem mais inteligente, feliz e apaixonado pela humanidade sobre quem ele discursava. Foi um momento de rara sensibilidade. Porém, nem todos estavam animados. Em diversos lugares, personagens estranhos chafurdavam na lama do ódio, da inveja e da vingança. Eles maquinavam dia e noite como silenciar a voz do pensador da psiquiatria. Para eles, a existência de Marco Polo estava ficando insustentável. Capítulo 20 Marco Polo e Lucas são transparentes. Era meia-noite. Subitamente, o celular de Marco Polo tocou, despertando-o de seu sono. Mas não teve tempo de atender. Olhou quem havia ligado. Era seu filho, Lucas, que continuava internado numa clínica para dependentes químicos. levantou-se e foi tomar um copo d'água. Ainda estava deslumbrado com os debates sobre os códigos e com os sonhos que estava tendo. Perguntou a si mesmo, será que a personalidade de Jesus é tão fascinante como a que tenho analisado e sonhado? Não era uma dúvida fatal, pois desconfiava de que, por mais que o analisasse, sua grandeza não diminuiria. O mestre da emoção era muito mais fascinante do que Marco Polo imaginava. Em seguida, ligou para Lucas e, por estar emocionado, lhe contou sobre os últimos debates. Que incrível, papai! Disse Lucas. Será que Jesus era tão inteligente assim? Super inteligente, super sociável e super feliz. Mas ninguém fala sobre esses aspectos dele. Ninguém fala porque não investigam sua personalidade sem preconceito e com ferramentas analíticas criteriosas. Fico me perguntando, filho, que homem era esse que se doava sem esperar retorno? Que pensador era esse que corria riscos altíssimos por pessoas que não conhecia? E, provocando seu filho, disse, ao mesmo tempo que era generoso, ele era completamente transparente. não tinha medo de falar o que pensava. Você tem medo? Lucas parou e pensou antes de responder. Eu? Eu tenho. Mas depois perguntou, ele também cuidava das feridas que eram invisíveis aos olhos? Cuidava, meu filho. Então, ele via o que você não enxergava? Ele foi para seus alunos o que você não foi para mim, falou Lucas de forma transparente. Marco Polo engoliu em seco. Eu sei disso, eu reconheço, disse honestamente o pai. Por isso tenho uma dívida com você. Dívida? Sim, devo-lhe quatro tipos de desculpa. Como assim? Desculpe-me, meu filho, por todas as vezes que o critiquei sem o conhecer. Desculpe-me ainda porque o julguei irresponsável sem entender suas causas. Desculpe-me também por não ter desvendado os fantasmas que o assombravam. E, por fim, desculpe-me por não ter sido um garimpeiro profundo para descobrir as lágrimas que você chorou e as que nunca teve coragem de chorar. Lucas ficou impressionado. Vendo o pai se declarar aberta e emocionadamente, ele foi mais transparente ainda. Nunca o vi pedindo desculpas desse modo. Pensei que psiquiatras não erravam. Como não, meu filho? Pensei que o grande Marco Polo fosse infalível. Psiquiatras não são super-heróis? Falou mudando de humor, resgatando sua impulsividade. Não, Lucas. Psiquiatras são seres humanos e, como tais, imperfeitos. são ou deveriam ser os atores mais conscientes de suas falhas, suas mazelas e sua estupidez. Mas eu nunca consegui perceber essa consciência em você. Atacou o filho. Talvez por falha minha ou talvez porque seu cérebro não queria ouvir o que eu tinha para lhe dizer. Mas eu assumo essa conta. Eu errei. Caindo em si, Lucas admitiu. Não, não. Não foi só você que errou. Eu também. Eu procurei lhe mostrar o marcopolo ser humano. Lembre-se de que procurei lhe contar algumas de minhas dificuldades. Eu sei, eu sei. Lucas recordou as conversas que já haviam tido. Mas confessou. Como você disse, tenho muitos fantasmas que me assombram. Havia uma barreira entre nós. Fale sobre essa barreira, meu filho. Fale sem medo. Eu não conseguia admirar você como todas as pessoas. Aliás, eu admirava. Mas não sei. Tudo sempre foi muito confuso na minha cabeça. A confusão é o primeiro estágio para a criação. Não se segure. Fale-me sobre essa confusão. Encorajou o pai. Pensava que você não me amasse, que eu estava sempre em segundo plano na sua vida. Às vezes achava que eu era uma pedra em seu caminho. Marco Polo lacrimejou. Emocionado, disse. Um estorvo? Você é meu solo, minha alegria. Eu o beijava, o elogiava. Lucas lacrimejou também. Colocando uma das mãos sobre a cabeça, disse. Papai, não sei o que aconteceu comigo. O vovô a vida toda me jogou contra você. Talvez isso tenha afetado meu olhar. eu sei disso, meu filho. Ele me sabotou. Ele dizia que você tinha se casado com a mamãe por interesse. Que absurdo. Nunca quis dinheiro dele. Não? Mas ele dizia que pagava as suas contas, o seu carro, a nossa casa. Mas é mentira? Ele dizia também que você tinha muitas amantes, que era promíscuo. Esse era o termo que ele usava. Outra grande mentira, meu filho. Sua mãe foi minha eterna namorada, mas ele nunca me aceitou. Os que vivem no submundo detestam a luz. Mesmo no dia do nosso casamento, ele quis me separar de sua mãe. Você nunca me contou isso. Como eu iria contar? Não podia jogá-lo contra o seu avô. Eu precisava poupar você. De repente, Lucas teve um grande insight. Sua mente foi iluminada. Mas o vovô nunca me poupou e também nunca poupou você. Ele o criticava, o chamava de falso, prepotente, arrogante, insensível, e ao me ver chorar, me aliviava me enchendo de presentes. Eu fiquei sabendo dessa estratégia. Por dez vezes ele tentou me separar de sua mãe. Queria educar você, sonhava torná-lo o herdeiro do império dele. Durante mais de doze anos, o doutor Amadeus tentara desconstruir a imagem de Marco Polo. Lucas fez uma pausa para chorar. Depois confessou mais uma vez honestamente. Não é fácil ser filho de um psiquiatra. Não é fácil ser filho de alguém famoso, inteligente. Eu o compreendo, Lucas. Chore sem medo. Quantas vezes me culpei por não corresponder às suas expectativas, papai? Mas eu também não correspondia às expectativas de meu pai, filho. Você é jovem, afirmou Marco Polo. Pareço alienado, mas sempre me cobrei demais. Quantas vezes me senti um lixo humano? Quantas vezes me senti o garoto mais infeliz e sozinho do mundo? Ah, meu filho, desculpe-me mais uma vez, por não ter percebido isso e abraçado você. Depois que comecei a usar drogas, tudo piorou. Sei que você tentou ser humano antes de ser um psiquiatra, mas você era muito ocupado e eu era muito calado. Tentei resgatar você, penetrar em seu mundo, mas acho que estávamos em mundos diferentes. Não há justificativa para mim, Lucas. A verdade é que não poucos intelectuais. São ótimos para cuidar dos outros, mas cegos para cuidar de quem amam. Meus olhos viam o visível, mas não o essencial. Eu também era fechado, distante, disse Lucas tentando aliviar seu pai. Ser transparente é vital para começarmos uma nova história. Não quero mais dissimular, papai, e você tem de saber que nunca aceitei a morte da mamãe. Todos os dias eu você nunca me disse isso, embora eu tenha percebido. Ocultei muitas coisas de você. Sentia-me culpado por não ter dialogado com ela, nem ter lhe dado mais alegria em seus últimos meses. Não fui um bom filho. Não diga isso, Lucas. Sua mãe sempre dizia que tinha orgulho de você. Sério? Seríssimo. Dois meses antes de falecer, ela me disse que era a feliz do mundo. Lucas sorriu como havia muito não fazia. Alegre comentou. Sabia que os seus livros são lidos aqui na clínica? As pessoas admiram você, papai. Verdade? Indagou Marco Polo. Também tenho lido seus livros. Puxa, meu filho, você sempre foi tão resistente. Estou muito feliz. Sou privilegiado por ser seu pai. Obrigado por existir. muitos filhos são exploradores dos seus pais, pequenos reis que querem que o mundo gravite em sua órbita. Eu era um deles. Desculpe-me, eu também tenho orgulho de ser seu filho. Obrigado por existir. Quero lhe falar da minha história, transferir o capital das minhas experiências, falar das minhas perdas, dos meus fracassos, das minhas aventuras, dos meus sonhos. Quero falar das minhas lágrimas. Mas você chora? Estou chorando agora. Fez silêncio. Sempre fui um homem de chorar poucas lágrimas úmidas, mas já chorei muitas lágrimas secas. Finalmente, pai e filho, por serem completamente transparentes e estarem saturados de afeto um pelo outro, estavam começando um novo capítulo em sua história. Mas as primaveras pareciam ser curtas. Lucas disse, o vovô veio me visitar. Marco Polo ficou preocupadíssimo. E o que vocês conversaram? Ele estava eufórico, disse que seria o homem mais rico do mundo, comentou sobre uma droga da alegria, que foi testada com muito sucesso, contou que traria algumas pílulas para eu experimentar. Não tome, não tome. Primeiro, essa droga tem que ser aprovada pelo Departamento de Fiscalização do Governo, a FDA. Mas ele falou que já foi aprovada. Ele está mentindo, filho. Felicidade não pode ser comprada ou conseguida por meio de drogas. Em breve vou lhe ensinar ferramentas poderosas para ter uma alegria sustentável. Os códigos da felicidade. E saiba que ser feliz é alternar invernos com primaveras. Nos invernos cultivamos a sabedoria, nas primaveras as flores, disse Marco Polo metaforicamente. Códigos da felicidade. Não sabia que havia códigos para desenvolver a felicidade. Felicidade é um treinamento, não um dom de uma casta. Se as condições mínimas de habitação, acesso à educação, mobilidade social e sobrevivência forem atendidas, podemos educar nossa emoção para sermos felizes, relaxados, criativos. São códigos incríveis. Poxa, fiquei animado, expressou Lucas e acrescentou. E obrigado pelo presente que me enviou hoje. Presente? Sim, você não me enviou um relógio Rolex? Eu nem uso essas coisas de marca. Estranho, havia uma mensagem que parecia sua letra. O que dizia? O tempo de seu pai em Israel está acabando. Aguarde, interpretei que você estava vindo para cá. Será que foi seu avô ou então Marco Polo sentiu o sangue gelar? Pensou que poderia ser coisa de seus inimigos? Não fique com esse relógio, filho. Como não? É um presente caro? Filho, entregue-o para a direção da clínica. Mas pai, filho, pode ser uma armadilha. Armadilha? Marco Polo então foi mais claro. Estou sendo ameaçado. Algumas vezes tenho corrido risco de vida? É isso? Indagou Lucas ansioso. Sim, confirmou o pai. Mas quem o ameaça? E por que? Não sei direito. Policiais da inteligência de Israel estão tentando descobrir. Venha embora então, pai. Em uma ou duas semanas estarei aí. Quando você sair da clínica, é o tempo suficiente para terminar minha análise. É muito importante. Muitos aqui na clínica acompanham seus debates. Estão eufóricos. Você é o herói deles. Você nunca me contou isso. Como disse, não lhe contei muitas coisas. Nunca assisti a esses debates, mas vou começar a acompanhar seus vídeos. Eu amo você, meu filho. Também amo você, papai, disse o filho. Era raro Lucas fazer uma declaração como essa para seu pai. E acrescentou, cuide-se e venha logo para os Estados Unidos. Lembre-se do relógio. Pensando melhor, peça a alguém da clínica que envie para a polícia local para uma avaliação, recomendou Marco Bolo. Farei isso agora. As plantas precisam de nutrientes para crescer. As relações sociais precisam de transparência e afeto para se desenvolver. A mais longa tempestade noturna entre Marco Bolo e Lucas pronunciava o mais belo amanhecer. Tudo seria maravilhoso se estranhas forças não estivessem por trás do cenário. Um pai suportaria a possibilidade de fechar seus olhos para a vida, mas não admitiria que seu filho corresse o mesmo risco. Capítulo 21 O Deus de Israel é cruel ou pacificador? Marco Bolo começou seu dia animadíssimo. A conversa com o filho foi um bálsamo para as feridas de sua mente. Foi tomar café relaxado e sorridente. Enquanto comia, o pensador da psicologia observava Sofia bebendo prazerosamente seu café. Ela era fascinante. Estava se tornando a mulher dos seus sonhos. Percebendo que era observada, Sofia ergueu os olhos e lhe disse Estou vendo que o sétimo código da felicidade tocou as raízes da sua emoção? De fato, tocou muitíssimo. Ele dá musculatura à viabilidade da espécie humana. Como assim? O sétimo código é a necessidade de sermos pacificadores, uma ferramenta de alto poder para a prevenção de transtornos emocionais e para a construção de relações saudáveis. Poderia adiantar algumas pepitas, meu garimpeiro de ouro? Disse ela brincando. Ser pacificador é o mais sofisticado, o mais vital e o mais prático dos códigos para apaziguarmos as turbulentas águas da emoção, para sermos saudáveis e felizes e contribuirmos para os outros serem felizes e mentalmente livres. Interessante! Se os praticantes do sexto código são premiados com a capacidade de ver o invisível, de enxergar a assinatura do autor da existência, os praticantes do sétimo recebem o prêmio dos prêmios, afirmou Marco Polo antes de fazer uma pausa para beber seu suco de laranja. Sofia não se aguentou, indagou curiosa. Qual é o prêmio dos prêmios? Ser chamado de filho do arquiteto da vida, felizes os pacificadores porque serão chamados de filhos de Deus. Surpreendente, não? Para a ciência, sim. Para a análise psicológica e psiquiátrica que você está fazendo também, mas para o homem mais inteligente que pisou nesta terra, não, afirmou Sofia fascinada. Embora falar de Deus entre na esfera da fé, uma seara que não é a minha, é significativo que o verbo usado seja chamar. Serão chamados filhos de Deus e não se tornar. Tem razão. Qualquer psicótico, sociopata, religioso radical pode falar que se tornou filho de Deus, mas ser chamado indica a ação de alguém de fora, não dele mesmo. Talvez o próprio autor da vida chame os pacificadores de seus filhos e se os pacificadores são chamados de filhos de Deus, isso indica que Deus se posiciona como o pacificador dos pacificadores. Não posso dizer nada sobre Deus. Você é cristã, está mais apta do que eu para tecer esses comentários. O que posso dizer é que alguns ateus consideram o Deus do Antigo Testamento beligerante, guerreiro, exclusivista, Inclusive eu, Marco Polo, exclamou Michael para a surpresa do casal. O amigo neurocientista de Marco Polo que participava do debate estava de pé perto da mesa atento à conversa de ambos. Michael, você aqui? Sente-se! Convidou o psiquiatra. Meu carro quebrou. Resolvi vir ao hotel e tomar café da manhã com vocês para partirmos juntos para o nosso próximo encontro, justificou. E acrescentou, com nossos debates, estou aprendendo a admirar esse Jesus, sua afetividade, seu desprendimento e sua inteligência, mas tenho sérios problemas em relação ao Deus das antigas escrituras. Eu o considero não apenas exclusivista, mas também vingativo e cruel. Isso é preconceito, Michael, disse Sofia em tom mais seguro. Sofia, esse é o meu pensamento. Tolo ou não, ousado ou não, estou sendo transparente. Não é esse o sexto código? Disse Michael abertamente. Desculpe-me, falou Sofia, e acrescentou, mas está aberto para pensar em outras possibilidades? Se seus argumentos forem inteligentes, sim. Não sou eu quem defende Deus como pacificador. É o próprio Jesus em seu sétimo código? Ele o considera o grande promotor da solução pacífica de conflitos, comentou ela olhando para Marco Polo. Mas ele ficou em silêncio. Observava até onde esses dois cientistas iriam. Ela pensadora da psiquiatria, ele pensador da biologia. Mas como? E quanto às guerras em que os judeus se envolveram? Mas quem disse que Deus se alegrava com essas guerras? Quem disse que ele não chorava as lágrimas dos feridos e sentia a dor dos abatidos, seja de Israel ou dos outros povos? Questionou Sofia. Ele refletiu sobre esse tema e, segundos depois, contra-atacou. Quantos povos foram excluídos? Quantas pessoas que pensavam diferente foram abatidas? Lembra-se do evento do profeta Samuel? Crianças foram assassinadas. Diante disso, pode ser Deus um pacificador? Indagou o neurocientista. Sua mãe era judia, portanto, Michael era considerado judeu, mas havia se tornado ateu. Marco Polo continuava em silêncio. Observava Sofia tecer seus argumentos, pois ele também tinha as mesmas dúvidas de Michael. Ela foi admirável. Marco Polo produziu conhecimento sobre esse tema. Como estou, onde estou e o que sou, são variáveis que abrem e fecham as janelas da memória num determinado momento existencial, acrescentando cores e sabores à reconstrução do passado. Interpretar o passado é contaminá-lo. Portanto, atribuir episódios violentos das antigas escrituras ao Deus de Israel pode ser um erro atroz de raciocínio. Pense no segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Como chamar Deus de violento se ele proclamou a mais notável ferramenta para os povos, as sociedades e as famílias conviverem pacificamente e resolverem também pacificamente seus conflitos? Marco Polo sorriu. Sofia era uma psiquiatra surpreendente. Michael ficou quase sem voz, mas teve de reconhecer. De fato, quem ama o próximo como a si mesmo é muito mais tolerante, paciente e generoso com os outros. Reconheço que é uma ferramenta poderosa de inclusão social. Você me perturbou. Preciso pensar, disse Michael, porém depois questionou. Mas quem praticou essa ferramenta? Os cristãos? Muitos deles cometeram atrocidades. Muitos falsos cristãos nunca foram pacificadores, argumentou ela. E citou fatos históricos. Nas cruzadas mataram muçulmanos, na inquisição queimaram supostos hereges. O nazismo nasceu num país cristão, embora Hitler tivesse asco de Jesus por este ser judeu. Os líderes nazistas eliminaram milhares de crianças e adultos alemães com transtornos mentais e, além disso, destruíram eslavos, homossexuais, marxistas e milhões de judeus nos campos de concentração. Marco Polo entrou em cena. Devido à falta de treinamento do eu como autor da própria história, muitos líderes cristãos construíram um Jesus inexistente em seu imaginário, muitíssimo diferente do mestre dos mestres da pacificação. Depois de uma pausa para reflexão, eles se levantaram para realizar mais um fascinante debate que iria nutrir suas mentes com os mais notáveis códigos. Enquanto caminhavam, Marco Polo recebeu uma ligação. Era o doutor Abraham Lehmann, o austero reitor da universidade onde ele era chefe do departamento de psiquiatria. Eram amigos, mas o doutor Abraham não tinha autocontrole nos focos de tensão. Falava de forma crua o que pensava doesse a quem doesse. O reitor foi direto ao assunto. Marco Polo é o doutor Abraham. Não vou perguntar como você está, pois deve estar ótimo, de férias, na mordomia. Está ciente de que está há mais de um mês em Israel? Abandonou nossa universidade? Como está, doutor Abraham? Poderia estar melhor se professores como você não me tirassem do ponto de equilíbrio. Tensei que reitores não se abalassem com mestres, só com alunos. Brincou Marco Polo. prefiro tratar com cinco mil alunos a fazê-lo com cinco professores. Ok, deixe-me pacificar seu ânimo. Tem contemplado o belo? Tem feito das pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos? Pacificar-me? Contemplar o belo? Não tenho tempo para isso. Você está me estressando, Marco Polo. Esqueceu-se da reunião anual dos cientistas da universidade? Será em menos de duas semanas. Não pretendo participar este ano. Como não? Você precisa apresentar suas pesquisas psiquiátricas? Meu dever acadêmico é pesquisar e publicar em revistas científicas, não fazer reuniões sociais. Estou cansado dessa fogueira das vaidades. Nós, cientistas e professores, precisamos nos abraçar mais e competir menos apoiar mais e sabotar menos uns aos outros. Você está mudado, Marco Polo, disse o reitor, abalado. Precisamos diminuir nossa vaidade, mas essa reunião é vital, terá cobertura da imprensa. Você é uma das estrelas de nossa universidade. Estrela? Eu? Sou apenas um carregador de pedras, consciente de algumas das minhas loucuras. consciente de suas loucuras. Que palavras são essas? Está vendo? Você está mudado. Estou preocupado, reafirmou o reitor. O que tem ocupado tanto seu tempo em Israel? Tem investigado depressão, síndrome do pânico, ansiedade, transtornos sociais, corrupção política? Marco Polo ficou em silêncio por um tempo. Depois respondeu, estou estudando a mente, as ideias e as ferramentas socioemocionais de um personagem histórico. Mas que personagem histórico é esse que você não poderia investigar aqui na Califórnia? Sócrates, Platão, Descartes, Kant, Hegel, Marx, Sartre, Shakespeare? Uma mente surpreendente que supera a dos pensadores clássicos. sempre polêmico, Marco Polo, sempre polêmico, repetiu o reitor duas vezes. Depois afirmou, eu sei o que você está pesquisando, a mente de Jesus. Então, por que perguntou? Porque queria ouvir essa insanidade da sua boca. Pois bem, estou cometendo essa insanidade. É a insanidade mais lúcida que já cometi. ironizou o pensador da psiquiatria. Você me deixa em estado de pânico. Como pode um dos cientistas mais brilhantes que já conheci e um dos ateus mais ferrenhos de que se tem notícia entrar nesse campo minado? Disse o doutor Abraham, que, ao contrário de Marco Polo, era religioso, um judeu praticante. Em seguida, indagou. Estudar a mente de Jesus, ciência e religião são água e óleo, não se misturam. O que aconteceu com você? E quem disse que estou pesquisando religião? Estou pesquisando esse personagem sob os ângulos das ciências humanas. Você não acha que está sendo um intelectual irresponsável? Perguntou o reitor irritado. Marco Polo respirou, esvaziando-se de si mesmo. Precisava ser, de fato, um grande pacificador para não perder o autocontrole. Foi calmo, mas não submisso. Irresponsável? Eu? Irresponsáveis foram as universidades por não terem investigado se Jesus foi ou não uma mente brilhante, se suas ferramentas de gestão da emoção podem ou não proteger a mente humana contra estímulos estressantes e se ele formou zumbis intelectuais ou pensadores críticos que transformaram a humanidade. O reitor engoliu em seco. Nunca imaginou que Marco Polo trouxesse questionamentos tão sérios e atuais. O psiquiatra terminou dizendo Com minha história e meu currículo, você acha que estou sendo irresponsável? O reitor ficou impactado com o autocontrole de Marco Polo. Outrora subiria também o tom de voz. Bom, não sei que diagnóstico lhe dar. Intrépido? Ousado? Correndo o risco de comprometer a sua carreira e de perder a maior moeda do capitalismo? O tempo? Gostaria apenas que você usasse a moeda mais importante do Estado democrático de direito. Qual? O respeito na democracia não é necessário concordar com os diferentes, mas respeitá-los. Esse pensamento penetrou como um raio nos porões do psiquismo do reitor. Marco Polo levava o nome de sua universidade para os mais de 60 países onde seus livros eram publicados. Desculpe-me, eu o respeito, disse o reitor, mas você não é pago para realizar suas aventuras. Tive o cuidado de abrir mão do meu salário da universidade durante este mês. Ah, desculpe-me, não sabia, isso demonstra sua ética, mas há tantas coisas mais importantes para fazer em Jerusalém. Por que esse preconceito? Jesus é o judeu mais famoso, o ator mais aplaudido do teatro da humanidade e, paradoxalmente, o menos estudado. A criança mais comemorada do mundo é a menos conhecida? Nunca um personagem tão fundamental foi tão desprezado. As religiões cristãs, inclusive nos Estados Unidos, por não estudarem sua mente, diminuem sua intelectualidade, enquanto as ciências, por não investigarem seu intelecto e suas ferramentas, lhe dão as costas. cometemos um erro histórico seríssimo. Espere, não vai me dizer que você vai querer falar sobre esse tema em nossa reunião anual. Não sei se irei, mas se for, falarei sobre seus códigos da felicidade. Não, 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 é melhor que fique aí, então. Os cientistas vão comer você vivo. É realmente muito estranho que os Estados Unidos, um país que se desenvolveu sob a ética cristã, tenha asco em falar dele, até no cinema. Quando se fala, sempre é sob a ótica religiosa. Se pesquisasse a mente de qualquer sujeito, mesmo um psicopata, ninguém acharia estranho. Mas pesquisar a mente desse homem que queria reescrever a história da humanidade é proibido, um tabu irracional, um escândalo acadêmico. Sinceramente, nossos preconceitos nos tornam meninos em nossa emoção. Sabia que precisamos desenvolver ferramentas de proteção psíquica? Sabia que a humanidade está adoecendo emocionalmente de forma coletiva? Era difícil se contrapor às ideias de Marco Polo. Ele instigava mentes incautas. Depois desses questionamentos, o doutor Abraham arrefeceu sua rigidez. Eu sei, eu sei. A Organização Mundial da Saúde estima que os transtornos mentais gerem uma perda econômica de mais de um trilhão de dólares anualmente em todo o mundo. Uma cifra absurda. Daria para exterminar a fome de toda a humanidade algumas vezes. As sociedades modernas se tornaram uma fonte de estresse altíssimo. Mas o que fazer? Você tem a solução? Vale a pena estudar as mentes que propuseram ferramentas preventivas. O mestre dos mestres da emoção é uma delas. Nunca vi alguém tão ousado, arguto, perspicaz, genial. Mas veja o padrão da saúde mental dos cristãos católicos e protestantes. Eles se vitimizam como qualquer mortal com mazelas emocionais. Tem razão, doutor Abraham. Eles também desconhecem as ferramentas emocionais do personagem que amam e admiram. Capítulo 22 Sétimo Código da Felicidade Felizes os pacificadores porque serão chamados de filhos do autor da existência. Depois desse episódio, Marco Polo foi para o evento no alto da montanha. Era um dia muito emocionante. O código da felicidade sobre o qual discorreria naquela manhã era mais do que uma ferramenta de gestão da emoção. Era como um aparelho de tomografia que revelava as feridas, os cânceres, os traumas da humanidade. Um pacificador é um ser humano que enxerga além dos próprios olhos. Ele vê o essencial, enxerga as dores cálidas dos seus íntimos, os fantasmas que assombram seus filhos, o lixo mental que entulha o cérebro de seu parceiro ou parceira. Quem enxerga o essencial consegue pacificar a mente das pessoas que o cercam. Felizes são os pacificadores. Tão logo Marco Polo fez essa exposição, mais uma vez, o autor da existência, que se esconde atrás da cortina do tempo e do espaço, foi questionado pelos debatedores. Sou filho de judeus que conseguiram sobreviver aos campos de concentração. Se Deus existe, ele não é pacificador. Por que não evitou a morte dos judeus em Auschwitz? Disse um deles. Por que permite os ataques terroristas? Perguntou um jovem francês. E os acidentes? E os desastres naturais. Por que Deus não os previne? Indagou outro. Onde está Deus que não interrompe a crueldade dos ditadores? Deus é uma utopia da mente humana. Expressou um ateu. O doutor Thomas, teólogo e intelectual de Harvard, não gostou da maneira como esses debatedores colocaram seus questionamentos. Rapidamente comentou. Seus argumentos são radicais, não contemplam outras possibilidades. O doutor Alberto, teólogo e intelectual do Vaticano, seguiu a linha do doutor Thomas. O ateísmo radical é tão perigoso quanto as crenças fundamentalistas. Eu discordo, não sou radical, expressou Sarantos, um sociólogo grego. O clima ficou tenso no alto da montanha, mas Marco Polo estava animado com aquele caldeirão de ideias. Ele sempre fizera tantos ou mais questionamentos do que os grandes ateus da história, como Diderot, que queria que o último religioso fosse asfixiado com as próprias vísceras, ou Freud, que dizia que a busca por Deus era a busca de um pai protetor. Por isso, disse, Caros doutor Alberto e doutor Thomas, deixe-os questionarem livremente. Quem reage sem pensar fere. Quem pensa antes de reagir tem chance de encontrar suas respostas. Depois, acrescentou, o iluminista Voltaire colocou duas teses sobre esses questionamentos. Ou Deus não existe, portanto, é uma miragem da mente humana, ou Deus existe, mas abandonou o projeto humanidade porque os seres humanos são violentos, instintivos, individualistas e egocêntricos. Todos ficaram em silêncio absoluto. Não se ouvia uma mosca, seja no alto da montanha, seja dentro das salas de casa, de aula, nos escritórios, enfim, onde milhões de pessoas acompanhavam o debate ao vivo pela internet. A discussão havia atingido temperaturas inimagináveis. Marco Polo, revelando sabedoria, comentou, Porém, há uma terceira tese que Jesus defendeu solenemente e fez silêncio. Que tese é essa? Não estou entendendo, indagou Sarandos. O líder dos líderes defendeu uma terceira via que deixaria Voltaire em estado de choque. Deus existe, mas não pode intervir na humanidade como todos queríamos que interviesse, pois dotou o ser humano de capacidade de escolha para tomar suas decisões e se tornar autor da própria história e senhor do próprio destino. Se ele intervier, torna o ser humano um servo, um escravo, controlado por sua vontade. Nesse caso, teria bajuladores, não amigos, serviçais, não filhos que o amariam, pois o amor só nasce no terreno da liberdade plena. Pais que superprotegem os filhos, além de lhes asfixiar a liberdade, nunca saberão se eles os amam de verdade ou se estão próximos deles por interesse. Vocês cometem esse erro? Eu controlo demais os meus filhos, confessou Helena, uma das mulheres do clube dos bilionários. Ela havia ficado tão impactada com a conferência de Marco Polo que resolveu participar dos debates. Sinceramente, sinto-me dividida. Se não lhes dou o que querem, eles gritam, pressionam, julgam-me ingrata. Eles são viciados no que tenho, não no que sou. Interessante, disse Sofia. Resolvi uma das minhas grandes dúvidas. Deus não está alienado das dores dos seres humanos. Ele sofre as dores dos pais que perderam seus filhos e vive as lágrimas dos filhos que perderam os pais. Todavia, se Deus interviesse a cada momento que desejássemos, se a um simples pedido ou oração ele solucionasse nossas mazelas, seríamos viciados no que ele tem, não no que ele é. Nesse caso, Deus cairia numa armadilha. Os homens seriam deuses, enquanto Deus seria um servo dos homens, expressou iluminado e abalado o ateu Sarantos. Não o amariam, pelo contrário, o usariam, e isso já tem acontecido, afirmou o doutor Thomas. Marco Polo completou o seu raciocínio. No sermão da montanha, Jesus parecia gritar que a humanidade está se autodestruindo, que seu livre arbítrio está fragmentado, doente e asfixiado. Ele proclamou seus códigos para corrigir rotas, para turbinar seu livre arbítrio, sua livre escolha e sua consciência crítica. O eu precisa praticar o esvaziamento de si mesmo, precisa chorar pela dor dos outros, ser paciente, justo, compassivo, transparente. Comentou ainda que o mestre dos mestres instiga os seres humanos a serem pacificadores, pois estes são os que mais lutam para aliviar a dor humana e solucionar os conflitos. Se essas ferramentas fossem praticadas em todas as religiões e escolas do mundo, nossas prisões virariam museus e nossos policiais teriam tempo de fazer poesias, pois haveria pouquíssima violência. pouquíssimos criminosos, comentou Sofia emocionada. Michael suspirou e em seguida argumentou. Poxa, não havia pensado que o Sermão da Montanha era uma correção de rotas da humanidade? Diante Diante de todo esse caldeirão de ideias, Marco Polo concluiu Sem corrigir essas rotas, os seres humanos, independentemente de serem judeus, cristãos, muçulmanos, bramanistas, budistas ou ateus, poderão ser controlados por três necessidades neuróticas, a de poder, a de estar sempre certo e a de ser o centro das atenções sociais. As pessoas começaram a ser iluminadas. Estou abaladíssimo com esse debate academicamente aberto e socialmente ecumênico. Parece os debates de Sócrates com seus alunos na Grécia Antiga, comentou Sarantos. E, depois dessas primeiras discussões, o pensador das ciências humanas tratou de alguns assuntos mais práticos. A oração do Pai Nosso foi proferida no Sermão da Montanha. Pensem nela pela perspectiva do que estamos debatendo. Impressionante, ela é um tratado de pacificação em destaque quando orienta Perdoai-nos assim como temos perdoado quem tem nos ofendido, comentou o Dr. Thomas. Você pode conviver com milhares de animais, mas se conviver com um ser humano, cedo ou tarde haverá frustrações. Não há almas gêmeas, a não ser que duas pessoas estejam mortas uma ao lado da outra. Você será frustrado e também frustrará. O perdão é o oxigênio das relações sociais saudáveis. Sem ele, pais e filhos não respiram, casais não se amam. todavia, o perdão proposto por Jesus é o perdão inteligente, não o religioso. Não estou entendendo, afirmou o Dr. Thomas. Quando sofria no madeiro, ele disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Não vou discutir o sacrifício dele na cruz, mas seu perdão psicológico. foi a primeira vez na história que uma pessoa torturada perdoou seus torturadores no ato da tortura. Incrível, expressou o Dr. Kriegen, um psiquiatra alemão. Jesus sabia que por trás de uma pessoa que fere havia uma pessoa ferida. É surpreendente? Jesus desculpou homens indesculpáveis. Comentou Helena, a bilionária, fascinada. Que homem é esse que, até enquanto morria, pacificava o ser humano? Os comportamentos de Jesus não têm precedente histórico, admitiu Michael, o neurocientista ateu. Freud baniu da família psicanalítica quem contrariou suas ideias, mas o homem mais inteligente da história abraçou seus torturadores, os convidou para o banquete da generosidade. Também estava presente o Dr. Frank Stuball, um respeitado neurologista da Faculdade de Medicina onde Marco Polo era chefe do Departamento de Psiquiatria. Marco Polo era um especialista em colecionar amigos, mas tinha seus desafetos. No entanto, quando seus opositores se davam o direito de conhecê-lo melhor, quebravam as barreiras e eram influenciados por ele. O Dr. Frank Stuball era um desses desafetos. Conheço muitos intelectuais que foram infectados pelo poder. O poder os apequenou, os asfixiou, levou-os a negar sua origem. Como romper esse ritual que cega mentes brilhantes? Indagou o neurologista. Marco Polo gostou de vê-lo humildemente na plateia. Olá, Frank. Para domesticar os fantasmas que nos assombram, não basta ter intenções de mudança. A intencionalidade não muda a personalidade. Como assim? A intenção de mudança aciona o biógrafo do metabolismo cerebral, o fenômeno RAM, registro automático da memória, a arquivar solitariamente uma janela light ou saudável. Mas, ela é uma agulha no palheiro da memória, portanto, não é encontrada nos focos de tensão. Para mudar características doentias da personalidade, não basta uma janela solitária, tem de haver uma plataforma de janelas. Sofia completou com fineza intelectual. Assim como para formar um bairro sustentável numa cidade, precisamos de milhares de casas, apartamentos, farmácias e supermercados, do mesmo modo, para formar uma nova característica na cidade personalidade, precisamos de milhares de janelas ou arquivos light, o que é um processo complexo. Muitos criam erroneamente que a personalidade era imutável e que também o caráter, como pilar da capacidade de se ver, de ser e reagir, não mudasse. Para Marco Polo, bem como para Sofia, essa era uma tese falsa. Lembrava, por exemplo, que o mal de Alzheimer podia devastar áreas importantes da personalidade, modificando drasticamente o caráter. É difícil, mas não impossível, formar plataformas ou novos bairros no cérebro. Uma das técnicas que ajudam essa formação é a mesa redonda do eu. Em tese, uma pessoa radical pode se tornar flexível, uma egocêntrica pode se converter numa generosa e um ser humano impulsivo pode conquistar a paciência e a calma. Mas não há milagres. Marco Polo já havia dito que não é possível apagar os traumas psíquicos, apenas reeditá-los. E havia comentado também uma técnica poderosa para a reedição dos traumas, a técnica do DCD, duvidar, criticar, e determinar. Essa técnica deveria ser aplicada diariamente para reeditar as janelas killer que estavam abertas e que patrocinavam as crises de ansiedade, as fobias, os brancos nas provas, os ataques de ciúmes, a inveja, o desejo de vingança. Agora, ele falaria de outra técnica poderosa não para reeditar as janelas, mas para construir janelas light paralelas ao redor do núcleo traumático, a técnica da mesa redonda do eu. Todos ficaram curiosos sobre essa técnica. Marco Polo, como pensador não apenas da psiquiatria, mas também da psicologia e da psicopedagogia, sempre trazia fenômenos desconhecidos para os participantes. Mesa redonda do eu? Como assim? Perguntou a doutora Lucy, esposa do doutor Frank Stuball, que era psicóloga cognitiva. Muito se fala de mindfulness ou atenção plena na atualidade, mas as pessoas continuam agitadas, ansiosas, com baixo limiar para frustrações. A mesa redonda do eu é mais do que uma excelente técnica para realizar o mindfulness, o relaxamento concreto. É também uma técnica revolucionária para produzir higiene mental e formar novas plataformas de janelas ou arquivos light. Através da técnica da mesa redonda do eu, disse Sofia que já a utilizava, seja para fazer sua higiene mental diária, seja no tratamento de seus pacientes, o eu deixa de ser espectador passivo e passa a debater inteligentemente com seus fantasmas mentais. Diante disso, Marco Polo questionou. Alguém conseguiria conviver com uma pessoa que não toma banho há uma semana ou um mês? Claro que não, disseram as mulheres em peso, pois amavam os perfumes e detestavam odores fétidos. Pois bem, muitos que ouvem este debate nunca fizeram uma higiene mental ou emocional, exalam péssimos odores psíquicos que perfume nenhum pode neutralizar. Houve um burburinho na plateia, Marco Polo explicou para um público atônito. Quando vocês veem pessoas impulsivas, irritadiças, inflexíveis, pessimistas, conformistas, excessivamente críticas, estão apenas sentindo o odor de quem não toma banhos emocionais nem escova seus dentes mentais. Mas então é por isso que há uma explosão de doenças psicossomáticas e emocionais no mundo? Concluiu perplexa a psicóloga cognitiva doutora Lucy. É por isso também que na era digital está havendo uma epidemia de falta de sentido existencial e de prazer de viver. Não sabemos fazer higiene em nossa psique, completou o doutor Frank Stuball, seu marido estarrecido. Sem fazer a higiene mental e emocional, o biógrafo inconsciente, o fenômeno Han, registra emoções e pensamentos doentios, formando as janelas killer ou traumáticas em abundância. Toda casa produz lixo, as mansões mais ainda e os países riquíssimos como os Estados Unidos muito mais. Do mesmo modo, toda mente é uma casa que produz lixo como irritabilidade, autopunição, sofrimento por antecipação. Sem reciclá-lo, ela formará janelas killer. Eis que apareceu Oscar. Ele tinha esquizofrenia, mas, quando equilibrado, era de uma inteligência surpreendente. Ele comentou. Estou enrolado, gente. Minha mente tem mais montanhas de lixo que as cidades mais poluídas do mundo. Todos riram do seu bom humor. Todos os dias, eu rumino perdas e mágoas, falou Mary, uma mulher de 30 anos de Toronto, professora do ensino infantil. Como faço a mesa redonda do eu? Todos os dias, o eu tem de reciclar, criticar, impugnar, confrontar cada emoção conflitante e pensamento perturbador, explicou Marco Polo e indagou. Mas, qual diagnóstico imaginam quando veem alguém falando sozinho? Eis um louco, afirmou Norton, um deputado finlandês. Esse é o nosso preconceito, disse Marco Polo. Os pacientes psicóticos falam com eles mesmos para abrandar seus delírios, não apenas por causa deles, ao passo que os normais se calam sobre as próprias mazelas. Sabem fazer uma faxina no escritório e na sua cozinha, mas não na própria mente. Isso não é uma verdadeira loucura? Loucura total, falou Oscar. Eu sempre desconfiei que os normais são mais loucos do que eu, doutor. Mais risadas. As pessoas ficaram cientes de suas insanidades. Sofia comentou com elegância. A mesa redonda do eu é uma técnica que está ligada à complexa fronteira da construção de pensamentos. Ela refina a consciência crítica e ajuda a prevenir transtornos emocionais. Portanto, deveria ser aplicada por qualquer ser humano desde a infância, mas ela também complementa o tratamento de psiquiatras e psicólogos independentemente da corrente psicoterapêutica que seguem, se psicanalítica ou comportamental. Marco Polo complementou. Todos deveríamos treinar os alunos, bem como nossos pacientes, para aplicar essa técnica, pois é lá fora que os fantasmas dos ataques de pânico, das obsessões, do humor depressivo, das crises ansiosas e da compulsão pelas drogas aparecem. Interessantíssimo. Desse modo, nossos pacientes não serão espectadores passivos de sua doença. Mas não aprendemos isso nas faculdades de psicologia. Como aplicar essa técnica? Indagou novamente a psicóloga Lucy. No silêncio da mente, durante alguns minutos diários, o eu deveria debater e questionar fortemente tudo o que controla. Por exemplo, se alguém é tímido, o eu deve questionar por que sou inseguro, quando minha timidez começou e quais suas causas, por que não sou livre, qual o problema se eu falhar. Exijo não ser escravo de mim a imagem social, do que os outros pensam de mim. Determino ousar. Nada é tão relaxante quanto a mesa redonda inteligente, quando o eu debate com os vampiros que o sangram, os complexos doentios, as falsas crenças, a baixa autoestima, o sentimento de culpa, as ideias fixas, a hipersensibilidade. A técnica da mesa redonda do eu reurbaniza a memória, cria novas plataformas de janelas light, faz a higiene psíquica, pacifica a mente. Ela reurbaniza os solos da personalidade, em especial, se for feita por um ou dois anos seguidos, revelou Sofia. Mas enfatizou. Reitero, embora seja preventiva, essa técnica não substitui o tratamento, mas o complementa. Marco Polo comentou que, infelizmente, o ser humano é educado para ser passivo, conformista, marionete das intempéries, do bullying, do assédio moral, das traições, dos traumas. A educação mundial, de fato, tem que mudar, passando da era da informação para a era do eu como gestor da mente humana. Essa mudança é tão vital quanto descobrir e defender a ideia de que a Terra é redonda e gira em torno do sol. Dirigir o nosso próprio script. Interessante. De fato, somos meninos completamente despreparados para dirigir nossa aeronave mental. É tão fácil ferir quem mais deveríamos proteger. Comentou o doutor Alberto. Desconhecia essa técnica de gestão da emoção, mas sei que muitos intelectuais exalam um odor insuportável nas universidades. Nunca fizeram higiene mental e emocional. Confessou emocionado o neurocirurgião doutor Lehmann. Eu era o pior deles. Ótimo para cobrar, apontar falhas, elevar o tom de voz, mas tardio para elogiar. Meu Deus, como eu sou insuportável. Muitos sorriram, mas, no fundo, tinham vontade de chorar. Entenderam que, antes de pacificar a mente de seus filhos, cônjuges, alunos e colaboradores, precisavam pacificar a própria mente todos os dias com a técnica da mesa redonda do eu. Na mente de cada ser humano, havia mais vampiros emocionais que sangravam a alegria e a saúde emocional, como sofrer pelo futuro, do que nos filmes de Hollywood. Eles elevavam o gasto de energia emocional inútil, índice GEI, às alturas, o que levava as pessoas a acordarem fatigadas, com dores de cabeça, musculares, déficit de memória. Porém, ficou claro que quem não faz higiene mental e emocional é um carrasco do próprio cérebro. Capítulo 23 Continuação do Sétimo Código da Felicidade O Espermatozoide Vencedor Pacificando Mentes Ansiosas e Depressivas A humanidade estava agonizando. As estatísticas demonstravam que, ao longo da vida, 20% da população mundial desenvolveria uma depressão, o último estágio da dor humana. Eram cerca de 1,4 bilhão de pessoas. Preocupado com a desertificação do território da emoção, Marco Polo, no dia seguinte, quando continuou a debater o Sétimo Código, indagou aos presentes. Vocês são pacificadores ou estressores daqueles a quem amam? Muitos eram estressores. Pais, em vez de acalmar seus filhos, os irritavam e pressionavam. Professores, em vez de estimularem o apetite intelectual dos alunos, os agitavam com seus gritos, seu excesso de matérias e provas desinteligentes. Casais, em vez de serem tranquilizantes um para o outro, eram uma fonte de ansiedade. Se atritavam por coisas tolas. Todos sorriram, pois se encaixavam nessas categorias. Precisamos ser pacificadores, senão será impossível construir relações saudáveis e harmônicas. Faremos guerras em lugares em que deveríamos distribuir flores. Apontou Sofia em concordância com Marco Polo. O pensador da psiquiatria classificou os pacificadores em três tipos. Os que pacificam os próprios fantasmas mentais, os que pacificam os fantasmas mentais dos outros e os que pacificam os conflitos sociais. Muitos são ótimos para a sociedade, mas péssimos para cuidarem de si mesmos. São excelentes para os estranhos, mas implacáveis com eles mesmos, exigindo em demasia de si, colocando-se na periferia da própria agenda. Precisam das duas técnicas que comentei, a mesa redonda do eu e a DCD para proteger a mente. E conclamou todos os seus ouvintes a se converterem em embaixadores dessas técnicas, que saíssem das raias do egocentrismo e vivessem os códigos da felicidade que estava expondo. Além disso, que ensinassem as ferramentas para as pessoas terem autocontrole em suas empresas, famílias, escolas. Depois, acrescentou. Devemos procurar estancar a fome física, mas também a desnutrição emocional da sociedade. Ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros, mas não de mudá-los. Porém, algumas das técnicas aqui propostas podem treinar o eu de quem amamos para que eles mesmos se reciclem, dirigindo os próprios scripts. De repente, ocorreu uma intervenção saturada de emoção. Eu nunca aprendi a pacificar os fantasmas de meus filhos, disse Pablo, um engenheiro eletrônico peruano que participava pela primeira vez dos debates. Confessou que seu filho adolescente havia tentado desistir da vida. Era mais um pai entre os participantes presenciais que vivia o drama do suicídio. Meu filho foi seduzido pelos desafios do jogo mortal baleia azul. O último desafio era atirar-se do andar em que morávamos, o sexto. Felizmente, caiu sobre fios e não morreu. Perturba-me muito pensar que ele possa tentar outra vez. Todos ficaram emocionados com a dor desse pai. Diante disso, Marco Polo comentou novamente a equação que ele tirava o sono. A indústria do entretenimento da atualidade é pelo menos cem vezes mais potente do que a que existia no Coliseu Romano, independentemente das atrocidades que aconteciam naquela arena. Mas ela não é eficiente, pois não produz um prazer renovador, estável e calmo. Os jovens, por mais pobres que sejam, têm acesso ao esporte, à música, à TV, aos smartphones. Mas onde estão os jovens que acordam felizes, relaxados, aplaudindo a vida? Perguntou o doutor Michael. Como resgato meu filho? Indagou Pablo abalado. Primeiro tem de descobrir se você é um pacificador ou um estressor da mente dele. Quem eleva o tom de voz é um estressor, pois leva o biógrafo não autorizado do cérebro a arquivar janelas killer. Você eleva o tom de voz ao falar com ele? Elevo, confessou o engenheiro. Quem cobra demais dos outros também é um estressor. Você cobra? Muito. Quem é um especialista em apontar falhas é um estressor daqueles a quem ama. Você é um desses especialistas? o tempo todo. Quem tem dificuldade de conviver com pessoas lentas é mais do que um agitador de mentes. É um mega estressor. Sou um mega estressor do meu filho. Esbravejo para que ele realize mais rápido suas tarefas. Ande mais rápido. Se arrume mais rápido. Então mude sua política educacional da era do apontamento de falhas para a era da celebração de acertos. Exercite os códigos da felicidade. As pessoas aplaudiram Marco Polo que depois ponderou. Veja a mente do homem que estamos estudando. Ele elogiou a capacidade de julgar dos homens que queriam apedrejar a adulta Maria Madalena e apenas mudou a base do julgamento. Quem não tivesse erros que atirasse a primeira pedra. Ele elogiou Maria Madalena exaltando-a como ser humano ao dizer mulher. Ele nos encorajou a surpreender quem nos decepciona estimulando-nos a dar a outra face. Enfim a exaltar mais a pessoa que erra do que seu erro. Pablo começou a chorar. Faço tudo errado. Tudo. Preciso corrigir minha miopia emocional. Encontrar todos os dias motivos para aplaudir meu filho, apontar seus acertos, exaltar suas habilidades. É um excelente começo? Garantiu Marco Polo. Pacificar a mente significa deslocar a âncora da memória, das janelas killer para as fronteiras das janelas light, levar nossos íntimos e até nossos desafetos das fronteiras do instinto para as raias da solidariedade. concluiu Sofia. Exatamente. Pacificar é irrigar o que eles têm de melhor, não de pior, inclusive sua capacidade de se reinventar. E Marco Polo comentou um episódio interessante. Hoje, o motorista do táxi que nos trouxe aqui dirigia em altíssima velocidade. Estava colocando a minha vida e a de Sofia em risco? Como corrigi-lo? Muitos chamariam a atenção do motorista com rispidez, outros com gentileza. Mas Marco Polo foi muito além, deslocando a âncora da memória. Eu poderia lhe dar uma bronca como qualquer consumidor, mas reforçaria o que ele tem de pior. Se ele tivesse tendências suicidas, eu estaria estimulando-as. Então, num momento raro em que ele diminuiu a velocidade, eu o exaltei. Parabéns por dirigir bem e devagar. Imediatamente, ele a agradeceu e começou a dirigir com serenidade, comentou Sofia. As pessoas entenderam esses mecanismos ligados à mais complexa fronteira da ciência, a ciência que estuda os mecanismos que nos tornam homo sapiens, em destaque o processo de construção de pensamentos. Pablo enxugou suas lágrimas com as mãos e afirmou solenemente. Eu trabalharei os códigos. Usarei a mesa redonda do eu todos os dias para fazer uma higiene mental em minha postura rude, tosca e radical. Desarmarei meu filho. Serei, apesar dos meus defeitos, um jardineiro de janelas light. Lutarei para ser um dos melhores pais do Peru, concluiu sob aplausos da plateia. Marco Polo amava falar por metáforas. Era uma excelente maneira de libertar o mais complexo pensamento, o imaginário, o antidialético. Para ser um pacificador de seus alunos, cônjuges e colaboradores, indague com inteligência. Que lágrimas você chorou e que lágrimas nunca teve coragem de chorar? Que medos o assombram e você nunca teve coragem de contar? Que pensamentos perturbadores furtam a sua tranquilidade e você nunca expressou? Quantos pais, professores e executivos são pacificadores? Talvez 99,99% não o sejam. Olhando para Marco Polo com delicadeza, Sofia comentou Indaguem ainda onde eu errei e não soube o que posso fazer para torná-los mais felizes. De repente, alguém, no meio da multidão, lentamente tirou um revólver de seu blazer preto e camuflado. Sem que ninguém visse a arma, se aproximou de Marco Polo para assassiná-lo. O discurso de pacificação causava asco a esse estranho homem. Quando ia puxar o gatilho, um jovem de cerca de 25 anos entrou na frente de Marco Polo e interrompeu sua fala. Em seguida, lhe deu um grande e prolongado abraço. Ao ver o rapaz abraçando Marco Polo, Sofia detonou o gatilho mental, abrindo uma janela killer. O medo de que se tratasse de mais um inimigo oculto que queria assassiná-lo fez com que a âncora fechasse o circuito da memória, levando-a a reagir como uma presa diante de um predador. Ela olhou para os lados, querendo identificar mais agressores. E então viu um homem estranho com a mão direita dentro do blazer, segurando algo que parecia uma arma. Sofia bradou. Quem é você? O homem se assustou e bateu em retirada. Mas o jovem, usando seu inglês carregado, a tranquilizou. Acalme-se, doutora. Sou brasileiro. Meu nome é Roberto. Fiquei cinco anos preso por tráfico internacional de drogas. E depois, voltando-se para Marco Polo, acrescentou. Você é o autor mais lido nos presídios do meu país. Seus livros pacificaram meus fantasmas mentais. Me ajudaram a me reconstruir. Fico feliz por você, disse Marco Polo, surpreso com essas informações. E o jovem, com os olhos úmidos de lágrimas, completou. Hoje estou me preparando para entrar na faculdade de medicina. Quero seguir seus passos, dar o melhor de mim para contribuir para a humanidade. Quero pacificar mentes agitadas, depressivas, fóbicas, inclusive as mentes encarceradas em presídios de concreto. E saiu sem dizer mais nada, em paz com a vida, livre do sentimento de culpa e do peso da existência. Muitos o aplaudiram. Era mais um ser humano que se reconstruíra. O debate do dia transcorria sem problemas e caminhava para o fim. Mas, na história de Marco Polo, a paisagem podia mudar a qualquer momento. De repente, outro assassino entrou em cena. Era um franco atirador posicionado a 500 metros, completamente escondido. Ele se preparava para atingir o peito desse ousado cientista. Como Marco Polo andava enquanto dava sua aula, o franco atirador calibrava sua mira, procurando o momento exato para puxar o gatilho. Finalmente, o Indiana Jones das ciências humanas pararia de pulsar com vida. De repente, Marco Polo parou de se movimentar. Iria finalizar a discussão de mais um bombástico código secreto. Seria seu fim. O assassino levou o dedo ao gatilho, mas, quando ia atirar, houve outro acontecimento surpreendente. Uma jovem de 19 anos, de nome Estefânia, que subira à montanha havia 10 minutos, protagonizou uma cena chocante. Ela se aproximou de uma grade. Pretendia se matar. Oscar, que já havia tentado o suicídio antes de ser tratado por Marco Polo e Sofia, notou o olhar desesperado, a face contraída e tensa da menina, seus pulmões ofegantes. Ele se viu nela. Então, gritou a plenos pulmões. Espere! Não se mate! Não se mate! Havia centenas de pessoas no local. Houve um tumulto. Marco Polo saiu do alvo do atirador. As pessoas abriram a roda e viram a jovem à beira do penhasco. O pensador da psiquiatria ficou taquicárdico. Começou a se aproximar dela, mas ela o interrompeu. Deixe-me, doutor Marco Polo. Minha vida perdeu o sentido. Espere! Tudo que se perde pode ser encontrado, respondeu ele. Não há como me achar. Eu sou frágil, afirmou Estefânia. Discordo. Quem disse que você é frágil? Você é a pessoa mais corajosa que existe. Você está me enganando, bradou ela. Não, estou falando a plena verdade. Você é a maior alpinista da história. Pare! Nunca escalei montanhas. Você também é a maior nadadora do mundo. Mentira! Sei quem sou. Tenho medo de água. Você se desconhece, afirmou Marco Polo. Você venceu o maior concurso da história. Mentira! Mentira! Sou burra! Nunca realizei nada notável, afirmou Estefânia. E aos gritos acrescentou, detesto a vida. Não pedi para nascer. mentira? Mentira, digo eu. Você concorreu com mais de cem milhões de participantes e venceu. Sabe quando? Quando você foi um espermatozoide vencedor. Estefânia ficou extasiada. Não podia acreditar. Não é possível que eu tenha sido tão forte. Se você foi fortíssima quando ainda nem pensava, agora que pensa é muito mais poderosa. Não deixe nada nem ninguém destruir você. Estefânia desatou a chorar. Em lágrimas comentou. Eu fui um espermatozoide vencedor? Que loucura! Mas sou muito sensível. Qualquer ofensa, rejeição ou perda estraga o meu dia. Mas você pode gerir sua emoção e se proteger. Não permita que nada nem ninguém asfixie o sentido da sua vida. Seu eu tem fome e sede de viver. Mesmo quando você pensa em morrer, você não quer matar a vida, mas a sua dor. Nunca pensei que eu fosse tão poderosa. E, enxugando os olhos, concluiu. Então, estou sendo tola ao dizer que não pedi para nascer. Eu lutei pelo direito à vida desesperadamente. Eu venci milhões de concorrentes. foi assim que Estefânia teve sua mente pacificada por Marco Polo. Entendeu que os fracos reclamam, mas os fortes lutam pelos seus sonhos. Ela saiu da zona de perigo. Todos aplaudiram a jovem. De repente, quando o jogo já estava ganho, Oscar marcou um gol contra. Ele quis se aproximar de Estefânia, mas escorregou e ia se precipitar montanha abaixo. Num gesto rápido, a jovem, que praticava artes marciais, o segurou pelas mãos. Caramba, você me salvou, disse Oscar, assustado. Nunca pensei que uma mulher me salvaria. Nem eu pensei que tivesse essa coragem, afirmou Estefânia. Entusiasmado, Oscar disse algo inusitado. Você quer namorar comigo? Não, respondeu Estefânia. Todos sorriram. Mas eu sou um super espermatozoide vencedor. Olha o que está perdendo. Todos deram mais gargalhadas. Não, eu já disse. Parabéns, não tenha medo de dizer não, disse o psiquiatra. Doutor Marco Polo, não me sabote, mas não tem problema, disse Oscar, virando-se para Estefânia. Pode me desprezar, me abandonar, me dar as costas. Quem perdeu foi você. Eu vou ser feliz. Naquela montanha não havia bebidas nem comida, mas houve uma festa inesquecível, uma fonte de alegria inenarrável. Os acontecimentos começaram a viralizar nas redes sociais. Fizeram centenas de sites para combater o suicídio com este tema. Sou um espermatozoide vencedor. Lutei pela vida, jamais desistirei dela. Milhares de jovens chineses, japoneses, europeus, latinos e africanos superaram suas pulsões suicidas. Descobriram que foram e são incrivelmente fortes. Capítulo 24 Um menino de 12 anos amável, transparente e pacificador. Marco Polo queria conhecer melhor o processo de formação da personalidade de Jesus. Estava cada vez mais pasmado à medida que estudava seu intelecto. Ele fora o gênio dos gênios, o empreendedor dos empreendedores. Com um time tão desqualificado de alunos que sempre o colocavam em situações estressantes, ele mudou a história da humanidade. Foi uma realização extraordinária, sem precedentes. Sem as teses de Jesus, os Estados Unidos e as nações europeias seriam países diferentes. Como psiquiatra e pensador, Marco Polo desvendava os códigos do Sermão da Montanha, mas queria saber como Jesus havia lapidado sua mente humana durante a juventude incorporando seus códigos e se tornando o mestre dos mestres. Profundamente reflexivo, deitou-se na cama, recostou a cabeça no travesseiro e começou a recordar uma conferência que dera seis meses antes de embarcar para Jerusalém num congresso sobre empreendedorismo no Vale do Silício na região de São Francisco. Na plateia, havia muitos engenheiros, executivos, empresários e alunos das mais diversas áreas. O tema de sua palestra era incomum. Por que o terceiro milênio está sabotando a formação de empreendedores? Marco Polo comentou que o assassinato da infância das crianças, o excesso de informações, a intoxicação digital, a saturação de imagens, o controle rígido das teses de mestrado e doutorado e a postura de agiota emocional das sociedades modernas, de muita cobrança e autocobrança, estavam asfixiando a formação de mentes brilhantes. Estávamos formando repetidores de dados em massa. Seu pensamento já estava em sintonia com os códigos do mestre de Nazaré, que estudaria no semestre seguinte. Marco Polo viria a descobrir que o carpinteiro da emoção queria formar empreendedores notáveis a partir de mentes incultas, toscas, rígidas, fechadas. Dava-lhes um treinamento diário excepcional, abraçava os diferentes, gastava tempo ouvindo os que estavam na periferia da sociedade, se reinventava continuamente, tinha excelente comunicação, ensinava por metáforas. Para ele, ensinar era provocar o intelecto a pensar, não a dar respostas prontas. Era capaz de provocá-los a enxergar o intangível, a ver campos verdejantes, onde só havia pedras e areia. Em sua recordação, Marco Polo se lembrou de que fitara a plateia do Vale do Silício e dissera as respostas mais importantes das mais diversas áreas das ciências, bem como das startups e empresas de sucesso, são muito simples. Por exemplo, em que época surgem as flores? A resposta era mais que óbvia. Na primavera, responderam coletivamente os participantes do Congresso. Marco Polo os impactou. O fato de as respostas serem simples não quer dizer que sejam óbvias. Por isso, raras pessoas as encontram. As flores surgem no inverno e desabrocham na primavera. A escassez hídrica, os ventos uivantes e a agressividade das baixas temperaturas fazem com que as plantas reajam à possibilidade de morrer. Por isso, produzem as sementes que as perpetuarão. Do mesmo modo, empreendedores e startups só fazem a diferença no teatro social se aliviam a dor e promovem a vida, seja de um nicho ou da sociedade como um todo, afirmou. Na ocasião, Marco Polo fez um comentário crítico sobre o comportamento de um médico da Universidade de Princeton em relação à genialidade de Einstein. Todo grande produtor de conhecimento é um grande empreendedor. Einstein foi um expoente. Mas ser empreendedor é um privilégio de uma casta de gênios? Absolutamente não. Se conhecermos minimamente o processo de construção de pensamentos e a formação do eu como líder de si mesmo, veremos que o médico de Princeton, na época em que Einstein morreu, foi ingênuo. Ele ousou extrair o cérebro dele de seu crânio. Além de invadir sua privacidade, errou ao considerar que o cérebro do gênio da física fosse muito diferente do dos mortais. Marco Polo comentou que, sem dúvida, existem diferenças genéticas no processo de armazenamento, interconexões, acesso a dados e resgate de informações entre os seres humanos. Mas os fenômenos mais importantes que nos tornam homo sapiens, que patrocinam a construção de pensamentos lógico-dialéticos e imaginário-antidialéticos e nos transforma em seres criativos, são exatamente os mesmos, entre brancos e negros, ricos e miseráveis, intelectuais e iletrados. Gostamos de nos classificar entre gênios e mentes comuns, entre inteligentes e pessoas estúpidas, mas a maior estupidez é valorizar a própria classificação. Somos mais iguais do que imaginamos. Nossas diferenças estão na ponta do iceberg da inteligência, pois, na imensa base, somos exatamente os mesmos. Como um dos raros teóricos do processo de formação de pensadores, o psiquiatra discorreu que os disparos do gatilho da memória, abrindo milhares de janelas e acessando multifocalmente milhões de informações em milésimos de segundo para assimilar e interpretar os estímulos, ainda que fosse para a conjugação de um verbo, eram de uma complexidade sem precedentes. Eram fenômenos comuns a todos os seres humanos. Diante disso, Marco Polo assegurou. A construção de pensamentos paranoicos de um paciente em surto psicótico que acredita que há uma conspiração internacional contra ele é tão sofisticada quanto a construção de pensamentos de Einstein em relação às forças do universo. As diferenças estão nos parâmetros lógicos dos pensamentos. Um ataque de pânico no universo da mente humana contém um caldeirão de fenômenos, como pensamentos perturbadores, implosões de sentimentos, emoções fóbicas, imaginações dilaceradas, que é mais complexo do que os buracos negros do universo físico que sugam estrelas inteiras. A plateia começava a entender o processo de formação de empreendedores a partir do universo psíquico. O médico de Princeton não entendia que o segredo de Einstein, bem como o das grandes mentes da humanidade, não estava em seus genes. Por isso, Marco Polo indagou. Einstein trabalhava numa firma de patentes sem nenhum apelo intelectual, pois não foi aprovado como professor universitário. Em tese, quem tinha mais informações? Os melhores físicos da atualidade ou Einstein com 27 anos quando construiu as bases da teoria da relatividade? Depois de pensarem, a maioria respondeu, os físicos da atualidade? Exatamente, mas por que a grande maioria dos físicos e engenheiros não produz novas ideias? Essa é uma grande questão. As diferenças não estão na quantidade de dados arquivados no cérebro de Einstein e dos físicos da atualidade, mas na organização desses dados. na utilização da arte da dúvida para romper as falsas crenças, na ousadia de pensar diferente ou fora da caixa, na capacidade de produzir conhecimento sem se preocupar com a necessidade neurótica do juízo social. Talvez, se Einstein estivesse dentro de uma universidade, as pressões pudessem ter sabotado sua liberdade e criatividade. Em seguida, comentou que a maior ferramenta do Einstein como empreendedor foi o uso intuitivo e extremo do pensamento antidialético ou imaginário. O próprio Einstein disse que a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Ele se via sentado num raio de luz e observava o que ocorria com o tempo e o espaço. A maior genialidade não é a genética, mas a forjada pelas ferramentas que o próprio Einstein e outros pensadores usaram, ainda que sem ter consciência disso, afirmou Marco Polo. Reitero, esvaziar-se dos preconceitos, desatar medos, usar a dúvida para romper cárceres mentais, ousar andar por ares nunca antes respirados e libertar diariamente a imaginação. Quem produz novas ideias sem riscos torna-se um empreendedor sem glórias. Depois de recordar algumas de suas teses para os empreendedores do Vale do Silício, adormeceu profundamente. O dia tinha sido prazeroso, mas extenuante. Resgatar Estefânia gerou um desgaste enorme em seu cérebro. Ano doze depois de Cristo Um garoto de doze anos, saturado de vigor, sociável, flexível, altruísta, ousado e feliz, brincava com seus amigos na terra seca e empoeirada da diminuta aldeia de Nazaré. Havia pouco o que comemorar naquele ambiente inóspito e árido, mas não para esse garoto. Aparentemente era apenas mais um menino que, no entanto, se tornaria o mais comemorado do mundo. Seu nascimento seria festejado por bilhões de pessoas. Superficiais, os que comemorariam não proclamariam sua genialidade emocional, não teceriam comentários sobre sua sociabilidade espetacular, nem discursariam sobre sua notável inteligência, muito menos sobre sua capacidade de fazer da vida um espetáculo único e imperdível, mesmo quando o mundo desabasse sobre ele. Festejariam no Natal um menino que desconheciam. Nazaré era uma aldeia pobre, socialmente desprezada, situada numa região sem prestígio cultural, a Galiléia. Nesse ambiente foi forjada a mais complexa personalidade. Os elementos externos eram comuns, mas os fenômenos pedagógicos eram insondáveis. Os pais de Jesus iam todos os anos às festas da Páscoa, dias de viagem a pé ou sobre o lombo de animais sob o sol escaldante. Mas ninguém reclamava. O garoto se divertia muito, mas trabalhava responsavelmente. Era detalhista. Filho, vamos a mais uma festa da Páscoa em Jerusalém, disse Maria. Super animado, ele abriu um tremendo sorriso. Por alguns instantes parou de serrar a pesada tora junto com seu pai, pois preparava as vigas de mais um telhado. Jesus limpou o suor do rosto e comentou Que alegria, mamãe! Comemoraremos a Páscoa, mas a própria viagem será uma festa. De repente, uma borboleta azul e amarela com estrias brancas cativou seus olhos. Ele acompanhou seu bailado como um espectador fascinado pela mais atraente peça teatral. Afinal de contas, o homem que discursaria sobre os códigos da felicidade era um jovem felicíssimo. Depois de terminar o trabalho, o garoto foi convidar seus amigos para a jornada a Jerusalém. Desde muito cedo, o mestre que fazia dos miseráveis, dos passantes, dos leprosos e dos desconhecidos seus íntimos era um colecionador de amigos. Vamos para Jerusalém, Davi! Disse para um deles. Mas é longe! Disse Davi, pessimista. Nada é longe para quem ama caminhar. No percurso veremos milhões de assinaturas de Deus, comentou metaforicamente. Já se esvaziava de si mesmo para contemplar o que muitos não enxergavam. Como assim, Jesus? Veremos a anatomia das nuvens, troncos carcomidos, a silhueta das videiras, sem contar as faces incríveis de cada ser humano. Jesus, não consigo acompanhar seu raciocínio, disse Davi. Mas você me encorajou. Eu irei. Vamos, Gedeão, para Jerusalém? instigou outro amigo. Estou chateado, briguei com meu irmão. Eu o detesto, disse Gedeão em alta voz. Quem agride alivia um momento, quem perdoa alivia uma vida, retrucou o pequeno carpinteiro da emoção. Era um pacificador desde a infância. Não controlava os pensamentos, estimulava a pensar. Ah, você não tem jeito. Pare com essa mania de dar descontos para todo mundo, Jesus, disse Gedeão, inconformado. Por trás de uma pessoa que agride, há sempre alguém machucado, comentou o pequeno gênio da compaixão, o mestre da empatia. Saia daqui, esbravejou o pai de Gedeão. Não temos tempo para festas, garoto. Sem problemas, disse o menino Jesus pacientemente. Já geria sua emoção, não comprava aquilo que não lhe pertencia. Não tinha a necessidade de mudar os outros, mas de levá-los a tomar as próprias decisões. E vocês, Judite, Corá, Isaú, Natan, Lotá, vamos festejar a vida em Jerusalém? Disse para um grupo de jovens de várias idades que estavam à sombra de um salgueiro. Não sei, talvez, disse Natan, sempre inseguro. Tenho muito o que fazer. Todas as decisões importantes implicam perdas, Natan. Sua sociabilidade e sua alegria eram contagiantes. Influenciados por ele, muitos saíram do cárcere do conformismo e se arriscavam na longa jornada sob o sol escaldante. Preparados os víveres, partiam. No caminho, Jesus começava a instigá-los a viajarem para outra jornada, a do coração. Usava a natureza para libertar seu imaginário e o de seus amigos. Vai chover, é melhor voltarmos, falou Judite olhando para as nuvens negras. Mas o menino que viria a ser o mais aplaudido de todos os tempos era muitíssimo otimista, sempre via o lado bom de tudo. Tem medo das lágrimas do céu? São elas que irrigam a vida. Lágrimas do céu, nunca pensei nisso, disse Judite. Jesus é tão diferente, manifestavam todos os que o ouviam. Ele era a sensação da jornada. Jesus caminhava cantando, sorrindo, fazendo peripécias, abraçando os idosos pelo caminho. Jamais se viu alguém que celebrasse a vida com tanto entusiasmo. Veja, Dona Ruth está com setenta anos e se arrisca a ir para Jerusalém. Ela é uma irresponsável, disse Roboão, um de seus amigos. Uns são jovens no corpo, mas velhos por dentro. Outros são idosos no corpo, mais jovens em sua emoção. Você é velho ou jovem, Roboão? Não sei, respondeu Roboão, um tanto perdido. O amor é a fonte da juventude. Ruth ama a vida, disse o garoto de doze anos. Depois dessas palavras, aproximou-se dela e disse, Ruth, eu a ajudarei. Apoie-se no meu ombro. Jesus caminhava admirado com a exuberância da natureza. Que lindo, dizia para as flores do campo. Que belo, expressava para as pinturas do céu. Incrível, comentava a textura dos solos. Abraçava algumas árvores no meio do caminho, acompanhava a trajetória dos pássaros, segurava crianças pequenas no colo, dialogava com os passantes. Viver, para ele, era um show. Sua habilidade de esquecer de si para incluir outros, sua tolerância com os mais velhos, sua habilidade de ensinar os mais novos eram uma sinfonia. Começava a viver na terra juventude os bombásticos códigos da felicidade que vinte anos mais tarde ensinaria. Por que você sempre está ajudando os outros, Jesus? Indagou Natan, intrigado. Fazer os outros felizes é a melhor forma de nutrir a nossa felicidade. Experimente, tente alegrar os outros. Não entendo, você exagera, importa-se demais com quem não conhece, falou Corá. Corá, a família humana, é como uma árvore. Todos os ramos estão conectados. conecte-se com as pessoas, gaste tempo ouvindo-as. Assim, você enxergará que cada ser humano, independentemente de seus erros, é incrivelmente belo. Está maluco, Jesus? Isso não existe, falou Corá, abalado. Suas mãos eram calejadas pelo trabalho bruto, seus ombros eram doloridos por carregar toras pesadas, mas suas palavras eram suaves como um bálsamo. Anos mais tarde, esse menino se tornaria um adulto e teria a coragem de dizer que o céu e a terra passariam, mas suas palavras se eternizariam. Era loucura que alguém tão poderoso fosse treinado anonimamente para lapidar madeiras e esculpir mentes ansiosas. Ele alertava seus amigos, o grão de trigo precisa morrer para dar seus frutos e acrescentava não tenha medo da dor, mas o sofrimento é duro de suportar, comentou Judite. Eu sei, porém o sofrimento tem de nos construir, não nos destruir. Os meninos mais velhos e mais novos eram contagiados pela sua sabedoria. oferecia o néctar para as abelhas sedentas. Maria e José o observavam atentamente. Ele era um jovem agradável, não elevava o tom de voz nem era inconveniente. Era admirável, sempre prestes a elogiar. Era ainda surpreendente. Estar com ele era um convite para se apaixonar pela vida. Passados os festejos, todos voltaram. O menino ficou em Jerusalém, mas os pais não notaram. Diferentemente dos pais da era moderna, que superprotegem os filhos, que controlam seus passos a cada minuto pelo celular, Maria e José só notaram a ausência de Jesus depois de um dia. Criaram-no para ser livre, educaram-no para que voasse, formaram-no para que realizasse seus sonhos. Preocupados, começaram a perguntar seu paradeiro a parentes e conhecidos. Vocês viram meu filho? Indagou Maria de algumas amigas. Maria, por que se preocupa? Respondeu Sara com segurança. Jesus é sociável, alegre, comunicativo, com certeza está contando histórias para alguém. Mas ela, ansiosa, insistia. Vocês viram meu filho? Indagava dos transeúntes. Mas nada, ninguém tinha informações. Acalme-se, Maria, de fome ele não vai morrer, disse Ruth, mãe de Judite. Esta se antecipou e falou para Maria. Não morre mesmo, Jesus come de tudo, até minhas sobras de comida. Ele é tão encantador que aonde vai, as pessoas lhe dão um pedaço de pão. Mas já faz dois dias que não o vemos, observou José com razão. Volte para Jerusalém, ele deve estar hospedado na casa de alguém, disse Corá. Eu o vi conversando com fariseus perto do templo, afirmou Natan. Conversando com fariseus? Indagou Maria. Sim, faziam-lhe muitas perguntas, explicou Natan. Eu o chamei, mas ele estava tão envolvido que nem me ouviu. Rapidamente, Maria e José retornaram à cidade legendária. Mais um longo dia se passou, totalizando três dias sem verem seu filho, tempo suficiente para os pais terem um ataque de ansiedade. Os jovens daquele tempo tinham um respeito reverencial pelos adultos, ainda mais pelos mestres de Israel. Medo, timidez e insegurança, faziam parte do cardápio intelectual dos garotos na presença dos notáveis. Mas, eis que o encontraram próximo do templo debatendo com os doutores da lei. Seus pais ficaram mais uma vez perplexos. Jesus crescia em sabedoria e estatura. Seu corpo se expandia, sua capacidade de enxergar o mundo com outras possibilidades também. Naquele episódio, já expressava três comportamentos fascinantes. Primeiro, estava assentado no meio dos doutores, indicando uma atitude ousadíssima, algo inusitado, ainda mais para um menino. Segundo, ouvia-os e, enquanto isso, libertava seu imaginário e sua capacidade de dar respostas. E terceiro, levou o método socrático a níveis surpreendentes, interrogando-os de forma transparente. Os intelectuais de Israel estavam assombrados. Era difícil crer que um garoto, ainda mais de origem simples e filho de pais humildes, os colocasse contra a parede. Os doutores estavam estupefatos com sua inteligência e suas respostas. Seus pais se maravilharam. a mãe se aproximou dele e não lhe deu bronca, apenas mostrou delicadamente sua angústia. Filho, por que nos fizeste isso? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Não sabia que eu tinha de estar na casa de meu pai? Respondeu ele. É provável que seus pais não lhe tivessem ensinado nada disso, pois essas atitudes poderiam ser interpretadas como uma grande heresia, passível de morte na época. Chamar a Deus de pai era se fazer divino. Os religiosos, nas culturas grega e romana, sempre compeliram as criaturas a se curvarem humildemente perante os deuses. Israel instigava os mortais a reverenciarem o Todo-Poderoso. Agora, um menino que entalhava madeiras numa aldeia desprezível, tiveram o atrevimento de dizer que era filho do arquiteto do universo. Uma coragem jamais vista. Maria guardou essas palavras no coração. Como era uma mulher dotada de reflexão, pensava dia e noite nas reações de seu intrigante e misterioso filho. Sentia, nas entranhas de sua emoção, que seu filho não caberia no seio da humanidade. Ele seria aplaudido como raros e rejeitado como poucos. Subitamente, Marco Polo foi acordado pelos toques do telefone. Estava mergulhado num sono profundo, sonhando com um menino de doze anos que um dia abalaria o mundo. Tentou pegar o telefone, mas o aparelho caiu no chão. Com o barulho, despertou mais ainda. Rapidamente atendeu. Era Lucas. Estava apreensivo, quase à beira de um colapso. Alô? Pai? Lucas, que saudade! Pai, três policiais estão internados, um em estado grave. O quê? Que policiais estão internados? E por quê? Quase sem voz, Lucas contou. Eles levaram o relógio para analisar. Havia uma cápsula de um gás mortal que asfixia os pulmões. De repente, um agente do FBI que estava trabalhando com a polícia local pegou o telefone das mãos de Lucas e tenso informou. Doutor Marco Polo, aqui é Félix, do FBI. O senhor e seu filho estão correndo risco de vida. Esse gás é perigosíssimo, só usado por governos ou terroristas profissionais. Tem ideia de quem esteja por trás disso? Não. Sou um homem pacífico, mas algumas pessoas radicais me ameaçaram dizendo que a ciência não deveria estudar a mente de Jesus. Também estou acompanhando seus debates com fascínio, disse o agente Félix e citou uma frase de Marco Polo. Toda mente é um cofre. Não há mentes impenetráveis, mas chaves erradas. O senhor pode estar incomodando pessoas que não amam formar mentes livres. Qual é a sua recomendação? Para a sua segurança, é melhor encerrar os debates. Mas tantas pessoas estão gerenciando sua emoção, prevenindo transtornos emocionais, evitando suicídio, construindo pontes para seus filhos, inclusive eu com Lucas. Devo me acovardar? Félix foi claro. Os heróis visitam os cemitérios mais cedo do que os mortais. Já nos reunimos aqui nos Estados Unidos e decidimos que é melhor o senhor evitar lugares públicos. Já avisamos inclusive o Serviço de Inteligência de Israel. Falta discutir mais um código do Sermão da Montanha. Não posso encerrar de uma hora para outra. Tenho de dar uma satisfação a centenas de pessoas presencialmente e a milhões pela internet. O senhor pode sofrer um atentado a qualquer momento, advertiu Félix. Lucas pegou o telefone e disse Papai, estou com medo. Eu ou você poderíamos estar mortos agora. Venha embora. Marco Polo tremeu. Já perder a Ana de forma abrupta, perder agora seu único filho por sua causa seria uma tragédia impensável. Vou tomar todas as providências. Irei o mais rápido possível. Era angustiante se posicionar como frágil vítima diante de predadores invisíveis. Precisava ser um pacificador, controlar seus temores, seus pensamentos perturbadores e aquietar sua dramática ansiedade. Seria testado até o limite. Sentiu na pele as dificuldades de viver esse código no momento em que sua vida e a de seu filho estavam em risco. Capítulo 25 Nenhum lugar era seguro para Marco Polo Marco Polo não dormiu o resto da noite. Estava muitíssimo apreensivo. O relato do gás mortal na clínica de Lucas o fez relembrar os episódios em que fora perseguido. Ligou para Sofia antes de ir tomar café. Encontraram-se no saguão do hotel rapidamente. Relatou-lhe os fatos. Serena mas temerosa ela disse Sei que sua coragem é tremenda Marco Polo mas tudo tem limite. Vamos chamar nossos amigos Dr. Michael Dr. Alberto e Dr. Thomas e contar para eles o que aconteceu. E assim o fizeram. Dialogaram muito. Michael tomou a palavra. Lembre-se Marco Polo eu sofri um atentado em minha casa. A sala de aula em que fizemos os primeiros debates explodiu. Você e Sofia já sofreram diversas perseguições inclusive o hotel em que vocês estavam hospedados anteriormente pegou fogo. O Dr. Thomas e o Dr. Alberto já passaram por sufocos. Detesto teorias da conspiração mas estamos sofrendo uma caçada internacional planejada. A coisa está feia disse Oscar aparecendo do nada. O que está fazendo aqui? Perguntou Sofia Estou aqui para protegê-los isso é coisa de Satã. Sou ateu mas estou confuso isso parece mesmo obra do demo disse Michael de forma engraçada e ao mesmo tempo aterrorizante. Alguns riram em meio ao caos Marco Polo comentou isso não é obra das trevas mas de homens radicais sociopatas que querem nos calar ou me calar mas precisamos dar uma satisfação pública se nos calarmos nossos algozes venceram é o que querem depois de muito conversarem resolveram se servir de uma escolta policial e ir pela última vez ao cume do monte para fazer uma despedida breve e solene o número de pessoas presentes aumentava a cada debate havia mais de mil apinhadas no último e o número de seguidores online explodia mais de 300 milhões de pessoas acompanhavam os desdobramentos dos códigos da felicidade ao vivo o evento era o maior fenômeno mundial da internet o espetáculo era grandioso os riscos maiores ainda no local havia 30 policiais com metralhadoras e 5 peritos vasculhando cada palmo do terreno tentando descobrir se havia alguma bomba escondida Marco Polo tomou a frente e disse hoje encerraremos o debate minha intervenção será breve houve um burburinho muitos queriam que os debates continuassem jamais passou pela minha cabeça que um dia eu iria estudar a mente de Jesus sem viés religioso sob os ângulos das ciências humanas esse homem famosíssimo inteligentíssimo e felicíssimo mexeu com minha estrutura no entanto forças ocultas querem nos silenciar mas não se calhem continuem debatendo analisando e aplicando as ferramentas que aprenderam o pensador da psiquiatria estava emocionado fez uma pausa Sofia também comovida continuou em seu lugar ensinem os códigos que desvendamos nas universidades escolas empresas em suas religiões e para seus filhos em breve todos vamos para a solidão de um túmulo mas enquanto nosso coração pulsar devemos dar o melhor de nós para aqueles que pouco tem falou o doutor Alberto de repente alguns policiais que participavam do mega esquema de segurança viram um trecho de terra revolvida no pé de uma oliveira preocupados aproximaram o detector de metal havia um pacote enterrado o perito desconfiou que fosse uma bomba relógio que poderia ser detonada por um celular imediatamente se dirigiram para Marco Polo e esvaziaram o local precisamos interromper movam-se movam-se sento mútu bradavam as pessoas desesperadas começaram a correr umas tropeçaram nas outras felizmente ninguém foi seriamente pisoteado crendo que a bomba iria explodir em suas mãos o perito atirou o pacote do alto da montanha 20 metros abaixo a bomba explodiu fazendo um barulho ensurdecedor e jogando o perito para trás com várias escoriações centenas de pessoas poderiam ter morrido Marco Polo pegou um táxi com Sofia e saiu do ambiente a um quilômetro do local apareceu um carro cujos passageiros metralharam impiedosamente o táxi deles o motorista foi ferido no lado direito do peito com perfurações no pulmão ele perdeu o controle do carro que capotou violentamente quatro vezes quando bateu numa imensa pedra o carro parou e começou a soltar fumaça não havia qualquer sinal de vida em Marco Polo e Sofia era o fim do Indiana Jones das ciências humanas o carro estava de cabeça para baixo a ousadia deu lugar ao silêncio a paixão pela humanidade anunciava um triste funeral mas de repente Marco Polo começou a abrir os olhos e a tossir muito uma bala o atingira no ombro direito seu rosto estava desfigurado por estilhaços de vidro não sabia se havia fraturado a coluna olhou para a sua assistente e ficou em pânico Sofia Sofia bradava mas nada escorria sangue das narinas dela Sofia Sofia gritou novamente a mulher que estava amando que inspirava suas ideias e o questionava sem medo estava morrendo desesperado ele deu um soco no peito dela para animar seu coração mas nada deu mais um soco e subitamente Sofia deu um suspiro aterrador e voltou a respirar ela estava com a clavícula e uma costela trincadas ambos sobreviveram o motorista quase fechou seus olhos para sempre Marco Polo e Sofia precisaram ser operados com urgência depois da cirurgia ficaram um período na unidade de terapia intensiva UTI em seguida ambos foram para o mesmo quarto a pedido de Marco Polo ele temia outros atentados o intelectual do Vaticano doutor Alberto e o de Harvard doutor Thomas foram visitá-los no hospital sinto muito disse o doutor Alberto eu fui um dos que o instigaram a estudar a mente de Jesus eu também afirmou o doutor Thomas jamais imaginei que estaríamos lutando contra forças do mal eu também Marco Polo comentou Sofia e depois de tossir e sentir dores nas costas assegurou tenho minha parcela de responsabilidade não vocês não são culpados amigos ninguém decide por ninguém eu decidi por livre e espontânea vontade estudar a mente do homem que dividiu a história da humanidade e além disso embora eu esteja ferido e todo o meu corpo esteja moído ajudamos inúmeras pessoas inclusive a mim mesmo minha mente nunca esteve tão livre o médico judeu que estava no quarto atendendo-o indagou curioso como assim doutor Marco Polo não estou ferido mas sinto-me fatigado pesado mentalmente preso Marco Polo estava com um hematoma ao redor dos olhos tinha uma tipoia para segurar o ombro e o antebraço direitos estava quase irreconhecível mas era o mesmo personagem contagiante ele respondeu um ser humano não é escravo quando suas mãos e seus pés estão algemados mas quando seu intelecto e sua emoção estão aprisionados estudar a mente de Jesus me fez procurar o mais importante endereço um endereço que raros encontram no cerne de meu cérebro e desatar meus cárceres já desatou seus cárceres eu nem sabia que os tinha pois eu tinha muitos por isso curvo-me em agradecimento a meus amigos Sofia sorriu você é o mutilado mais bonito que conheço faltou abordar apenas um código foi uma pena não tê-lo estudado comentou o doutor Thomas mas esse último código é indecifrável ponderou Marco Polo que código é esse? indagou novamente o médico enquanto media a pressão de Sofia Marco Polo o citou felizes os que são perseguidos injuriados e a quem mentem dizendo-lhes todo o mal o mestre dos mestres da emoção queria formar líderes mais do que resilientes que aplaudissem a vida mesmo quando tudo conspirasse contra eles porém não há heróis entre os humanos cedo ou tarde beijamos a lona de nossa fragilidade Freud devido ao câncer bucal e a doença de um de seus netos disse que trabalhava por pura necessidade quem tem estrutura emocional para viver esse código indagou o doutor Thomas Marco Polo sentiu que precisava analisar essa faceta de Jesus preciso estudar Jesus não apenas como o homem mais inteligente e feliz da história mas também como líder talvez tenha sido o maior líder que já existiu ele era surpreendente que homem era esse que treinava seus liderados para serem felizes quando feridos perseguidos e traumatizados olhem nosso estado neste hospital em vez de contemplar a vida e aplaudir o fato de ainda estarmos vivos estamos abatidos disse Sofia de repente Oscar apareceu com um nariz de palhaço e uma roupa que parecia uma casquinha de sorvete tentando imitar um espermatozoide em tom de voz alto anunciou uma peça de circo senhoras e senhores com vocês o super mega espermatozoide Oscar todos sorriram e Oscar começou a marchar no quarto alegria 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 crianças eis que ele parou e brincou com os dois psiquiatras naquele tenso ambiente por que estão tristes doutor Marco Polo e doutora Sofia vocês venceram milhões de inimigos no começo da vida vocês pareciam um trambolho como eu agora mas lutaram contra inúmeros concorrentes escalaram montanhas impossíveis e nadaram mares com milhões de tubarões na sua cola só porque receberam alguns tirinhos estão abalados eles morreram de rir Oscar era um psicótico ou um gênio eram os dois o paciente relaxou os psiquiatras eles os fez viver o oitavo código da felicidade nunca nunca houve tanta alegria num ambiente onde havia risco de vida Michael havia acabado de chegar esperava encontrar um ambiente de velório tétrico nebuloso ficou pasmo com as gargalhadas aproveitou para colocar a cereja do bolo na inusitada festa amigos fiz uma pergunta para as pessoas que nos acompanham online quem passou a valorizar mais a vida e evitou o suicídio com os debates sabem quantas responderam positivamente exatamente 12.120 pessoas fora as ações que estão em andamento o site eu sou o espermatozoide vencedor eu lutei pela vida jamais desistirei dela tem sido o mais poderoso para neutralizar sites destrutivos como o da baleia azul e outros que surgiram nos últimos tempos todos aplaudiram esses dados ficaram mais felizes ainda entenderam que é possível celebrar a vida mesmo quando um tsunami devasta tudo ao seu redor compreenderam que se as intempéries da vida devastassem a emoção e dilacerassem a esperança de começar tudo de novo então estariam completamente derrotados o oitavo código também nos estimula a não comprarmos o que não nos pertence afirmou Marco Polo se alguém não nos ferir fisicamente só irá nos ferir emocionalmente se houver concordância de nosso eu lembrem-se todo pensamento é virtual e portanto o que é virtual não pode se materializar no que é real a emoção se o eu não permitir complexo e muitíssimo interessante esse fenômeno comentou Sofia nosso eu pode ser nosso maior protetor ou pode ser nosso maior algoz um consumidor irresponsável de estímulos estressantes fico fascinado que Jesus há milênios tenha realizado um treinamento emocional que nem as grandes universidades como as de Jerusalém Harvard Oxford Stanford sonham fazer não comprar o lixo emocional que não nos pertence é arrebatador afirmou o neurocientista Michael sim é um convite a liberdade mais sólida e sustentável saber que as calúnias as injúrias as difamações as fofocas pertencem aos outros não a mim expressou o doutor Alberto Oscar observava aquelas mentes brilhantes tecerem seus comentários em seguida fez o dele minha cabeça era um supermercado de produtos ruins um balaio de gatos não era esse um dos motivos pelos quais adoeci doutor Marco Polo comprava tudo sem critérios todos aplaudiram a inteligência de Oscar tudo parecia perfeito até que uma enfermeira com ar sombrio entrou no quarto a mulher deu um comprimido a Marco Polo ele observou sua face tensa os músculos da testa franzidos observador indagou que medicamento é este? um anti-inflamatório doutor posso ver a caixa do comprimido? confie em mim foi o médico que o operou que prescreveu sim mas eu quero ver a caixa ela ansiosa deixou o comprimido e o copo de água e disse vou buscar mas não voltou talvez tenha se esquecido alguns do quarto pensaram Marco Polo preocupado não tomou o remédio pediu que o conteúdo do comprimido fosse analisado alguns pensavam que ele estava com estresse pós-traumático com ideias de perseguição como estava sob a proteção do serviço de inteligência de Israel a análise foi feita em poucas horas o resultado não podia ser pior cinco membros da polícia técnica entraram em seu quarto assustados para lhe dar a péssima notícia os amigos de Marco Polo tinham saído e voltado de modo que todos ouviram doutor Marco Polo ainda bem que o senhor não tomou o comprimido disse o perito Benjamim seus pulmões teriam estourado por que? o que ele continha? Ziclon B não é possível essa substância deixou de ser fabricada mas o que é o Ziclon B? indagou Sofia preocupadíssima Marco Polo ofegante com voz tensa explicou era o veneno que os nazistas usavam no campo de concentração de Auschwitz os amigos do psiquiatra quase desmaiaram Michael apesar de ser um neurocientista judeu desconhecia detalhes das atrocidades cometidas nos campos de concentração que substância é essa? Marco Polo explicou nas câmaras de gás em Auschwitz não foi usado gás carbônico mas um pesticida o Ziclon B que liberava um gás extremamente tóxico que asfixiava os pulmões de crianças e adultos foi horrível você deve voltar para os Estados Unidos imediatamente recomendou um dos agentes do serviço de inteligência Israel era um dos lugares mais seguros para turistas apesar dos noticiários de ataques terroristas eventuais mas o caso Marco Polo era diferente parecia que ele estava marcado para morrer nenhum lugar era seguro para esse Indiana Jones dos tempos modernos ainda mais no Oriente Médio Capítulo 26 Retornando aos Estados Unidos A Viagem Marco Polo e Sofia estavam dentro de uma aeronave voando para Los Angeles ele continuava com os olhos inchados e roxos o ombro traumatizado e contido não tinha uma aparência bela de se ver Sofia embora estivesse enfaixada devido ao trauma em sua costela estava com o rosto preservado tinha apenas um corte nos lábios refletia durante a viagem sobre os códigos que desvendaram de repente pegando nas mãos dele ela disse curvo-me diante de seres humanos iluminados e pacificadores como Confúcio Siddhartha Gautama o Buda Sócrates Moisés Agostinho Madre Teresa mas o gerenciamento da emoção proposto por Jesus não tem precedente histórico será que os códigos da felicidade e da prevenção de transtornos emocionais entrarão no sistema educacional mundial independentemente de os países serem cristãos ou não não sei só sei que há duas maneiras de se fazer uma fogueira com madeira seca e com as sementes plante sementes que terá uma floresta e nunca lhe faltará madeira para se aquecer que bonito nós temos plantado sementes e por falar em beleza você está lindo Marco Polo você acha mesmo indagou dando risadas dos seus traumas físicos em seguida Sofia fez um tremendo esforço para lhe dar um beijo nos lábios sentiu dores diante de seu desconforto físico questionou Oscar nos animou fez-nos praticar algumas lições do último código mas ele representa uma ferramenta quase que incompreensível para nós humanos exige um desprendimento sem precedente do ego um desapego inimaginável nas perdas nós choramos nos desesperamos e irrigamos nossa ansiedade mas certamente Jesus não queria heroísmo pois ele se comportava como filho do homem ensinando a seres humanos não como filho de Deus de fato ele nunca quis fabricar super heróis por isso usou até mesmo suas lágrimas para transmitir lições inesquecíveis quando horas antes de ser preso no jardim o Getsemane teve a ousadia de dizer que estava profundamente triste foi transparente ao máximo declarou sua dor sem medo diante de seus alunos enquanto os pais sempre se escondem atrás de sua autoridade e os professores atrás da matéria usando a própria biografia Jesus ensinou que um ser humano maduro cresce diante da dor Sofia ficava impressionada com as suas conclusões tem razão Marco Polo Jesus não queria formar seres humanos artificiais ele ensinava que não há invernos que durem para sempre nem crises que se eternizem mais uma vez demonstrou que ser maduro exige habilidade para se reinventar no caos e paciência para escrever os capítulos mais nobres de nossas vidas nos nossos dias mais tristes de repente ouviram alguns aplausos olharam assustados ao redor e viram a comissária de bordo e alguns passageiros ouvindo o que estavam debatendo não conseguiam passar despercebidos estavam na classe econômica como o espaço do corredor da aeronave era pequeno os que estavam nas poltronas um pouco mais distantes esticavam o pescoço para se deleitar com o que estavam falando na era das mensagens rápidas e superficiais das redes sociais o diálogo desse intrigante casal de psiquiatras nutria mentes sedentas de repente um pai emocionado senhor bill clayton que estava de pé interrompeu a fala dos dois era um mega empresário saiu da primeira classe e os procurou pois havia visto o casal na fila de embarque observando o diálogo inteligente que se instalou dentro da aeronave não se conteve algo o asfixiava furtava seu ar e o deprimia muitíssimo com os lábios tremendo comentou eu sou um dos listados pela revista Forbes doutor Marco Polo estava em sua conferência há mais de uma semana não consegui me abrir naquele dia mas vendo o senhor todo machucado todo ferido falar sobre o prazer sobre esses códigos de gestão da emoção estou fascinado permita-me falar sobre a minha dor começou a lacrimejar e com a voz embargada continuou Matthew meu único filho extrovertido alegre sociável um garoto incrível fez uma pausa para enxugar os olhos estava namorando mas a namorada rompeu com ele então ele ligou para ela insistiu que ela viesse ao nosso apartamento morávamos na cobertura quando ela se aproximou do prédio ele estava na sacada e ah meu Deus meu Matthew desistiu de viver ele pulou por quê? por que meu Matthew fez isso comigo? disse soluçando depois dessa dramática descrição aquele bilionário comentou profundamente comovido daria todo o meu dinheiro em troca de tê-lo de volta tenho uma cadeia de lojas com mais de 40 mil funcionários mas eu renunciaria a tudo que tenho seria um empregado na loja mais simples do mundo um carregador de caixas um faxineiro para ter meu Matthew de volta a morte é cruel não nos dá uma segunda chance todos verteram lágrimas diante da dor daquele homem ele não era mais um dos homens mais ricos do mundo pois se considerava um dos mais pobres da humanidade perdera o que era relevante ficou o resto era um bom homem um pai que amava profundamente seu filho Marco Polo não interveio de imediato permitiu que ele falasse sem medo da sua inenarrável dor depois desse desabafo tomou a palavra e comentou de forma emocionada senhor Bill Clayton em primeiro lugar Matthew não quis matar a vida mas sim sua dor nenhuma pessoa que pensa cometer ou comete um ato suicida quer de fato morrer na realidade tem sede e fome de viver ele estava encarcerado por uma janela traumática o que impediu seu eu de fazer escolhas de abrir milhares de outras janelas para dar respostas inteligentes à situação estressante aquele homem havia tido muitas explicações sobre o suicídio mas nenhuma delas o convencera pela primeira vez teve uma resposta que o aliviou ainda que pouco entendeu que seu filho não o abandonara que não tinha consciência plena do que estava fazendo mas a dor da perda ainda o sequestrava foi então que Marco Polo discorreu sobre o mais incrível dos códigos do mestre dos mestres o oitavo e o fez de forma iluminadora e revolucionária em segundo lugar senhor Bill Clayton cobrar-se pelo que deveria ter feito por ele punir-se sobre seus erros ou deprimir-se pela ausência de seu filho são as piores formas de honrá-lo faz um ano que esse episódio aconteceu eu me puno e me deprimo todos os dias fui para Jerusalém para arejar minha mente mas não consegui o que fazer doutor Marco Polo não aceito a morte dele não sei como honrar meu menino perdas trágicas jamais podem ser superadas com depressão ou autopunição declare dentro de si por amor a você não vou me deprimir nem me cobrar nem procurar mil porquês mas aplaudi-lo todos os dias celebrando a vida dando o melhor de mim para fazer os outros felizes mude a sua postura diante da perda homenageie seu filho sendo mais alegre honre-o todos os dias sendo livre contemplativo generoso caso contrário eternizamos o luto não enterramos quem perdemos somos injustos com quem amamos a saudade nunca será resolvida e nem deve mas o luto tem de ser cessado com o cálice da alegria o mega empresário cujo filho havia tirado a própria vida abriu um sorriso surpreendente o que não fazia desde a tragédia tirou de sua mente um peso insuportável os que estavam no avião e perderam parentes caros oxigenaram também sua psique com esse notável código de gestão da emoção eu também perdi minha esposa de forma trágica agora que estudei o homem mais inteligente e feliz da história estou aprendendo a honrá-la da forma como ela merece disse Marco Polo depois alertou está havendo uma epidemia de suicídios na era da indústria do lazer o que me preocupa muitíssimo Bill Clayton também ficou preocupadíssimo com esse dado além de ter cadeias de lojas sou investidor da indústria do entretenimento o que posso fazer para reverter este quadro escolas que só ensinam matérias clássicas mas não ensinam habilidades socioemocionais para os jovens serem autores da própria história não os preparam para a vida e para as intempéries existenciais todas as escolas do mundo deveriam ter programas de gestão da emoção para seus alunos por amor a meu filho todos os dias vou treinar ser feliz vou fazer um fundo para investir em programas de educação da emoção nas escolas prometeu o bilionário profundamente sensibilizado todos aplaudiram aquele homem estava começando a encontrar um tesouro que reis não encontraram um sentido profundo para sua existência depois disso o avião começou a sofrer algumas turbulências e a comissária de bordo pediu a todos que se sentassem e apertassem os cintos de segurança Sofia segurou a mão de Marco Polo cheia de felicidade ambos estavam aprendendo a construir esperança nas turbulentas águas da emoção horas depois o avião pousou no aeroporto de Los Angeles no desembarque Lucas estava esperando ansioso pelo pai havia interrompido sua internação dias antes sabia que eles sofreram um acidente mas quando viu o pai teve dificuldade de reconhecê-lo assustado bradou pai é você Marco Polo abriu os braços sim filho sou eu estou mutilado mas sou eu Lucas o abraçou com cuidado pois ele expressou dor durante o contato o que aconteceu uma longa história meu filho em seguida Lucas abraçou Sofia e lhe deu um beijo no rosto meu pai fala muito de você obrigado por cuidar dele pelo jeito não cuidei bem talvez pudesse ser pior disse jovem e foram para casa no caminho Marco Polo procurou usar os códigos que ensinara e aprendera os dias se passaram e aos poucos Marco Polo começou a revelar a sua biografia a seu filho suas aventuras perdas frustrações os momentos dramáticos as lágrimas não choradas começou a ensinar através do mais complexo e importante livro o livro da vida pensou que Lucas acharia chato ouvir seu pai falando sobre si mas o garoto amou as aventuras de seu novo herói que incrível pai queria estar perto de você nunca imaginei que você tivesse sofrido tanto atravessado tantos perigos ao longo da vida principalmente em Jerusalém suas aventuras são mais interessantes do que os filmes de ficção científica mais surpreendentes que as histórias policiais que bom que você está gostando Lucas e você como está que medos o controlam que vampiros sangram a sua emoção você nunca falou desse jeito vampiros que me sangram gostei a compulsão pela droga me fazia ir contra o que eu amava prometia para mim mesmo que seria livre mas parecia um escravo usando seu linguajar tinha vampiros dentro e fora de mim como assim indagou Marco Polo preocupado fui ameaçado por traficantes apontaram uma arma para mim duas vezes Marco Polo ficou sem voz quer que eu pare pai não não está super interessante quero conhecer as suas camadas mais profundas filho e assim pai e filho começaram a cruzar seus mundos de forma mais inteligente e profunda uma semana depois aconteceu o grande encontro anual na universidade em que Marco Polo era o chefe do departamento de psiquiatria apesar dos ferimentos sentiu que deveria ir Sofia e Lucas quiseram acompanhá-lo ao dar os primeiros passos no imenso saguão central da universidade logo foi abordado por algumas alunas que o reconheceram doutor Marco Polo o senhor aqui ficamos sabendo do seu acidente sinto muito pensei que ainda estivesse em Israel disse Priscila uma das melhores estudantes de medicina da universidade ela estava com duas outras amigas que se alegraram igualmente ao encontrar o ilustre professor estou acompanhando seus interessantes debates pela internet surpreende-me o poder da internet disse Marco Polo com o rosto repleto de hematomas embora o inchaço dos olhos tivesse diminuído estou embasbacada professor comentou Sulamita uma das amigas de Priscila jamais imaginei que a psicologia a psiquiatria e a sociologia poderiam ser usadas para analisar a mente do homem mais famoso da história ele é muito mais complexo inteligente enfim não sei me expressar o carpinteiro de Nazaré revelado pelas ciências humanas é muito mais notável do que me ensinaram afirmou Priscila Lucas observou as reações dessas estudantes e ficou orgulhoso de seu pai eu frequento os cultos de uma religião professor afirmou Karine a outra amiga de Priscila mas eu era muito superficial com seus debates Jesus também cresceu muito aos meus olhos sociável extrovertido super feliz e super inteligente meus natais nunca mais serão iguais já decidimos em família que no próximo faremos um debate sobre suas ferramentas ah até os líderes da minha igreja o acompanharam estão abraçando mais e criticando menos os diferentes estão mais inclusivos afetivos discorrendo mais sobre proteção da emoção e Maria sua mãe que mulher era essa nunca imaginei que fosse tão resiliente e ousada muito obrigada professor comentou Priscila novamente Marco Polo agradeceu as três estudantes estou impressionado papai como essas jovens amam você ponderou Lucas alguns passos a frente o psiquiatra foi chamado por uma voz grave doutor Marco Polo doutor Marco Polo eles interromperam a marcha quem o chamara era um dos mais respeitados intelectuais da universidade um idoso professor de direito doutor Anderson que prazer revê-lo comentou Marco Polo parabéns pela iniciativa o senhor também tem acompanhado os debates em alguns momentos quase fiquei sem fôlego não imaginava que do alto dos meus 80 anos minha mente se fascinaria com novos conhecimentos também fiquei fascinado professor enxerguei minha própria estupidez e ignorância Jesus continua uma fonte de mistérios ele é um poeta dos direitos humanos se o mundo acadêmico conhecesse seus códigos para formar mentes livres haveria menos criminosos e menos presídios sem dúvida afirmou Sofia junto com Marco Polo duas pessoas que Marco Polo jamais vira e que estavam trajando terno e gravata vieram em sua direção expressando uma raiva incontida esbravejaram louco quem é você para analisar a mente de Jesus Cristo quer ser Deus Lucas se condoeu do pai ansioso disse quem são esses radicais acalme-se filho quem não dá aos outros o direito de o criticarem não é digno de ser um pensador em seguida se dirigiu para os que o interpelaram não sou Deus senhores pelo contrário me tornei ainda mais humano quando estudei o ser humano Jesus mereceu o acidente que sofreu herege Sofia ficou apreensiva herege são vocês reagiu Lucas indignado Marco Polo tentou conter a irritabilidade do filho pensar não é uma heresia senhores mas abortar o pensamento pode sê-lo falou delicadamente Marco Polo antes de se dirigir a Sofia e Lucas vamos sim vamos disse Sofia pegando a mão de Lucas mas o segundo personagem a sentenciar Marco Polo acrescentou o que não fazem os cientistas para ter um pouco de fama fama o culto a celebridade para mim senhor é um sintoma de uma sociedade emocionalmente infantil afirmou Sofia e saíram de cena logo que chegaram ao anfiteatro anexo a reitoria começaram a encontrar seus pares foi um espanto para todos verem Marco Polo naquele estado seus colegas intelectuais cientistas professores olhavam para ele como se estivessem vendo um fantasma sua face ainda estava bem afetada um ganhador do prêmio Nobel da física havia 10 anos indagou como está o pensador da psiquiatria vivendo pesadelos sonhos e pesadelos risos e lágrimas comédia e drama fazem parte da história de todo mortal respondeu poeticamente o psiquiatra a reunião do celeiro intelectual da universidade estava para começar alguns jornalistas tinham sido escolhidos a dedo para participar eles fotografavam Marco Polo com insistência o que o incomodava a grande maioria dos professores e pesquisadores ficara de fora do evento pois não tinha pesquisas relevantes para compartilhar cada preletor teria 10 minutos para fazer uma explanação das suas descobertas Marco Polo estava inscrito mas o doutor Abraham o reitor achava melhor que dessa vez o ousado professor não abrisse a boca porém era impossível silenciá-lo os alicerces intelectuais daquela universidade corriam riscos Capítulo 27 Tumultuando o mundo acadêmico Muitos na universidade de Marco Polo sabiam que ele estava tentando desvendar a mente de Jesus embora o admirassem alguns criam que dessa vez o famoso psiquiatra estava surtando o ilustre reitor temia a reação da plateia diante de assunto tão polêmico temia que saíssem notas desagradáveis na imprensa controvérsias nas revistas especializadas afora os escândalos entre os cientistas esqueceu-se de que a ciência nasce no terreno das controvérsias não das certezas no campo das dúvidas não das respostas Abraham aproximou-se dele e lhe disse Marco Polo eu o admiro mas vou poupá-lo você está traumatizado não precisa falar nesta reunião Marco Polo olhou para Sofia depois para Lucas e em seguida se dirigiu ao notável reitor está achando que vou tumultuar o ambiente? não de modo algum falou o reitor dissimulando você precisa convalescer bastaram cinco minutos de conversa para que o reitor tropeçasse em alguns dos códigos que Marco Polo debatera amplamente em Israel ego entulhado de preconceitos destituído de empatia e de transparência diante da insistência do psiquiatra o reitor começou a pensar numa estratégia para preparar aquela casta notável de intelectuais embora Marco Polo estivesse traumatizado e devesse falar primeiro para ir descansar o reitor não o poupou deixando sua intervenção por último as preocupações do reitor eram um reflexo de que as universidades haviam sido contaminadas pelo sistema cartesiano racionalista fechado com as devidas exceções elas tinham se tornado não mais templos da diversidade do pensamento mas templos do conhecimento a religião das verdades sem saber que a cada dez anos grande parte das verdades caem por terra pensar diferente fora da caixa poderia ser um convite a ser sabotado ou perseguido Sofia e Lucas se sentaram na primeira fila junto com Marco Polo a presença dele só foi permitida porque Marco Polo estava ferido quase três horas se passaram vários pesquisadores expuseram suas mais relevantes pesquisas foi extenuante quinze minutos antes de Marco Polo iniciar sua exposição a assistente do reitor veio até ele e disse ao seu ouvido uma mulher aflita está na porta do anfiteatro querendo conversar com o senhor mas estou prestes a falar retrucou Marco Polo ela diz que é urgente e que bastariam dois minutos mas o que há de tão urgente assim? Lucas e Sofia não ouviram do que se tratava apenas acharam estranhas as reações de Marco Polo quer falar sobre seu filho disse que é uma questão de vida ou morte falou a assistente segurando seu braço direito o psiquiatra olhou para Lucas ele não desconfiava de nada imediatamente saiu e viu uma esfuziante mulher loura bela aparentando uns quarenta anos esperando por ele doutor Marco Polo como está o respeitado intelectual? eu a conheço? perguntou o pensador que era distraído não mas eu o admiro muito disse a mulher rapidamente antes de se aproximar para lhe dar um abraço e um beijo percebendo seu jeito estranho Marco Polo não permitiu estendeu as mãos para evitar que ela o tocasse desculpe-me estou ferido o que você quer falar urgentemente sobre o meu filho? vendo seu afastamento ela passou da admiração à rejeição que pai arrogante não merece as informações sobre seu filho a assistente do reitor me disse que sua mensagem era uma questão de vida ou morte você sabe o que é disse ela retomando a delicadeza na voz parecia uma atriz grosseira tentou se aproximar dele outra vez mas Marco Polo deu um passo para trás não lhe contarei concluiu ela vendo seu afastamento Marco Polo ficou convicto que ela estava blefando virou-se imediatamente e voltou para o anfiteatro nesse momento ela pegou um pequeno tubo plástico e dando alguns passos rápidos borrifou algo na nuca dele em seguida chamou sua atenção doutor espere mas ele se assustou e deu mais dois passos antes de se virar de modo que aspirou apenas uma pequena quantidade do spray era um poderoso neurotóxico dependendo da dose aspirada poderia produzir convulsões e contraturas musculares intensas o que o levaria ao óbito sofrera mais um atentado contra sua vida mas dessa vez não percebeu completamente que cheiro é este que psiquiatra neurótico tem medo de perfume de mulher meu bem disse ela saindo com um sorriso sarcástico no rosto Marco Polo começou a suar frio a ficar taquicárdico ofegante foi para o anfiteatro apoiando-se na parede seus colegas cientistas acharam seu comportamento estranho sabiam que Marco Polo era brilhante instigante e provocador mas vendo o ferido no rosto com uma tipóia no braço e o andar trópago tiveram a sensação de que ele estava desconstruído não era mais o mesmo não brilharia mais na construção de novas ideias sentou-se na poltrona tentando firmar a visão Sofia indagou preocupada Marco Polo está se sentindo bem? não muito vamos embora pai você não precisa disso dê-me alguns minutos que vou melhorar respondeu com dificuldade recostando a cabeça na poltrona o reitor observando seu estado achou que a maior estrela de sua universidade era uma estrela cadente deixá-lo falar seria um risco enorme seja pela possibilidade de ele cair no ridículo seja pela possibilidade de acabar com a imagem da instituição sua preleção aconteceria em minutos o doutor Abraham Lehman viu-o ofegante pingando o suor esfregando as mãos no rosto o que está acontecendo Marco? perguntou o reitor estou fatigado desista não posso me calar pense um pouco disse o reitor que agora foi transparente seu tema é polêmico aqui estão alguns prêmios Nobel e nesse estado em que você se encontra não terá condições intelectuais de defender suas ideias nem de encantar seus pares como sempre fez cientistas se escandalizando então não são cientistas são repetidores de ideias mas apesar da vertigem disse quem é infiel ao que acredita tem uma dívida com a própria consciência não me deixe aumentar meu débito apresente-me logo a palavra desistir não fazia parte do dicionário do cérebro de Marco Polo era resoluto determinado disciplinado toda escolha tem perdas chegou a vez de comentar seus estudos sobre a mente do homem mais famoso que pisou nesta terra cairia ele no ridículo seria debochado publicamente por introduzir um tema estranho no ninho dos intelectuais seria execrado por abordar assuntos que geravam calafrios na ciência com a voz embargada Abraham Leman comentou caros colegas estou orgulhoso de nossa universidade há mais de um século nossos melhores cientistas se reúnem anualmente para falar sobre as pesquisas de ponta que estão desenvolvendo chegamos ao final deste encontro anual sei que todos estão com o cérebro no limite cansados o doutor Marco Polo é o último a fazer sua exposição ele insiste em fazê-la só que infelizmente nosso ilustre pensador sofreu um acidente um acidente não um atentado Abraham Leman engoliu em seco e foi grosseiro sim um atentado bom os que estiverem fatigados estão dispensados silêncio geral na plateia Lucas se contorcia de ansiedade alguns se levantaram Sofia ficou indignada com essa atitude deselegante do reitor e desses colegas mas Marco Polo estava tranquilo ninguém era obrigado a ouvi-lo apesar disso interrompendo o reitor provocou-os quem tem medo de sair do seu curral intelectual nunca será uma mente livre chocados com esse pensamento imediatamente se sentaram havia entre eles um cientista o doutor George Phelps que era o maior desafeto de Marco Polo estava tenso bufando de raiva inquieto em sua cadeira preferia ouvir o diabo a escutar as palavras do psiquiatra ao ver que ninguém saíra se incomodou o reitor alertou a plateia depois de uma longa ausência o doutor Marco Polo retornou de Israel e trouxe um assunto que que deu uma torcida não é um tema sócio-político sócio-emocional ou psiquiátrico mas um tema no mínimo controvertido talvez não os agrade ou os assombre não é um tema relevante para as neurociências doutor Abraham você é um ilustre reitor diga-me quais os critérios para um tema ser relevante para as neurociências provocou Marco Polo com um leve sorriso sentir o gosto amargo do desprezo melhorar a seu estado de alerta os cientistas fizeram um burburinho somente Marco Polo tinha coragem de enfrentar o magnífico reitor três o fizeram e haviam sido despedidos o que você vai discutir vai causar escândalo cientistas que se escandalizam são meninos não pensadores uma arma mata o corpo mas o preconceito mata a alma deixe-me vivo doutor Abraham deixe que essa magna plateia julgue minhas ideias pediu ousadamente Marco Polo mais uma vez abalou os presentes entretanto ele abria e fechava os olhos com frequência alguns deram risadas contidas por seu estado sem ter a mínima ideia do que havia acontecido finalmente o reitor comentou o tema de Marco Polo bom o assunto que o doutor Marco Polo vai comentar nessa reunião é a mente de Jesus outra vez silêncio geral na plateia depois vieram as risadas escancaradas só pode ser brincadeira disse um neurocientista cotado para ganhar o prêmio Nobel de Medicina o doutor Donald Depp em seguida completou inquieto o mais ferrenho dos ateus que conheci discorrendo sobre a mente de Jesus e ainda mais numa universidade e pior ainda na reunião anual sobre nossas pesquisas de ponta desculpe desculpe-me doutor Marco Polo mas por que ousou pesquisar a mente de Jesus perguntou o doutor Mark Zeng prêmio Nobel de Medicina que também era ateu aliás muitos cientistas presentes eram ateus alguns eram amigos do carismático Marco Polo o doutor Phelps ao ouvir o tema a ser discutido teve um ataque de raiva a inveja que sentia de Marco Polo seja por seus artigos suas premiações ou pelo sucesso de seus livros o cegavam fechou o circuito da memória tornou-se um predador voraz impiedoso disse um homem depois de perder a esposa em condições trágicas e de falhar flagrantemente na educação do filho está propenso ao delírio religioso para tentar neutralizar suas dores e frustrações Lucas ia se levantar para brigar com o doutor Phelps mas Sofia o conteve falou baixinho não Lucas seu pai não precisa de defensores o doutor Phelps foi mais longe essa é a piada do ano não a reunião científica do ano não farei parte deste circo disse ele destituído de empatia e tolerância antes de se levantar para sair junto com ele outros dez cientistas alguns seus discípulos também se levantaram o clima ficou extremamente tenso muito pior do que o reitor imaginara parecia que ia haver uma debandada geral repórteres tomavam notas e clicavam suas câmeras eufóricos o medo do novo os impedia de navegar nas águas turbulentas da emoção e as águas da emoção ficavam mais agitadas quando o ousadíssimo pensador Marco Polo abria a boca imediatamente tomou a palavra e os confrontou de forma branda tenho mais medo dos meus amigos do que dos meus inimigos meus inimigos abrem minhas feridas mas me dão a oportunidade de tratá-las enquanto meus amigos preocupados com minha dor anestesiam minhas chagas perpetuando minha infecção ele surpreendeu seus algozes mais uma vez o doutor Felps e outros cientistas interromperam sua marcha ao elogiar seus desafetos deslocou a âncora da memória das fronteiras das janelas killer para as raias das janelas light oxigenou os solos do inconsciente deles em seguida deu-lhes o golpe fatal a verdade essencial é um fim inatingível na ciência elogio a crítica dos meus opositores mas não elogio seu medo de ouvir minhas ideias tem medo de ouvi-las doutor Felps porque teria reagiu o cientista esquentando o clima da reunião o reitor ameaçou intervir mas Marco Polo que amava um debate havia fisgado seu oponente fez um gesto para o doutor Abram se acalmar depois entrando em camadas mais profundas na mente do doutor Felps o instigou tenho certeza de que não é vítima dessa fobia se minhas ideias forem estúpidas atire-as na lixeira de suas memórias se forem coerentes reflita sobre elas muitos acadêmicos que estavam sonolentos despertaram com a coragem de Marco Polo o doutor Felps sentou-se na cadeira vazia que estava ao seu lado os que se levantaram também voltaram a se sentar todas as religiões falharam dramaticamente por não ter investigado a mente de Jesus do mesmo modo todas as universidades em destaque às ciências humanas erraram infantilmente ao não pesquisar esse assunto longe das influências religiosas depois dessa seríssima afirmação Marco Polo deu um suspiro profundo em seguida defendeu Os pais da democracia desta nação o padrão ético que nos controla e a maneira como interpretamos os direitos humanos sofreram grandiosa influência das teses do mestre de Nazaré só por esses motivos deveríamos ter o mínimo de respeito pela investigação de sua psique mas não temos ninguém tem vergonha de falar sobre Parmênides Sócrates Hegel Kant Spinoza Sartre e Nietzsche em sala de aula apesar de eles nos terem influenciado tão pouco mas ficamos envergonhados em falar de Jesus ele é colocado na periferia da sociedade relegado às aulas de religião aos filmes religiosos como se não fosse o homem mais inteligente da história essa é uma atitude neurótica estúpida desinteligente o doutor Abram se levantou estava um tanto trêmulo vendo a plateia em completo silêncio interveio Marco Polo não exagere mas eis que o doutor Mark Zeng enfrentou o reitor algo que nunca tivera coragem de fazer espere doutor Abram eu sou agnóstico como Charles Darwin o foi mas Marco Polo está coberto de razão ao que me parece cometemos uma falha científica grotesca nunca soube que em sala de aula se falasse sobre a inteligência e as habilidades de Jesus falar dele não é discutir religião mas psicologia sociologia psiquiatria que erro imperdoável mas quem são os maiores culpados dessa falha atroz as religiões as universidades o preconceito dos cientistas os políticos de todos doutor Mark Zeng bilhões de cristãos o aplaudem inclusive muitos adeptos do islã e do budismo mas não estudaram suas teses psicossociais revolucionárias muitos países param no natal para comemorá-lo as casas e as cidades são enfeitadas para celebrar seu nascimento mas falando honestamente comemoram um desconhecido discordo eu sou religioso eu comemoro o seu sacrifício disse o doutor Felps aos brados ele era um religioso radical mas nunca ousara revelar suas crenças agora o fez quase sob um ataque cardíaco doutor Felps não estou dizendo que Jesus é desconhecido em sua faceta espiritual mas em sua borbulhante faceta humana não quero anular as religiões mas elas bem como as universidades poderiam dar um salto de inteligência e saúde emocional se respondessem a estas importantíssimas questões Jesus usou ferramentas para formar pensadores formou mentes adestradas ou mentes livres utilizou técnicas para construir relações saudáveis propagou habilidades para proteger a emoção dos seus alunos e da humanidade sabia libertar o mais complexo dos pensamentos o antidialético imaginário para dar respostas inteligentes nos focos de tensão suas ferramentas eram eficientes ou estéreis sua mente era saudável ou doentia perspicaz ou tosca resiliente ou frágil proativa ou conformista o cérebro daquela casta de intelectuais estava congelado pasmado perturbado Marco Polo estou embasbacado com esses questionamentos não sei o que dizer nem o que sinto comentou o neurocientista doutor Donald Deep a ciência não sobrevive sem honestidade e transparência por isso desculpe meu preconceito inicial nunca imaginei essas teses nem que alguém pudesse formular esses questionamentos você não está nos enviando suas análises goela abaixo mas nos fazendo pensar criticamente se as teses do homem Jesus são bombásticas elas deveriam estar na grade curricular de toda a graduação inclusive das ciências exatas pois queremos formar pensadores não mentes adestradas também estou sem voz afirmou o doutor Gordon professor e pesquisador de física quântica e posso ainda fazer mais questionamentos porque eu também fiquei embasbacado por exemplo muitos amam o marketing ainda que não admitam amam que seus artigos sejam publicados com destaque em revistas científicas que suas ideias sejam propagadas no mundo acadêmico e social mas o homem que eu analisei em Jerusalém usava o anti-marketing como assim questionou o doutor Donald Deep impressionado ele viveu e propagou esta tese o que sua mão direita faz a esquerda não deve ficar sabendo para espanto da psicologia e da sociologia quando ele aliviava a dor de alguém dizia não conte para ninguém não se ouvia um zunido no anfiteatro enquanto refletiam sobre esses fenômenos Lucas pela primeira vez estava fascinado com a inteligência de seu pai de repente o doutor Brandt PHD em sociologia indagou se Jesus não tivera um surto psicótico algumas teses que Jesus defendeu são dignas de um paciente no mais alto surto psicótico por exemplo quem crê em mim ainda que morra viverá essa interpretação é compreensível aparentemente sua afirmação parece um delírio de grandeza sem precedentes mas como pode alguém tão grande se fazer tão pequeno para tornar os pequenos grandes comentou Marco Polo sem meias palavras desculpe a ignorância mas não entendi indagou perturbado o doutor Brandt seu discurso sobre a transcendência da morte entra na esfera da fé quando alça sua fé a ciência se cala por outro lado uma pessoa que está num surto psicótico delira que é um expoente social um general um ditador um rei não um ser humano comum mas ele falava que era o filho de Deus afirmou o doutor Felps intrigado rarissimamente ele dizia ser o filho de Deus desconhecemos sua tremenda face humana porque renunciamos a estudá-la quando indagado sobre quem era ele costumava responder eu sou o filho da humanidade por mais de 60 vezes disse que era o filho do homem não queria rótulos status ou poder para assombro da psiquiatria ele se postulava como um ser humano e como ser humano exaltava prostitutas como rainhas e leprosos como príncipes ele os abraçava sem medo ninguém lutou como ele pelos direitos humanos foi Jesus o maior psicótico da história ou foi Jesus uma das mentes mais brilhantes se não a mais cintilante que já pisaram neste planeta azul os cientistas estavam fascinados com o Jesus histórico com esse personagem famosíssimo e completamente misterioso descrito por Marco Polo estou perplexo essa expressão de Jesus de se auto chamar filho da humanidade é no mínimo perturbadora desmonta nossas neuroses acadêmicas gostamos de nos intitular PHD doutores pós doutores não sabemos nos colocar como seres humanos capazes de exaltar outros seres humanos nunca abracei meus filhos nem meus alunos a academia nos adoeceu afirmou o doutor Mark Zeng Marco Polo continuou quem na atualidade seja intelectual teólogo ou político protege as pessoas consideradas escórias sociais com a própria vida como Jesus o fez quem dirige bem seu veículo mental para apostar tudo que possuem nos que pouco tem nós a casta de intelectuais que cremos que defendemos os direitos humanos mas na prática vivemos um personagem afirmou corajosamente o doutor Gordon Marco Polo completou seu raciocínio Einstein internou um filho num manicômio e nunca mais o visitou um dos cérebros mais notáveis da humanidade foi controlado por seus fantasmas mentais o ambiente tétrico de um manicômio o medo de lidar com fenômenos que ultrapassam os limites da lógica como a psicose de seu filho o levou a cometer um erro crasso com quem mais precisava de seu apoio e seus abraços vocês apostam em seus filhos mesmo quando eles os decepcionam aplaudem sua parceira ou parceiro ou são especialistas em apontar falhas desculpem-me mas quem é um perito em apontar erros está apto para consertar máquinas não para formar mentes livres e saudáveis os cientistas quase desmaiaram muitos eram cartesianos extremamente críticos o doutor Abraham era impaciente com seu filho hiperativo não passava um dia sem que levantasse a voz ou o criticasse inúmeras vezes dirijo uma universidade com mais de mil professores e vinte mil alunos mas não sei dirigir o veículo da minha mente para educar meu único filho com generosidade empatia e imaginação confessou o reitor deixando todos atônitos pois nunca havia revelado um parágrafo sequer da própria história que dirá um capítulo vital e completou as universidades não apenas são um centro de produção e transmissão do conhecimento mas também um esconderijo para muitos professores e cientistas camuflarem seus fantasmas mentais debaixo dos porões de seus títulos começou a perceber que estava doente em múltiplos aspectos inclusive porque o vírus do preconceito o havia infectado ao tentar barrar Marco Polo as melhores cabeças daquela universidade começaram a entender que Marco Polo não apenas era extremamente ousado mas também coerente o mal dos espertos é achar que os que pensam diferente são estúpidos eu confesso fui estúpido ao resistir com todas as forças a pesquisar o intelecto de Jesus e seus códigos para desenvolver a inteligência global multifocal multiangular declarou sem medo o pensador da psiquiatria e começou a transformar o debate num assunto agradável inteligente e suave ele não apenas entalhava madeiras mas foi um fascinante carpinteiro da emoção e das relações saudáveis como assim indagou o curioso o doutor Abraham para ele os relacionamentos deveriam ser dosados os relacionamentos humanos deveriam ter mais humor e profundidade se constituir de 70% de comédia e 30% de drama não invertam essa equação emocional muitos deram risadas do próprio estresse acho que muitos de nós invertem essa equação emocional vivendo 90% de drama e no máximo 10% de bom humor ou comédia com nossos filhos cônjuges e até alunos falou honestamente a doutora hillary uma professora de biologia molecular mas jesus era uma pessoa bem humorada muitíssimo doutora hillary por exemplo numa ocasião perguntaram para um de seus alunos pedro se seu mestre pagava impostos este impulsivo disse que sim a resposta impensada não foi acompanhada de uma bronca ao contrário jesus pediu a pedro que refrescasse sua cabeça fosse pescar encontrasse uma moeda de prata na barriga de um peixe independentemente de se crer ou não em atos sobrenaturais esse é um exemplo do bom humor notável desse educador ele não perdia a paciência perguntado quantas vezes deve-se dar chance para quem errou ele respondeu 70 vezes 7 ou seja incontáveis vezes e sabem por que? não tenho ideia disse a doutora hillary porque ele sabia que ninguém muda ninguém que temos o poder de piorar os outros não de mudá-los só os outros podem se auto reciclar sempre de bom humor o mestre dos mestres provocava seus alunos a domesticarem os próprios fantasmas emocionais corrigirem suas loucuras e lapidarem seu ecocentrismo e não apenas isso ele era tão admirável que proclamou os mais incríveis códigos para financiar a felicidade sustentável e uma emoção protegida e saudável após citar os códigos Marco Polo olhou no relógio e viu que seu tempo já havia se esgotado encerrou sua fala mas para espanto do reitor várias pessoas suplicaram que sua explanação se estendesse queriam conhecer alguns desses códigos o pensador da psiquiatria e psicologia atendeu seu pedido foi um momento mágico mas ele não imaginava as tempestades que em minutos desabariam sobre eles capítulo 28 uma juventude conformista e intoxicada muitos intelectuais são excelentes para pesquisar analisar dirigir empresas mas frequentemente péssimos para ser felizes relaxados livres leves contemplativos reinventivos não entendem que a solidão branda é propulsora da criatividade enquanto a solidão intensa é tóxica para produzir novas ideias Marco Polo comentou para a plateia de notáveis de sua universidade é espantoso que Jesus sempre tenha defendido que buscar o prazer estável e profundo que aplaudir a vida e ser bem resolvido emocionalmente eram fatores vitais para ser produtivo um dos códigos mais intrigantes que Jesus trabalhou foi felizes os que esvaziam o próprio ego ou seja que reciclam os próprios preconceitos revisam os próprios dogmas e as próprias crenças limitantes pois deles é o reino da criatividade muitos vencedores de prêmios Nobel ao ouvir esse código ficaram estarrecidos espere um pouco para esse homem Jesus é doentio o conceito de que um intelectual é um espécime dotado de pessimismo cisudez solidão para ele mentes pensantes devem treinar para ser felizes otimistas e sociáveis tem fundamento uma pessoa irrigada com prazer tende a ser mais produtiva do que uma pessoa depressiva concluiu o doutor Gordon a consciência crítica impulsiona a capacidade de superação mas o pessimismo sabota o raciocínio meus períodos de pessimismo e depressão foram estéreis tinha vontade de fugir do mundo não de produzir conhecimento ou orientar meus doutorandos disse o doutor John Luke um físico respeitadíssimo quem não souber esvaziar o próprio ego abortará a capacidade de criar por isso é geralmente na juventude de um pensador que ele produz suas grandes ideias muitos gênios da matemática e da física fizeram suas descobertas antes dos 30 anos na bolsa de valores ou nas startups do vale do silício são os garotos que brilham afirmou Marco Polo é um dado interessantíssimo os aplausos e o reconhecimento que as pessoas de sucesso recebem tornam-se venenos que asfixiam sua criatividade com o passar do tempo treinar esvaziar o ego é vital para aguçar a curiosidade a observação e ser criativo mas como Jesus sabia disso que código é esse que as universidades precisam desesperadamente usar mas desconhecem indagou a doutora Hilary reflexiva Marco Polo comentou outra aplicação dessa ferramenta um casal que não se esvazia de si destrói o romance ao longo de sua história tornam-se toscos rudes chatos entediantes tornam-se incapazes de criar uma nova agenda de perguntar onde eu errei e não soube o que posso fazer para tornar você mais feliz tornam-se incapazes de dizer obrigado por existir não é possível que eu esteja ouvindo isso estou entulhado de mim mesmo sempre amei minha esposa mas hoje vivemos num inferno emocional saturado de atritos só fazia algumas perguntas desse tipo na época do namoro confessou o doutor John Luke eu pensei que fosse criativo mas pareça um velho em final de carreira muitos deram risadas não por deboche mas porque mapeavam também as próprias loucuras o doutor Abraham mais uma vez interveio mas com maestria e sensibilidade encantando novamente seus pares pela primeira vez na história desta secular universidade ela deixou de ser nosso esconderijo tornamos-nos o que sempre fomos seres humanos com medo de nossos defeitos isso é incrivelmente saudável eu sou judeu como vocês sabem não creio em Jesus como o Messias mas quem impediu no passado que os códigos desse magnífico pensador fossem estudados será que foram os cientistas ateus dos últimos dois séculos tanto da física quanto da biologia penso que não doutor Abraham quem mais enterrou as ideias de Jesus não foram os ateus foram os próprios religiosos em destaque os radicais os que nunca foram capazes de estudar suas ferramentas de gestão da emoção o doutor Felps teve um ataque de pânico diante das palavras de Marco Polo batendo na poltrona agressivamente protestou com veemência agora você foi longe demais Marco Polo os religiosos jamais enterraram as ideias de Jesus você é um herege o clima ficou tenso Marco Polo fez silêncio esperou a temperatura da emoção dele baixar e indagou de toda a plateia uma tese vital que bloqueava a evolução da própria ciência bem como da humanidade respeito seu protesto doutor Felps mas me digam quem são os piores inimigos de Freud são os freudianos ou os que criticam a psicanálise quem são os piores inimigos de Marx são os marxistas ou os que questionam o socialismo todos tiveram dificuldades de responder Marco Polo se adiantou e afirmou temos dificuldade de responder a essa tese porque não estudamos o processo de construção de pensamentos e de formação de pensadores mas humildemente digo que estudei durante décadas esses fenômenos e posso lhes assegurar que os piores inimigos de um pensador são seus defensores radicais o que você quer dizer com isso nunca ouvi falar que seguidores apaixonados de Freud Marx Piaget Adam Smith Sartre Buda são os piores inimigos de seus mestres disse o doutor Abraham confuso Marco Polo tentou clarear e defender sua complexa tese acreditava que quem a compreendesse nunca mais seria o mesmo explicou os quatro fenômenos inconscientes que leem a memória sem a autorização do eu que discutira anteriormente discorreu sobre o gatilho mental a janela da memória a âncora e o alto fluxo disse que eles são vitais para o funcionamento da mente mas se o gatilho abrir uma janela killer o volume de tensão faz com que a âncora feche o circuito da memória instalando a síndrome predador vítima e o alto fluxo lê e relê de forma cega aquela janela preparando-se para lutar ou fugir além disso comentou que há outra síndrome além da predador vítima a síndrome dos cárceres mentais são pessoas apaixonadas por um partido político uma ideologia uma religião ou uma pessoa o gatilho frequentemente dispara e apesar de não encontrar uma janela killer encontra janelas ou arquivos onde existe o fascínio pela ideologia religião ou personagem a âncora da memória então se instala nessa região do córtex cerebral gerando um cárcere mental impedindo quem é fascinado apaixonado ou fanático de se abrir para outras possibilidades se o eu for frágil ele não terá consciência crítica não deslocará a âncora se tornará um encarcerado vivendo em uma sociedade livre por isso teremos freudianos radicais marxistas cegos capitalistas violentos supremacistas brancos políticos fanáticos religiosos engessados todos são vítimas da síndrome dos cárceres mentais não se expandem não se reciclam nem muito menos se adaptam todos ficaram metabolizando a tese de Marco Polo desconheciam esses fenômenos dos bastidores da mente humana ligados a uma das últimas e mais complexas fronteiras da ciência o pensador ainda comentou que o fundamentalismo religioso estava em expansão e poderia colocar em xeque a estabilidade da Europa e a viabilidade da espécie humana afirmou que as religiões podem ser uma fonte de doenças mentais mas também uma fonte de saúde mental se as pessoas viverem os códigos da empatia da tolerância e a capacidade de abraçar mais e julgar menos de filtrar estímulos estressantes e de proteger a mente o doutor felpes se contorcia em sua poltrona começou a ter crises de ansiedade em seguida marco polo deu uma tosse dela e brincou com seus pares vocês conviveriam com pessoas que não tomam banho a um mês mary jones uma cientista da psicologia comentou se meu marido não toma banho um dia tem de dormir em outro quarto pois bem mary se ruminam perdas mágoas e frustrações me desculpem mas a verdade é que vocês não fazem higiene mental e emocional vários cientistas ruminavam marco polo continuou se sofrem por antecipação se cobram demais de si e dos outros se são hipersensíveis diante das contrariedades não fazem higiene mental e emocional a grande maioria nunca fizera esse tipo de higiene há pessoas que tem glossofobia ou medo de falar em público alguns estudos dizem que mais de 40% das pessoas tem mais medo de falar em público do que de morrer essas não reeditam as janelas traumáticas não fazem a higiene intelectual mas Jesus fazia higiene mental indagou o doutor Gordon ele foi o mestre dos mestres da higiene mental e emocional esvaziar-se de si mesmo é uma técnica poderosa de higiene mental ser um pacificador dos fantasmas mentais também não comprar o que não nos pertence ou melhor dar a outra face para quem nos contraria elogiando mais a pessoa que erra do que seu erro também é uma forma eficiente mas então esse Jesus que vemos nos filmes e livros que vivia uma história emocional triste cabisbaixa depressiva silenciosa não corresponde muito à realidade perguntou a doutora Hillary não corresponde confirmou Marco Polo ele era um homem feliz indagou curiosa a doutora Mary Jones muitíssimo para ele rico era quem celebrava as coisas simples e anônimas imperceptíveis aos olhos ansiosos muitos de nós aqui somos mendigos emocionais precisamos de muitos acontecimentos para ter míseras experiências de prazer para a perplexidade da filosofia ele homenageava os lírios dos campos mais do que o glamour dos reis aliás há muitos reis príncipes e multimilionários que mendigam o pão da alegria comentou o psiquiatra mas ele formou mentes brilhantes ou mentes encarceradas indagou o doutor Abraham ele não transmitia informações provocava a arte de pensar não dava respostas prontas instigava a arte da dúvida e a arte das perguntas somos ensinados a ensinar mas não a provocar a mente de nossos alunos somos compelidos a dar respostas mas não a fomentar a dúvida afirmou o doutor Gordon Marco Polo se alegrava ao ver que seus pares completavam suas ideias por fim comentou para Jesus transmitir a sua biografia como mestre era tão ou mais importante do que transmitir o conhecimento ele se colocava no processo afirmou Marco Polo a plateia ficou agitada isso era algo não apenas novo mas pedagogicamente revolucionário Lucas não se aguentou e perguntou como assim pai ele era capaz de falar das próprias lágrimas para que seus alunos aprendessem a chorar as deles mas você pai até poucos dias nunca tinha falado das suas crises nunca comentou suas derrotas para que eu aprendesse a lidar com os meus fracassos eu reconheço meu filho não ter conseguido transmitir minha biografia para você foi uma das minhas maiores falhas confessou Marco Polo emocionado com os olhos úmidos nunca pensei em me colocar no processo comentou a doutora Hillary mas olhando para meu passado os professores que mais me influenciaram não foram os mais eloquentes e cultos mas os que mais falaram com o coração os que transmitiram uma pequena parte de sua biografia lembro de uma professora que contou ter sido humilhada por ser negra apesar de uma fina camada de cor da pele não diferenciar dois seres humanos estou sem palavras comentou o doutor Donald Deeb quem aqui é capaz de dar nota máxima para um aluno de graduação que errou todos os dados mas desenvolveu um raciocínio complexo questionou Marco Polo ninguém levantou a mão quem aqui dá liberdade para seus alunos de mestrado e doutorado correrem riscos lutarem por sua linha de pesquisa e até se contraporem às ideias do orientador mas correr riscos é um problema na hora de enfrentar uma banca examinadora ponderou o doutor Gordon o excesso de controle das teses de mestrado e doutorado tem asfixiado a criatividade de nossos alunos criticou o doutor Donald Deep as universidades não podem ser a religião do conhecimento onde são produzidas dissertações de mestrado para serem aprovadas por uma banca de três sacerdotes e teses de doutorado para serem aprovadas por uma banca de cinco sacerdotes a grande maioria das teses não tem impacto social não percebem que as startups mundiais estão ganhando muito mais relevância escala e impacto do que as teses acadêmicas todos começaram a entender que as universidades estavam doentes formando pessoas doentes para uma sociedade doente e por falar em crise educacional Marco Polo tocou num ponto nevrálgico nossas universidades escolhem os alunos por seus currículos mas o que é ter um currículo excelente quais critérios racionalistas usamos para classificar nossos alunos classificamos os alunos pela participação em trabalhos pela prática de esportes por seu comportamento e em destaque pelo rendimento e desempenho nas provas afirmou Mark Zeng todavia doutor Zeng o homem mais inteligente da história não escolheu os melhores currículos nem as mais notáveis notas seu mais forte aluno Pedro era ansioso desconcentrado irritadiço agitado o mais culto deles Judas Iscariotes tinha um gravíssimo defeito de caráter era dissimulado representava um personagem não era transparente seu mais afetivo aluno João tinha uma personalidade bipolar num momento era amável em outro propunha que o mestre eliminasse quem não andava com ele seu mais racional aluno Mateus tinha fama de corrupto Tomé um dos mais incisivos era paranoico desconfiava da própria sombra vários cientistas deram risadas dessa exposição em seguida Marco Polo indagou vocês escolheriam um time desses para cursar nossa universidade ou para serem seus orientandos perguntou Marco Polo jamais seriam um suicídio acadêmico afirmou o doutor Abraham e satisfeito comentou gostei de sua análise dos critérios da escolha de Jesus finalmente você mostrou um ponto fragilíssimo em seu intelecto com um grupo de alunos desse tipo não seria possível chegar a lugar algum concluiu Donald Deeb o que me deixou perplexo caros colegas cientistas é que o mestre dos mestres era tão autoconfiante suas técnicas pedagógicas eram tão inteligentes que não importava a matéria prima ele era capaz de transformar pedras brutas em obras de arte todos se calaram em seguida veio outra bomba de impacto Judas o traiu ficaram onze alunos depois juntou-se um aluno fora de tempo Paulo que era radical passional e com baixíssimo limiar para suportar frustrações com esses alunos foi formada a primeira e mais poderosa startup mundial uma startup para abraçar e educar a humanidade eles foram treinados para sonhar com a humanidade conquistar e valorizar cada ser humano para sempre expor e nunca impor suas ideias para fazer a revolução do amor nós por outro lado selecionamos cérebros um erro inimaginável o doutor Phelps se contorcia mais ainda em pânico rígido só aplaudia os melhores cérebros exaltava os alunos com as melhores notas esquecendo que aqueles na periferia da classe também eram seres humanos complexos e que se investirmos neles podem chegar a lugares inimagináveis ao contrário do doutor Phelps qualquer um poderia ser aluno do carpinteiro da emoção bastava ter desejo de aprender se reinventar ousar caminhar por ares nunca antes respirados que ele os lapidava todos ficaram perturbadíssimos com a abordagem de Marco Polo mas espere um pouco expressou o reitor atônito a conclusão é que as religiões atrasaram a evolução da humanidade quantos milhões de jovens pertencem a inúmeras religiões cristãs nos dias atuais não sei ao certo talvez dezenas ou centenas de milhões respondeu o pensador das ciências humanas milhões então esses jovens da atualidade são uma massa de frágeis inseguros tímidos conformistas destituídos de ousadia proatividade empreendedorismo declarou o doutor Abraham por que? indagou Sofia preocupada falando pela primeira vez ela estava curiosa e intrigada com essa tese do reitor da magna universidade se o homem Jesus com doze alunos complicados mudou a história da humanidade o que ele não faria hoje com milhões de jovens e não me refiro a propagação do cristianismo mas a evolução social cultural científica tem razão doutor Abraham afirmou o doutor Donald Deeb se os líderes religiosos conhecessem esses códigos do mestre da emoção e os utilizassem para treinar os jovens que estão em suas mãos estes certamente não ficariam na periferia da história como estão seriam os mais destacados cineastas escritores cientistas empresários jornalistas seriam ainda os maiores embaixadores dos direitos humanos essa conclusão é esterrecedora e está corretíssima mas infelizmente os alunos da atualidade vivem numa estufa intoxicados digitalmente sem ambições legítimas sem sonhos arrebatadores encarcerados em seu pequeno mundo esperando a morte chegar enquanto isso os alunos do mestre dos mestres foram provocados a abraçar o mundo a expor e não impor suas ideias a ser sonhadores a causar a revolução do amor e da justiça social a transformar os que estão à margem da sociedade em seres humanos nobres comentou Marco Polo não apenas as religiões mas também as universidades atrasaram o desenvolvimento da humanidade por se omitirem de estudar as ferramentas de gestão da emoção do maior formador de pensadores da história completou Sofia em seguida ela se levantou e pegou as mãos de Marco Polo ele estava extremamente cansado precisava repousar surpreendente disseram muitos logo depois todos se levantaram e o aplaudiram seus pares abriram passagem para o pensador Lucas estava ao seu lado direito orgulhoso de seu pai tudo parecia perfeito um momento mágico na carreira desse ousado investigador mas eis que os últimos instantes daquela bela peça se transformariam num teatro de terror capítulo 29 o sequestro de Marco Polo Marco Polo recebia os cumprimentos dos seus colegas cientistas com humildade era como uma árvore florida ciente de que invernos e primaveras alternam-se na história de cada mortal sobretudo na dele quando estava no meio do anfiteatro em meio a todo o entusiasmo subitamente surgiu um jovem ofegante músculos da face contraídos olhar desesperado vestindo um longo casaco preto seu nome Steve Gates debaixo do seu casaco havia um volume estranho era uma submetralhadora Steve Gates tinha o plano de assassinar vários professores daquela universidade em especial o doutor Phelps sempre fora um bom aluno até que sua mãe contraiu um grave câncer no pâncreas com dores abdominais terríveis e emagrecimento rápido filho único seu pai o havia abandonado na infância nunca mais o vira perder a mãe era perder seu mundo seu solo seu ar deprimiu-se perdeu o encanto pela vida e pela faculdade começou a faltar as aulas e quando as frequentava não se concentrava em épocas de provas não estudava em muitos momentos saia da classe para ir chorar no banheiro saturados de si mesmos e com enorme déficit de empatia os professores não perceberam seu drama ninguém perguntou que pesadelos o assombravam porque estava distante isolado sem motivação era uma presa frágil fácil de ser abatida e o doutor Phelps o abateu impiedosamente perante a classe você é um irresponsável Steve suas notas são péssimas vive desconcentrado detesto alunos alienados os alunos como hienas emocionais aproveitaram para ter seu bocado zombaram publicamente dele o doutor Phelps não o silenciou esse cara é burro diziam uns Steve é um idiota diziam outros gargalhadas deboche público e rejeição social levam o biógrafo inconsciente do cérebro o fenômeno rã a arquivar cárceres mentais janelas killer duplo p com o poder de ser inesquecíveis e de ser retroalimentadas continuamente o garoto já tinha sido alvo de bullying na infância por ser tímido pobre e ter muitas sardas no rosto agora a humilhação atual tinha gerado um caldeirão de estresse insuportável deveria ter aprendido técnicas de gestão da emoção para não comprar o que não lhe pertencia seu eu deveria encarar as ofensas críticas e difamações como um problema dos outros não dele além disso deveria ter aprendido técnicas como a do DCD e a mesa redonda do eu para reeditar as janelas traumáticas e neutralizar seus cárceres mentais mas a educação racionalista não ensinava essas técnicas nem o levar a ser líder de si mesmo Steve Gates tinha potencial para ser uma mente brilhante mas era controlado pela raiva e pelo sentimento de vingança Marco Polo ao ver o aluno percebeu que seu olhar destilava raiva notou que sua mão direita estava embaixo do casaco imaginou que ele fosse mais um dos seus misteriosos inimigos que terminaria o serviço que os outros não tinham conseguido mas Steve não dirigiu o olhar para Marco Polo procurava o professor que o traumatizara doutor Felp seu crápula gritou o jovem todos se assustaram em seguida ele acrescentou aos berros o aluno que você humilhou escrachou e envergonhou veio lhe dar um presente e sacou a arma pânico geral os professores se afastaram como podiam muitos inclusive Sofia e Lucas se abaixaram atrás das poltronas temendo a carnificina o doutor Felp jogou-se no chão diante de Marco Polo foi uma gritaria Marco Polo permaneceu de pé gerenciou os próprios instintos não se escondeu pois sabia que não adiantaria sabia por experiência própria que caso se escondesse seria mais uma vítima se o agredisse seria seu predador nas duas situações o aluno atiraria ao contrário bradou sem agressividade mas com surpreendente segurança por que um aluno tão inteligente como você precisa de uma arma para expressar suas ideias o aluno levou um susto planejava que os professores fugissem dele como tímidos ratos jamais imaginara que alguém desarmado o exaltaria o chamaria de inteligente já se deu conta de sua tremenda capacidade de pensar para resolver seus problemas perturbado deixou de apontar a arma na direção do doutor Felps e apontou-a para o psiquiatra as chances de Marco Polo desarmá-lo seriam mínimas mas ele sabia que por trás de uma pessoa que fere há uma pessoa ferida por trás dessa arma há um ser humano que passou por dores inexprimíveis rejeições indecifráveis eu o respeito e declaro você é forte você é ousado você é poderoso o doutor Felps tremia no chão sua cabeça estava coberta com as mãos ele e os professores não acreditavam que Marco Polo estivesse conversando com um jovem disposto a deixar seu nome nos anais do horror esperavam ouvir disparos a qualquer momento mas a âncora da memória de Steve Gates começou a se deslocar das fronteiras das janelas killer para as zonas das janelas light pego de surpresa ele retrucou não seja estúpido eu sou forte porque estou com esta metralhadora Marco Polo o contestou não por causa de sua arma mas por causa do poder de sua mente os frágeis usam as armas os fortes a inteligência você é forte por isso pode transformar perdas em ganhos crises em crescimento mentira está tudo acabado está tudo acabado para a sua emoção que é escrava da sua dor mas não para o seu eu que clama que clama por ser autor da própria história tenho convicção de que seu eu não quer matar pessoas você quer matar sua dor Steve Gates ficou abaladíssimo com essas palavras de Marco Polo elas penetravam em sua mente como um raio iluminando alguns de seus porões emocionais os professores estavam pasmos com sua atuação na mente do homicida Marco Polo não era predador nem vítima exaltava-o surpreendia-o em seguida se aproximou dele passo a passo cuspiram em meu rosto passaram por cima de mim e daí cuspe são gotas use-as para irrigar sua coragem não para se destruir sua paz vale ouro o resto é lixo não compre o que não lhe pertence o universitário ficou tão abalado que desatou a chorar Marco Polo quando ficou face a face com ele o abraçou os professores se aproximaram devagar e ele arrancaram a arma ele não resistiu depois disso os seguranças o levaram para as autoridades a justiça o encaminhou para tratamento psiquiátrico Marco Polo evitou uma carnificina todos ficaram fascinados com a maneira como conquistar o emocional daquele jovem alguns em lágrimas lhe agradeceram que técnica é essa Marco Polo estou estarrecido exclamou o reitor Marco Polo citou sua famosa técnica apenas rompi o cárcere da síndrome predador vítima como assim indagou Donald Deep era difícil de explicar fui apenas um garimpeiro do território da emoção um garimpeiro que não produz ouro apenas remove as pedras pai foi incrível disse Lucas abraçado ao pai ao sair do anfiteatro o doutor Phelps seu maior desafeto apressou-se em se aproximar dele seu rosto pingava a suor e abaladíssimo com a coragem de Marco Polo e por este ter evitado seu assassinato quase sem voz comentou não sei o que dizer sinceras desculpas sou-lhe devedor somos todos devedores sou o devedor de bilhões de moléculas de oxigênio que aspiro por minuto de trilhões de células que funcionam como usinas para dar vida ao meu corpo dos agricultores que plantam dos cozinheiros que elaboram os pratos sou devedor dos meus pais que me geraram e do coveiro que me enterrará a única coisa que me resta é ser humilde e procurar dar o melhor de mim para fazer os outros felizes a humildade não resolve minhas dívidas mas alivia minha consciência o doutor Phelps ficou impressionado com a sabedoria de Marco Polo não entendia como ele conseguia fazer poesia do caos Lucas e Sofia também observavam fascinados os argumentos de Marco Polo desculpe-me a maneira como falei da perda da sua esposa e do conflito com seu filho o pensamento é virtual não incorpora a realidade do objeto pensado vemos os outros a partir de nós mesmos você não me feriu feriu a si vendo Marco Polo cambaleante num gesto de rara sensibilidade o doutor Phelps sugeriu posso apoiá-lo em meu braço enquanto sai do anfiteatro Marco Polo permitiu e assim eles caminharam para o pátio da universidade depois se despediram quando já estavam no carro Sofia ainda avou por que você estava com as pernas bambas e com vertigens durante a sua fala estresse talvez seja reflexo do nosso acidente respondeu Marco Polo seria melhor procurar um neurologista mas antes de entrar no anfiteatro você estava melhor disse seu filho mostrando-se observador depois que o chamaram lá fora antes de sua fala você voltou pior o que aconteceu? a assistente do reitor disse que uma mulher queria falar algo comigo sobre você disse que sua vida estava em risco que era uma questão de vida ou morte falou Marco Polo de forma transparente sobre mim? mas era estranha logo percebi que estava blefando ela tentou me abraçar mas evitei o contato e quando lhe dei as costas parece que ela espirrou um líquido em minha nuca disse que era perfume mas não tenho certeza imediatamente comecei a passar mal senti vontade de vomitar minha mente ficou confusa será o mesmo produto que estava no relógio papai? questionou Lucas vamos ao laboratório do doutor Mark Zeng colher seu sangue sugeriu Sofia temos de confirmar e saber se ainda corre riscos Marco Polo foi imediatamente até o doutor Mark Zeng explicou-lhe os fatos preocupado o colega pediu que colhessem seu sangue e solicitou que ficassem em observação até os resultados horas depois o doutor Mark Zeng entrou no quarto e lhe deu a péssima notícia de fato você aspirou uma pequena quantidade de um neurotóxico perigosíssimo um gás letal que asfixia os pulmões e destrói os neurônios mas felizmente a dose foi pequena só causou alguns sintomas Marco Polo respirou aliviado mas estava preocupado quem está querendo eliminá-lo Marco Polo conjecturou o doutor Mark Zeng não sei são forças terríveis parece que se multiplicam por todos os lados o doutor Felps entrou subitamente no quarto de Marco Polo tenso falou o doutor Zeng me disse que você foi envenenado Marco Polo vim lhe mostrar minha solidariedade obrigado doutor Felps acha que a máfia ou algum grupo terrorista está por trás disso indagou o antigo desafeto de Marco Polo não sabemos ao certo parece um grupo de extremistas estou sensibilizado você vai continuar sua mesa redonda em Israel perguntou o doutor Felps tenho muito o que estudar sobre a mente de Jesus gostaria de investigá-lo como líder Jesus foi o maior líder da história é uma grande tese mas com tantos inimigos em meu encalço terei de ficar fora de circulação sob proteção da CIA até esclarecer os fatos onde ficará não sei ainda se continuar seus estudos gostaria de ser um de seus alunos você aceita? seria um prazer doutor Felps como você mesmo já disse em Israel a vida é um grande contrato de risco cujas cláusulas principais não estão escritas fuja desses fanáticos só seus íntimos devem saber seu endereço serei seu fiel escudeiro Marco Polo conte comigo também e um dia me inscreva como seu aluno nessa sofisticada empreitada acrescentou o doutor Mark Zeng Marco Polo lhes agradeceu ficou feliz com a humildade e a preocupação dos colegas professores e cientistas sobretudo com o doutor Felps mas voltar para Israel seria quase impossível o pesquisador da psiquiatria e da psicologia não sabia se estaria vivo por mais um dia ou mais uma semana além disso tinha de cuidar da integridade de seu filho e de Sofia o caso de Marco Polo envolveu o governo americano e teve apoio do serviço de inteligência de Israel o psiquiatra passou a contar com um forte esquema de segurança ele Lucas e Sofia se recolheram numa residência na periferia de Los Angeles passaram duas semanas tranquilos sem contratempos convaleciam conversavam e se divertiam mas o tédio bateu as portas da mente do pensador não posso ser um prisioneiro de mim mesmo não posso sequer contemplar o belo visitar praças e jardins comentou Marco Polo sentindo a necessidade de respirar outros ares caminhar passear visitar museus amigos dar aulas pesquisar mas não é recomendável Marco Polo enquanto a polícia não encontrar nossos algozes corremos riscos advertiu Sofia estou entediado também mal Lucas disse essas palavras a porta da frente da casa explodiu o barulho foi ensurdecedor uma nuvem de poeira invadiu a sala de modo que não dava para ver nada nos primeiros segundos dez homens mascarados haviam rendido os policiais que faziam a segurança da casa ao invadi-la deram um soco em Marco Polo e outro em Lucas atiraram Sofia ao chão antes de encapuzarem Marco Polo e o sequestrarem colocaram-no no porta-malas de um carro e minutos depois o transferiram para um helicóptero alguns sequestradores ficaram para trás para cuidar de Lucas e Sofia arrastaram-nos para o centro da sala e apontaram as armas para a cabeça deles eles se protegeram instintivamente com as mãos os homens aguardavam ordens dos superiores como demoraram os agressores disseram seu pai disse que os fortes usam as ideias enquanto os fracos usam as armas errado os fortes usam as armas os fracos as ideias e quando estavam para apertar o gatilho Lucas retirou as mãos do rosto olhou para os agressores e os surpreendeu errado são as ideias que produzem as armas ficaram abalados com a ousadia do garoto mesmo em face da morte no exato momento em que iam atirar o líder apareceu e evitou a chacina não os matem eles me serão úteis Lucas e Sofia foram levados em outro helicóptero o psiquiatra temia pelas pessoas que amava sabia que por dinheiro os sequestradores não o libertariam queriam calá-lo para sempre só não entendeu porque seus carrascos não o eliminaram de imediato nem podia imaginar as coisas horrendas que esses vampiros emocionais estavam planejando capítulo 30 o cativeiro e o traidor ninguém sabia o paradeiro de Marco Polo só se sabia que havia uma conexão internacional envolvida no sequestro os sequestradores fizeram uma longa viagem num helicóptero Augusta Bimotor a aeronave parou duas vezes para reabastecer depois de mais de dez horas chegou ao seu destino o helicóptero iria pousar num Taj Mahal um castelo chamado Casa de Josefina localizado numa das menores e mais belas cidades americanas Highland Park no centro do estado da Flórida um lugar perfeito para executar seu trágico plano a cidade de Highland Park era distrito de Lake Wales uma cidade onde oito presidentes americanos fizeram morada no passado a casa de Josefina tinha estilo gótico italiano e espanhol fora construída em 1923 por um banqueiro que ajudou a desenvolver a Flórida Irwin Arthur Yarnell como presente para sua esposa Josefine ele amou tanto Josefine que fez um tremendo sacrifício para construir o castelo de acordo com suas mais íntimas preferências Josefine amava jardins o que levou seu marido a importar mais de duas mil árvores da Europa raramente houve um casal que se amasse tanto ambos não mediam esforços para irrigar a emoção um do outro diariamente passeavam pelos jardins de mãos dadas gastavam tempo observando as nuances de cada planta os troncos carcomidos das árvores o espelho brilhante do lago em frente à casa ambos também jogavam golfe no belíssimo campo ao lado do castelo porém infelizmente o mundo veio a desabar sobre eles começando pela grande crise americana de 1929 Irwin começou a enfrentar graves problemas financeiros e seu drama não parou por aí perdeu um filho assassinado em seguida uma filha infelizmente em 1936 o homem que transformou sua esposa numa rainha faleceu ao morrer sabendo que Josefine ainda era jovem liberou-a para que buscasse um novo amor Josefine embora abatida pouco a pouco oxigenou sua emoção nunca resolveu a saudade do seu grande amor mas tempos depois se casou de novo com um artista plástico muito mais jovem do que ela ao todo viveu por mais de 40 anos em seu próprio Taj Mahal na década de 1960 parte do castelo foi usada para aliviar a dor dos outros alguns pacientes em convalescença ali se hospedaram depois o castelo virou um ateliê e um museu de pintura Marco Polo havia comentado que no cérebro humano há mais cárceres do que nas cidades mais violentas do mundo um dos pacientes que se hospedaram na casa de Josefina tinha gravíssimos cárceres mentais depois que saiu do local casou-se mas nunca foi livre foi carrasco de seu filho e era esse filho hoje um homem quem liderava a conspiração internacional contra Marco Polo fizera do castelo o cativeiro do pensador seu plano era diabólico o helicóptero finalmente desceu no imenso jardim enquanto as hélices diminuíam sua velocidade os líderes do sequestro travaram um rápido diálogo um deles o mais velho perguntou para o segundo que cuidara do cativeiro fizemos uma viagem muito longa por que você escolheu este castelo para acabarmos com Marco Polo porque o caso Marco Polo é uma obra de arte nada melhor que destruir uma obra de arte num ambiente de arte aqui funcionou um ateliê de pintura e deu uma risada medonha mas há milhares de outras residências nos Estados Unidos que poderiam funcionar como cativeiro disse o primeiro foi então que o segundo explicou a CIA ou FBI acabariam nos encontrando na Califórnia poderiam acabar com nossa organização além disso precisaríamos de um lugar perfeito para nosso inimigo número um desfazer o dano mundial que causou e como você achou este local meu pai mas certa vez você me disse que o odiava afirmou misteriosamente o líder encapuzado meu pai foi internado neste castelo convalescendo de uma tuberculose tempos depois mudou-se para a Califórnia eu era agitado hiperativo desconcentrado ele me espancava queria me adestrar como a um animal ele era um psicopata um psicopata que odiava o próprio filho gritava você não vai ser nada na vida será um ladrão um assassino um sequestrador sua mãe era depressiva submissa não conseguia protegê-lo quando tinha 13 anos fui visitar meu pai em seu leito de morte ele tocou no meu rosto e pensei que iria pedir desculpas para mim mas me deu uma punhalada na alma disse se você se tornar um sequestrador faça a coisa certa o lugar perfeito para você esconder alguém é na casa de Josefina o FBI jamais vai encontrar você naquele paraíso eis porque escolhi este local e deu outra risada horripilante Marco Polo ouviu essas palavras ficou côncio de que o líder que cuidara da logística era um terrível psicopata ele reproduzia os comportamentos do pai que detestava além de quatro sequestradores fortemente armados e os dois líderes no castelo havia mais cinco criminosos esperando-os o líder que cuidou de todo o sequestro tirou a venda dos olhos de Marco Polo pegando-o pelos cabelos e mostrando o local disse laconicamente olhe pela janela alugamos este lugar belíssimo por sua causa Marco Polo você merece morrer num ambiente agradável Marco Polo não via o rosto deles mas podia sentir a expressão de ódio em suas faces enquanto caminhavam o líder mais velho comentou você é um vírus malévolo uma peste negra dos tempos modernos Marco Polo e nesse momento o psiquiatra foi esbofeteado ao cair no solo viu que o ambiente do castelo era belíssimo mas nenhum cativeiro é agradável ainda mais sabendo que dali a algumas horas seus algozes poderiam lhe tirar a vida onde estão Sofia e meu filho o que fizeram com eles perguntou preocupadíssimo aqui você não faz perguntas e foi esbofeteado por outro criminoso ao cair pela segunda vez seu nariz sangrou mesmo correndo o risco de ser sumariamente morto ousou fazer uma pergunta que o perturbava por que ainda não me eliminaram todos deram risadas altissonantes o líder cujo pai havia se internado no castelo comentou misteriosamente não basta eliminar o vírus temos que curar a epidemia Marco Polo estava com o rosto descoberto seus algozes continuavam de capuz preto pareciam os carrascos da idade média ao entrarem no castelo o líder mais velho finalmente descobriu seu rosto era um homem de uns 70 anos cabelos grisalhos magro olhar compenetrado resoluto todos os demais permaneciam com seus capuzes incluindo o que fora traumatizado pelo pai o comentário dele não poderia ser mais destruidor viemos a este lugar tranquilíssimo para você reparar seu erro mundial erro mundial que erro eu cometi senhor destruir as religiões da terra mas que conversa é essa isso é mentira retrucou Marco Polo completamente surpreso sempre aplaudi os que seguem as religiões só penso que os religiosos deveriam ser empáticos emocionalmente saudáveis intelectualmente livres e respeitar os que pensam diferente feche sua boca seu herege não vai nos seduzir bradou o líder encapuzado esbofeteando Marco Polo três vezes sem piedade você não falou sobre esvaziar o ego aqui vamos desconstruir seu ego disse gritando com um espancamento o psiquiatra gemia de dor por sua face machucada apesar da dor pelo menos começou a entender porque o perseguiam implacavelmente todos os demais ficaram em silêncio diante do ritual de violência Marco Polo falou com dificuldade temos pesquisas que mostram que milhares de líderes de muitas religiões inclusive não cristãs foram encorajados pelas ferramentas que debatemos mentira 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 bradou três vezes o homem que espancou Marco Polo e partiu para espancá-lo mais mas foi contido pelo líder mais velho não exagere em seguida comentou sua ambição sobe aos céus dos céus Marco Polo você quer estabelecer uma nova ordem mundial um novo pensamento na humanidade com sua ousadia de estudar a mente de Jesus senhor vocês estão delirando eu não quero estabelecer nenhuma nova ordem a mente de Jesus é insondável bradou altissonante o líder encapuzado mas eu não estudei sua divindade apenas sua humanidade e Jesus cresceu aos olhos de muitos o líder o interrompeu com mais uma bofetada cale-se seus debates se tornaram a maior heresia de todos os tempos e começando a se revelar comentou nós os templários da luz vamos curar esse câncer Marco Polo estava com vertigem devido ao espancamento templários da luz sim somos os guardiões da verdade absoluta vocês são uma seita radical por isso me perseguem não somos radicais disse aos gritos o líder que continuava encapuzado somos guardiões da verdade e você é o apóstolo da mentira confirmou o mais velho a síndrome predador vítima atingiu seu apogeu eles eram como feras com a boca na garganta de uma presa asfixiando-a destilavam ódio e radicalismo não havia o que Marco Polo pudesse fazer para desarmá-los mas ele tentou o que querem de mim foi então que o mais velho descreveu o mais terrível dos planos você tem milhões de seguidores nas redes sociais a única forma de reparar seu tremendo erro é enviar uma mensagem por essas mesmas redes negando todos os seus ensinamentos dizendo que você mentiu publicamente em suas análises declarando que enganou inocentes de todos os países o que negar o que sou o que penso vocês querem me matar por dentro Marco Polo ficou estarrecido assombrado entendeu finalmente que antes de matarem seu corpo seus carrascos queriam destruir sua história e seu legado para a humanidade quem suportaria isso pensou o espancamento físico produzia dores dramáticas mas esse espancamento emocional produziria dores inenarráveis o pensador da psiquiatria e da psicologia sempre proclamou que quem não é fiel ao que pensa tem uma dívida impagável com a própria consciência seus inimigos simplesmente queriam que antes de morrer ele contraísse o maior de todos os débitos usamos hackers e já fizemos uma convocação para seus seguidores você falará amanhã de manhã às 10 horas em suas mídias sociais disse o líder encapuzado dando risadas sinto muito não farei isso prefiro morrer interrompendo-o o líder contou sobre a casa de Josefina prefere morrer então deixe-me contar uma história interessante este castelo é um Taj Mahal americano é uma prova do amor de um homem por uma mulher um banqueiro Erwin Yarnow fez tudo que estava ao seu alcance para fazer Josefine feliz inclusive foi a falência você já fez sacrifícios por uma mulher Marco Polo fez silêncio não sabia aonde ele queria chegar eu fiz uma pergunta responda-me já fez um sacrifício por alguma mulher questionou aos gritos Marco Polo foi esbofeteado de novo agora pelos outros algozes que estavam em silêncio expressando uma dor incontida respondeu sim eu dei o melhor de mim para sim eu sei você sofreu muito por Ana afirmou o líder Marco Polo gelou ao ouvir essas palavras será que esses homens o perseguiam há tempos quem é você como você sabe de Ana indagou novamente por instantes teve a sensação de que conhecia aquele algoz mas como ele disfarçava sua voz não sabia definir quem era Ana teve uma grave doença pulmonar autoimune disse o psicopata antes de fazer uma declaração que Marco Polo preferia jamais ter ouvido a terapia com corticoides poderia ter efeito em Ana mas ao ouvir essas palavras Marco Polo entrou em estado de choque mas o que mas o que indagou em lágrimas o líder manteve-se em silêncio diga-me seu covarde bradou novamente o psiquiatra temos um jeito de mudar o medicamento Marco Polo começou a chorar seu mundo desabou com a notícia de que Ana fora assassinada não não assassinos eu sempre desconfiei de que algo anormal tivesse impedido que a terapia evoluísse Ana minha querida Ana desculpe-me me desculpe por não ter cuidado de você chore use suas lágrimas para irrigar a sabedoria não é essa uma de suas teses seu crápula comentou sem qualquer empatia ou compaixão Marco Polo amava Ana profundamente eram um casal apaixonado cúmplice bem humorado um inspirava o outro tiveram que vencer barreiras tremendas para estar juntos a história da casa de Josefina refletia capítulos da própria história de Marco Polo e Ana de repente o líder de cabelos grisalhos questionou o encapuzado não sabia que você tinha contribuído para a morte da esposa de Marco Polo eu sou um profeta Hermes disse falando o nome do outro pela primeira vez tempos antes de Marco Polo ir para Jerusalém eu já sabia que ele se converteria no maior herége da atualidade mas não assassinamos pessoas por prazer será que você não tinha outros motivos está duvidando de mim Hermes gritou descontroladamente o encapuzado antes de empurrar o outro só estou perguntando cuidado Hermes os templários da luz o consideram um líder fraco há muito querem substituí-lo disse o mais jovem ameaçando e colocando uma arma em sua cabeça a partir desse momento o líder mais velho não abriu mais a boca Marco Polo estava combalido entregue esgotado pela notícia de que Ana fora assassinada nesse momento angustiante o psicopata insistiu você vai negar todas as suas ideias pela internet vai declarar para milhões de pessoas em inúmeros países que mentiu foi um louco herége prefiro morrer repetiu Marco Polo matem meu corpo mas jamais matarão minhas ideias não 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 você não está entendendo morto você já está disse o encapuzado imprimindo-lhe terror deu o golpe fatal o problema não é sua morte mas é de quem você ama você não protegeu Ana e agora está disposto a proteger quem ama está disposto a se sacrificar por eles como assim onde estão Lucas e Sofia perguntou Marco Polo os lábios tremendo Sofia estava no castelo trouxeram-na empurraram-na para o centro da imensa sala onde estavam colocaram uma arma na cabeça dela Sofia querida disse ele tentando se arrastar até ela mas o impediram perdoe-me não se puna estou com você porque o amo disse ela vertendo lágrimas que bela declaração disse o agressor o que querem de você indagou ela depois de uma longa pausa Marco Polo disse que eu faça um pronunciamento negando tudo o que debatemos dizendo que enganei e menti para milhões de pessoas Sofia ficou sem voz afinal de contas ela tinha sido uma das grandes encorajadoras de Marco Polo para que ele entrasse nessa complexa jornada investigativa o homem que construiu este castelo para Josefine morreu ainda era jovem não posso mentir para você Marco Polo você também vai morrer mas deixaremos Sofia livre assim como Josefine Sofia vai viver sua vida se casar com outro homem talvez mais jovem que ela e menos problemático que você a vida sempre segue Sofia derramava lágrimas e dizia não 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 e o psicopata partiu para o golpe final está disposto a se sacrificar por Sofia se não fizer a declaração ela morrerá e apontou sua arma para a cabeça dela Sofia olhou bem nos olhos do encapuzado e depois para o homem de cabelos brancos em seguida fitou Marco Polo e lhe disse categoricamente se sou importante para você Marco Polo se realmente me ama sim faça um sacrifício por mim garota esperta exclamou o líder radiante de alegria mas de repente veio a frustração se ter estudado o homem mais inteligente e feliz da história o mestre dos mestres foi vital para o seu crescimento sacrifique-se sendo fiel a sua consciência jamais negue suas descobertas o líder dos sequestradores esbofeteou Sofia violentamente ela foi atirada ao chão e seus lábios começaram a sangrar em seguida ele disse o homem que construiu este castelo não apenas faliu financeiramente na crise de 1929 mas faliu emocionalmente alguns anos depois quando teve um filho assassinado se um homem não é capaz de morrer pela mulher que ama certamente morrerá por seu filho deixe Lucas fora disso seu covarde ele não tem nenhuma responsabilidade pelos meus debates seu carrasco fez um sinal e em seguida trouxeram Lucas meu filho meu filho papai papai nesse momento deixaram Marco Polo abraçar Lucas e ele o fez com paterna emoção Lucas desculpe-me filho desculpe-me por colocar sua vida em risco mas Lucas estava se tornando um pequeno Indiana Jones como seu pai estava usando seu caos como oportunidade criativa infelizmente estava em seus instantes finais de vida riscos sou especialista em riscos pai quase morri três vezes pelos motivos errados você me contou as coisas incríveis que descobriu em Jerusalém não se culpe por ter feito a coisa certa pai e em seguida Sofia se soltou e os abraçou afetuosamente foi um momento de raríssima sensibilidade os bandidos os separaram e colocaram uma arma na cabeça de Lucas e uma na de Sofia você é incapaz de fazer sacrifícios Marco Polo despeça-se das pessoas que ama e começou a contar até três um dois Marco Polo suando frio bradou não atirem eu farei o pronunciamento sonhos e pesadelos ocupam os palcos da mesma mente seria o fim de um grande sonho e o início de um grande pesadelo capítulo 31 atitudes surpreendentes nos instantes finais de vida quando Marco Polo cedeu as dramáticas pressões de seus algozes e finalmente disse que negaria toda a sua análise da mente do personagem mais famoso da história o violento criminoso que liderava seu sequestro tirou o capuz estava satisfeitíssimo queria comemorar de cara limpa Marco Polo quase desmaiou ao ver quem era doutor Felps não é possível o maior algoz de Marco Polo o homem que queria varrelo da face da terra era o mesmo que ele salvara de ser assassinado por um de seus alunos havia poucos dias espantado Marco Polo você assassinou minha esposa disse tentando agarrá-lo mas foi contido Lucas entrou em pânico quando ouviu sobre o assassinato da mãe o que mamãe foi assassinada e tentou agredir o doutor Felps mas levou um soco de um dos sequestradores Marco Polo o salvou e mesmo assim você não tem gratidão questionou o Sofia Marco Polo salvou você indagou Hermes o sequestrador mais velho estava impressionado parecia não conhecer o doutor Felps não tinha ideia de que ele era um homem com um passado terrível e uma virulência sem precedentes mentira aquele garoto foi contratado por mim para me aproximar de Marco Polo saber onde era seu esconderijo não é verdade falou Sofia eu conversei com ele o doutor Felps apontou a arma para ela não atire eu farei o que vocês querem declarou Marco Polo eu sempre odiei você odiei seus livros seus artigos seu reconhecimento imerecido agora todos os templários da era moderna odeiam você no mundo todo eles se vingarão você não me odeia eu ouvi sua conversa no helicóptero você odeia a si mesmo doutor Felps odeia seu passado odeia seu pai odeia sua personalidade o doutor Felps ficou abalado com a conclusão de Marco Polo não queria pensar nela sem demora deu ordens para seus asseclas algemarem os punhos e os pés do pensador e o acorrentarem numa pequena sala deram-lhe caneta e papel para rascunhar a mensagem que transmitiria Lucas e Sofia foram levados para outro aposento foi uma longa noite a mais dramática de Marco Polo pegava o papel fazia um esboço depois o rasgava pegava outra folha escrevia suava frio depois a rasgava olhava para seu pulso e suava frio negar tudo que estudou era uma punhalada era arrancar-lhe o coração sem anestesia era asfixiar seus pulmões não consigo não consigo dizia a si mesmo depois de várias tentativas uma folha foi preservada era de madrugada o pensador da psiquiatria estava tão cansado e esgotado que adormeceu teve um sonho que o abalou muitíssimo sonhou com o discípulo que negara o mestre sonhou com um homem que dissera que era um herói que todos poderiam negar o mestre menos ele sonhou com Simão o filho de Jonas chamado Pedro na realidade Marco Polo sonhou com ele mesmo todo herói sucumbe fragilmente diante da morte o mestre dos mestres parecia considerar a humanidade inviável e fez todo o esforço do mundo para resgatá-la trabalhou códigos sofisticadíssimos para torná-la intelectualmente inteligente emocionalmente saudável e socialmente pacífica sob os ângulos das ciências humanas raramente alguém foi tão apaixonado pela família humana quanto ele na manhã seguinte levaram Marco Polo de volta à sala central pela primeira vez ele reparou nos corredores de mais de 70 metros com forro de madeira vigas torneadas cada canto do castelo refletia o amor de quem o construíra cada atitude de Marco Polo refletia o amor que sentia por Lucas e Sofia mas cada palavra que diria apunhalaria milhões de pessoas que o admiravam como pensador ele foi para o ambiente onde leria sua mensagem havia uma câmera num tripé preparada para filmá-lo Marco Polo deu o discurso de negação para seu algóis o doutor Felps leu-o e gritou é insuficiente e pegando a cabeça de Marco Polo e aproximando-a brutalmente do papel ordenou acrescente aí eu fui um herege eu fui um crápula religião e ciência não se misturam esqueçam as ferramentas que Jesus usou para proteger a própria mente e formar alunos brilhantes elas não existem eu os enganei mas não tem mais bradou agressivamente coloque aí tudo o que eu disse foi uma estupidez eu delirei estava alcoolizado quando fiz os debates eu sou um ateu mentiroso ególatra egoísta falso e vocês são uma plateia de ingênuos foram tolos débeis infantis em confiar em mim depois disso chamaram Sofia e Lucas e começaram a fazer o ritual dos templários da luz e a leitura da mensagem todos tiraram seus capuzes os menos graduados tinham a cabeça raspada e uma cruz tatuada na nuca acenderam bastões de incenso bateram três vezes as espadas umas nas outras e nas espadas que os líderes Hermes e doutor Phelps empunhavam declararam verdade 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 em verdade em verdade dizemos o câncer chamado Marco Polo será extirpado da humanidade era muito estranho ver um cientista ter aquele comportamento mas não era incomum que supostos intelectuais tivessem comportamentos radicais na história nos tempos de Hitler inúmeros médicos e psiquiatras aderiram as campanhas nazistas mais de 60 mil seres humanos portadores de transtornos psiquiátricos que precisariam de todo o carinho e atenção do mundo foram eliminados pelos falsos cientistas filósofos físicos engenheiros aderiram as ideias insanas e inumanas de Hitler juízes sentenciaram réus injustamente professores excluíram alunos não arianos das salas de aula quando a educação racionalista ainda que do mais alto nível técnico não gera empatia não promove a consciência crítica nem estimula o eu a se tornar autor da própria história a mente humana é passível de ser adestrada como a dos animais tornando-se mais perigosa que a dos predadores mais vorazes não sue frio Marco Polo você estará fazendo um favor para a humanidade disse o doutor Felps Marco Polo falaria em instantes chamadas ao vivo pelas mídias sociais anunciavam que ele faria um pronunciamento para todo o mundo houve uma euforia internacional milhões de chineses japoneses coreanos russos europeus africanos latinos americanos estavam plugados no canal do youtube no instagram no facebook Sofia estava perplexa e com os olhos úmidos Lucas estava perturbado sabendo que seu pai morreria logo depois de sua declaração teve uma atitude surpreendente com a voz embargada começou a cantar parabéns a você como se Marco Polo estivesse fazendo aniversário ninguém entendeu nada Sofia o acompanhou parabéns para você nesta data querida muitas felicidades muitos anos de vida Marco Polo ficou fascinado surpreso encantado tão logo terminaram de cantar disse atônito e em lágrimas filho meu aniversário só será daqui a seis meses Lucas lutou para se soltar dos seus algozes de forma tão poderosa que o permitiram sabiam que pai e filho nunca mais se veriam apontaram as armas para ele e acompanharam seus movimentos passo a passo se aproximou de seu pai fitou seus olhos e lhe disse também em lágrimas não estou cantando parabéns porque hoje é seu aniversário mas porque todos os dias eu fui um filho privilegiado por tê-lo como meu pai você é insubstituível Marco Polo saiu das lágrimas para os soluços abraçou Lucas prolongadamente e o beijou depois descolando o rosto de seu ombro comentou não sou um pai perfeito meu filho mas sou o pai mais feliz do mundo muito obrigado por existir na minha história você é inesquecível foi uma das raras vezes na história que pai e filho homenagearam um ao outro quando ambos estavam as portas da morte se Marco Polo tivesse mais 100 anos de vida jamais se esqueceria desse momento solene em que Lucas lhe disse que era um pai insubstituível apesar de seus defeitos os sequestradores ficaram sensibilizadíssimos ao ouvirem essas palavras o líder Hermes também ficou abalado todavia o doutor Felps elevou às alturas sua inveja teve um ataque de raiva por ser um pai excessivamente crítico que gritava com os filhos viciado em corrigir erros e que repetia as mesmas coisas era insuportável observando o clima emotivo retomou o ritual trágico e disse calem-se finalmente o falso cientista que denunciou que os cristãos são passíveis de adoecer mentalmente será desconstruído cristãos genuínos como eu são saudáveis nunca adoecem nenhum sociopata ou psicopata mapeia os próprios fantasmas mentais as palavras de autoproclamação do doutor Felps e a atitude fascinante de Lucas ao homenagear Marco Polo turbinaram sua ousadia o pensador das ciências humanas revigorou sua energia olhou para seu pulso virou a face para seu carrasco e de forma segura o questionou sobre uma das equações socioemocionais gravíssimas doutor Felps sei que depois de minha mensagem fecharei meus olhos para a vida mas todo homem às portas da morte merece dizer suas últimas palavras ainda mais sabendo que quem colocará um ponto final em minha história é um intelectual reconhecido pego de surpresa o doutor Felps permitiu fale você é um homem inteligente um respeitado PHD em neurociência certamente está sabendo das estatísticas internacionais que tem perturbado o sono dos grandes cientistas creio que o seu também que estatísticas indagou desconfiado o algoz há uma explosão de transtornos psíquicos na humanidade uma em cada duas pessoas ou seja mais de 3 bilhões de seres humanos tem ou desenvolverão depressão ansiedade doenças psicossomáticas dependência de drogas psicoses é uma estatística dramática mas já lhe disse os cristãos genuínos não fazem parte dela afirmou categoricamente o extremista e acrescentou são muito mais saudáveis que islamistas budistas bramanistas e ateus Marco Polo respirou pausadamente e citou uma pesquisa mas Jesus se posicionou como o médico dos médicos ousou dizer que veio para os que estão doentes pois os sãos não precisam de médicos ousou ensinar as ferramentas de ouro para uma humanidade infeliz o doutor Felps apesar de ser um intelectual e de ler textos de sua especialidade raramente lia como todo extremista textos que confrontavam suas crenças lúcido numa área predador em outra preservava suas verdades absolutas tal qual os que excluem minorias estes se recusam a questionar o óbvio que dois seres da mesma espécie que produzem o mesmo espetáculo da construção de pensamentos em sua psique jamais poderiam excluir um ao outro o extremismo e a exclusão social nascem sempre no terreno da ignorância você é louco Marco Polo éramos doentes mas Jesus nos curou definitivamente se ele os curou como explicar a pesquisa do instituto Emotion Health que declara a fragmentação da saúde emocional de líderes cristãos que pesquisa é essa indagou Hermes curioso saindo das raias do controle do doutor Phelps já ouvi falar desse instituto não lhe dê ouvidos Hermes ordenou o doutor Phelps mas Marco Polo começou a falar da dramática estatística dos líderes que cuidavam de mais de dois bilhões de seres humanos padres pastores e outros líderes religiosos desenvolviam uma série de transtornos emocionais mas raramente eram compreendidos cuidados e protegidos solitários não falavam para ninguém sobre seus cálidos sofrimentos eram tratados como heróis sobre humanos como se não se deprimissem não tivessem crises de ansiedade nem esgotassem o próprio cérebro Marco Polo citou números que deixaram o doutor Phelps assomprado mais ou menos 70% dos líderes religiosos travam uma terrível batalha contra a depressão não é possível exclamou Hermes com a voz embargada é mentira gritou o doutor Phelps não escute Hermes Marco Polo ousado continuou Desses 70% dizem não ter um amigo próximo cerca de 80% comentam que suas atividades e trabalhos religiosos afetaram negativamente suas famílias esses líderes que você defende falam do Jesus divino durante toda a vida mas desconhecem as ferramentas de proteção emocional do Jesus humano louco louco você mente bradou o doutor Phelps indo à loucura parecia que sua cabeça ia explodir esbofeteou violentamente Marco Polo que caído no chão e sangrando deu-lhe o golpe emocional fatal como você acha que é saudável se não suporta a mínima contrariedade doutor Phelps uma mente saudável não compra o que não lhe pertence não tem medo de ser questionada quando ia espancar Marco Polo outra vez Hermes o impediu com as mãos tentou ter alguma autoridade sobre o doutor Phelps precisamos confirmar esses dados caia fora seu fraco reagiu o doutor Phelps empurrando Hermes que também caiu no chão não sabe que esse crápula penetra em nossa mente como um vírus ele mente 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 os demais membros da seita extremista ficaram pasmados com o descontrole do doutor Phelps não sabiam como reagir Lucas e Sofia também estavam abalados enquanto isso Hermes mesmo caído no chão acessava a internet em seu celular para confirmar esses dados e conseguiu ficou ofegante eram reais ele limpou seu suor com as mãos e comentou as estatísticas que Marco Polo citara cerca de 71% dos líderes religiosos dizem que estão com o cérebro esgotado está aumentando o índice de suicídios entre líderes protestantes católicos e de outras religiões alguns se suicidam dentro dos próprios templos vendo o doutor Phelps paralisado pela citação de Hermes Marco Polo acrescentou sem gestão da emoção ser um líder espiritual é uma atividade com um altíssimo risco de adoecimento emocional assim como magistrados médicos executivos eles lidam com muitos problemas mas frequentemente são solitários tem poucos amigos interações trocas mentira mentira disse o doutor Phelps atirando na direção de Marco Polo eu o mato seu miserável espere doutor Phelps bradou Hermes com autoridade o líder mais velho da organização começou a tomar consciência de que o doutor Phelps não estava lutando pelos templários da luz mas pela sua loucura particular voltando-se para Marco Polo indagou você quer dizer que por não termos estudado a mente de Jesus atrasamos a evolução da humanidade poderíamos ter extraído ferramentas para prevenir transtornos emocionais e diminuir essa massa de seres humanos doentes é provável concordou Marco Polo meneando a cabeça e tentando se levantar nesse momento Hermes olhou para o doutor Phelps e lhe disse estou abalado Marco Polo talvez não seja nosso inimigo temos de repensar nossos conceitos o doutor Phelps se aproximou de Hermes fitou bem seus olhos e lhe disse é verdade temos de repensar e atirou em seu peito repense no cemitério seu fraco foi uma cena chocante depois de ter atirado em Hermes ordenou aos criminosos que apontassem as armas para Sofia e Lucas em seguida mandou Marco Polo posicionar-se imediatamente diante da câmera já viu que cumpro minha palavra fale agora mesmo para o mundo sobre suas loucuras ou todos morrerão agora mesmo e assim Marco Polo começou a ler sua mensagem era dificílimo tropeçava nas palavras porém olhava para Sofia e Lucas e continuava milhões de pessoas começaram a ouvir Marco Polo com entusiasmo mas à medida que ele falava começaram a derramar lágrimas chineses japoneses europeus africanos americanos ficaram atônitos perplexos incrédulos tudo o que declarei naquela montanha em Jerusalém foi uma estupidez eu delirei estava alcoolizado quando fiz os debates eu sou um ateu mentiroso um pensador ególatra egoísta insano falso e embargando a voz disse e vocês são uma plateia de ingênuos foram tolos débeis infantis em confiar em mim Marco Polo derramou algumas lágrimas enquanto transmitia ao vivo sua mensagem não era o mesmo pensador intrépido ousado transparente eis que muito distante daquele lugar estava Oscar que apesar de seus surtos psicóticos era um gênio em computação um inteligentíssimo hacker ao ouvir aquelas palavras começou a viralizar nas redes sociais Marco Polo corre perigo tudo é uma armação começou a neutralizar um pouco os abalos sísmicos da mensagem de Marco Polo mas os danos eram catastróficos de repente no meio da mensagem de Marco Polo algo inesperado aconteceu arrombaram violentamente a porta e gritaram FBI abaixem as armas o FBI sabendo dos riscos altíssimos que Marco Polo corria havia implantado um microchip em seu pulso para monitorar sua localização pediu que todos guardassem completo segredo por isso ele olhara algumas vezes para o pulso mas chegar a pensar que o microchip estivesse sem bateria os sequestradores imediatamente abaixaram as armas a exceção do maior inimigo de Marco Polo o doutor Felps capítulo 32 uma carta de amor para a humanidade as dívidas do doutor Felps eram enormes havia assassinado Ana atirado em Hermes liderado uma conspiração internacional pegaria prisão perpétua sem ter o que perder apontou sua arma para Marco Polo morreria mas mataria quem o assombrava dia e noite quando ia puxar o gatilho Lucas jogou seu corpo sobre o dele e o derrubou mesmo caído ele apontou a arma para Marco Polo e atirou imediatamente os agentes do FBI atiraram várias vezes no doutor Felps o tiro em Marco Polo pegou no pescoço mas felizmente foi de raspão não atingindo a importante artéria carótida caso contrário teria uma hemorragia fatal Sofia rasgou sua blusa e fez-lhe uma compressa em seguida um dos agentes confirmou que o doutor Felps morrera no local Hermes que todos pensavam estar morto ainda continuava vivo removeram-no para um hospital em Lake Wales desse modo a seita extremista dos Templários da Luz sofreu sérias avarias porém assim como muitos tipos de câncer possuem metástases o extremismo era no seio da humanidade um câncer intelectual que possuía muitas ramificações estava presente em todos os setores da sociedade não apenas no mundo religioso mas também nas esferas política empresarial acadêmica era impossível exterminar o radicalismo se seus membros não aprendessem a esvaziar seu ego e a educar a própria emoção antes de Marco Polo Sofia e Lucas saírem da casa de Josefina se abraçaram e se consolaram em seguida o cientista comentou poética e tristemente meu corpo sangra mas minha mente sangra muito mais tudo o que eu falei na carta de negação deve estar causando um terremoto mundial milhões de seres humanos estão se sentindo traídos feridos enganados tenho receio de que várias pessoas que desistiram de cometer suicídio possam precipitá-lo agora Marco Polo tinha razão antes das mídias digitais o impacto de uma mensagem demorava meses para acontecer hoje leva minutos e seus efeitos podem durar décadas depois pensamos numa solução disse Sofia você precisa de cuidados agora Sofia por mais que eu me retrate posteriormente atingiremos só uma parte dos que foram afetados afirmou o pensador com receio movam-se movam-se ordenou um agente de repente Lucas pegou no braço de Marco Polo e falou pai a câmera pode ainda estar ligada e estava mesmo os internautas ficaram estarrecidos com os tiros que ouviram e algumas poucas cenas que presenciaram não desgrudavam das telas chegaram a ouvir algumas palavras o número de internautas multiplicou-se muitíssimo ao saberem que estavam observando uma ação real do FBI ao vivo mas tudo era muito confuso não entendiam a dinâmica dos fatos o que você quer dizer meu filho indagou Marco Polo você pode enviar uma mensagem agora e neutralizar o que disse espere enquanto escrevi a minha carta de negação também escrevi uma carta de amor para a humanidade queria que um dia alguém a encontrasse cadê ela? indagou Sofia animada eles a rasgaram afirmou Marco Polo mas ela está na sua cabeça pai movam-se vamos bradou outro agente do FBI tentando preservar a cena do crime mas intrépidos eles se moveram em direção a câmera foi então que Lucas se colocou diante da câmera e disse oi gente aqui é o Lucas filho de Marco Polo fomos sequestrados e meu pai foi pressionado a dizer muitas mentiras pois estávamos correndo risco de vida estamos livres agora mas mesmo sangrando meu pai quer falar com vocês Lucas tirou a câmera do tripé e focou em Marco Polo foi assim que o homem que estava marcado para morrer fez fluir da sua mente uma carta viva para todos os povos e culturas e o fez de forma fascinante sem medo de suas lágrimas uma carta de amor para a humanidade no passado usávamos as florestas para fugir dos predadores hoje os maiores predadores estão dentro de nós como a ruminação de mágoas a autopunição a hipersensibilidade o ciúme a inveja o sentimento de vingança o baixo limiar para frustrações o excesso de trabalho a necessidade neurótica de mudar os outros e a necessidade ansiosa de poder e de estar sempre certo esses predadores nos transformam em escravos vivendo em sociedades livres não há como fugir deles a não ser que possamos domesticá-los no passado nos escondíamos nas cavernas com medo dos raios hoje nos abrigamos em nossas cavernas psíquicas assombrados pelos fantasmas mentais como a ansiedade a impulsividade a autocobrança o pessimismo o conformismo que sabotam nossa felicidade liberdade e saúde emocional mas como educar nossos predadores mentais e domesticar nossos fantasmas emocionais para sermos felizes livres e saudáveis é necessário realizar diariamente o treinamento dos treinamentos a gestão da emoção nunca esqueça que ser feliz livre e saudável é treinar sua emoção para ouvir o inaudível inaudível e enxergar o invisível pois se você perceber apenas o tangível jamais descobrirá as lágrimas nunca choradas e as palavras nunca expressas sejam as suas sejam as de quem ama é ainda treinar pensar como adulto mas sempre se sentir como uma criança ser feliz livre e saudável é treinar seu eu para questionar suas próprias verdades e se posicionar humildemente como um ser humano em construção um eterno aprendiz pois se você for autossuficiente uma pessoa completa será estéreo deixará de inovar e de se reinventar como educador amante líder profissional ser feliz livre e saudável é treinar sua empatia e seu altruísmo e declarar que independentemente de cultura sexo condição social somos membros de uma única família a humanidade é descobrir que nossas diferenças estão na ponta do iceberg da nossa mente pois na imensa base somos exatamente os mesmos é ter a convicção de que ninguém pode ser chamado de ser humano se não respeitar os diferentes ser feliz livre e saudável é treinar pacificar a própria mente não destruindo irresponsavelmente seus recursos naturais por sofrer por antecipação por ruminar perdas e mágoas ter dificuldade de conviver com pessoas lentas ser viciado em apontar falhas e elevar o tom de voz saiba que antes de o planeta terra falir primeiro vai a falência o planeta cérebro ser feliz livre e saudável é treinar o próprio olhar para ver charme nas limitações e nos defeitos dos outros pois você também é imperfeito e só não erra quem está morto é saber que você pode conviver com milhares de animais e nunca terá uma decepção mas se conviver com outro ser humano haverá frustrações é saber que você também frustrará as pessoas que mais ama ser feliz livre e saudável é deixar de ser um predador de quem falha pois por trás de uma pessoa que fere há uma pessoa ferida é saber que a maior vingança contra um inimigo é compreendê-lo e perdoá-lo e o maior favor que se faz a ele é odiá-lo pois ele dormirá com você e destruirá seu sono só é feliz quem é capaz de fazer os outros felizes ser feliz livre e saudável é treinar o próprio eu para saber que ciúme é saudade de si mesmo pois quem tem ciúme exige do outro a atenção que não dá a si próprio cobra um reconhecimento do outro que nunca teve consigo ser feliz é saber que antes de namorar alguém você precisa namorar a sua vida se ninguém lhe der flores vá a floricultura e compre-as para si ser feliz livre e saudável é reconhecer que ao longo da história atiramos pedras na parte mais generosa da humanidade as mulheres é entender que ainda hoje as apedrejamos com o padrão tirânico de beleza e com salários inferiores pelas mesmas atividades ser feliz é saber que as mulheres são os diamantes da humanidade se elas dominassem o mundo haveria menos guerras pois não teriam coragem de enviar os próprios filhos para os campos de batalha ser feliz livre e saudável é ter convicção de que os tesouros da humanidade não são as empresas o petróleo o ouro mas nossas crianças é ser contra o assassinato coletivo da infância delas elas têm tempo para tudo menos para ter infância é não intoxicá-las digitalmente nem com excesso de atividades pois o gênio de hoje se tornará o adolescente ansioso amanhã é não dar drogas da obediência para quem tem a síndrome do pensamento acelerado mas não é hiperativo e apenas 1% o são é saber que o melhor medicamento é seu tempo tempo para brincar ser palhaço contador de histórias ser um herói imperfeito ser feliz livre e saudável é treinar a sensibilidade para entender que a vida é assombrosamente breve para ser vivida e dramaticamente longa para se errar ser feliz não é estar alegre em todos os momentos mas usar a ansiedade para nutrir a tranquilidade as vaias para irrigar a coragem e as derrotas para dar musculatura à capacidade de se reinventar ser feliz livre e saudável não é apenas festejar aniversários e datas importantes mas festejar diariamente a existência de quem amamos é dizer para os filhos você é insubstituível obrigado por existir é declarar para os pais sem vocês meu céu não teria estrelas é expressar para quem ama de todas as coisas que conquistei na vida você é a melhor delas ser feliz é ser um engenheiro de janelas light nos solos do inconsciente de quem amamos portanto ser feliz livre e saudável não é uma fatalidade do destino mas uma questão de treinamento é aprender a perder o trivial para conquistar o essencial é atravessar desertos fora de si mas conseguir conquistar um oásis por dentro é ter maturidade para perguntar onde eu errei e não soube é ter sabedoria para dizer desculpe-me me dê mais uma chance e acima de tudo é nunca desistir da vida mesmo que desistam de você é saber que sua paz vale ouro e que o resto é insignificante que você diariamente conquiste uma felicidade sustentável e treine ser livre mentalmente e saudável emocionalmente se treinar não tenha medo de falhar se falhar não tenha medo de chorar se chorar corrija suas rotas mas não desista dê sempre uma nova chance para si mesmo que nas suas primaveras emocionais você seja amante da alegria e nos seus invernos existenciais seja amigo da sabedoria jamais desista de ser feliz lute sempre pelos seus sonhos seja profundamente apaixonado pela vida pois apesar de seus defeitos a sua vida é um espetáculo único imperdível e irrepetível depois de dizer todas essas palavras Marco Polo respirou profunda e lentamente estava cansado mas muito satisfeito milhões de pessoas emocionadas ouviram suas teses Lucas e Sofia inclusive bem como os agentes do FBI que ao ouvi-lo ficaram paralisados por fim declarou se as ferramentas do homem mais inteligente e mais feliz da história fossem aplicadas diariamente nas famílias escolas empresas religiões enfim em todo o teatro social os policiais teriam tempo para fazer artes plásticas pois haveria menos crimes os magistrados teriam tempo para escrever poesias pois haveria menos réus os psiquiatras teriam tempo para ir a conservatórios musicais pois haveria menos doentes capítulo 33 uma conspiração internacional a carta para a humanidade proclamada por Marco Polo continuava provocando uma reação em cadeia gerando impacto mundial nas semanas seguintes sensibilizando pessoas de todas as culturas palestinos e judeus começaram a ser mais solidários uns com os outros imigrantes na Europa e nos Estados Unidos começaram a se sentir mais seguros pertencentes à família humana no país que os hospedava crianças jovens e adultos que nunca fizeram higiene mental e emocional começaram a praticar o DCD e a mesa redonda do eu professores começaram a exaltar seus alunos em público e corrigi-los em particular pais começaram a entender que toda mente é um cofre não existem filhos impenetráveis mas chaves erradas Lucas estava impressionado com todo esse movimento ele estava jantando com o pai e Sofia num restaurante francês milhões de pessoas admiram você papai o mérito não é meu filho mas das ferramentas da mente brilhante que estudei e depois de fazer esse comentário disse com ar de tristeza mas infelizmente devido aos atentados não tive tempo de estudar alguns aspectos relevantes da personalidade de Jesus o que faltou estudar indagou Lucas curioso muitos aspectos entre eles a sua fascinante capacidade de liderança por exemplo como ele por meio dos alunos que só lhe davam dores de cabeça mudou a história da humanidade ele não fez isso através dos códigos que estudamos indagou Sofia sim mas uma coisa é conhecer os nutrientes intelectuais e emocionais outra é saber como ele cozinhou esses nutrientes como ele os serviu para seus alunos como foram digeridos e assimilados por eles em outras palavras como treinou a emoção e o intelecto daqueles galileus incultos agitados impulsivos intolerantes e os transformou em mentes inovadoras e empreendedoras Lucas ao ouvir as palavras do pai abriu um sorriso e instigou poxa pai esse estudo deve ser interessante porque não retorna a Israel como assim meu filho indagou o pai surpreso é importante estudar essas facetas da mente de Jesus dê esse presente para mim e para Sofia iremos com você estudar o maior educador da história o maior líder que já existiu eu adoraria expressou Sofia corajosamente quem sabe descobriremos ferramentas para ajudar a educação clássica que se tornou especialista em formar repetidores de informações não mentes pensantes Marco Polo olhou para os dois não acreditou na proposta deu uma leve risada e lhes disse vocês só podem estar brincando não é seguro vamos doutor Marco Polo coragem agora seus inimigos estão atrás das grades mas pode haver outros extremistas que ainda não foram presos depois que se perde o chefe da matilha os lobos se dispersam afirmou Sofia Lucas sugeriu podemos ser discretos Marco Polo pensou colocou um pedaço de legume flambado na boca refletiu novamente e abrindo um sorriso como há muito não fazia sugeriu se formos os três discretamente sem debates alardes nem celulares é possível excelente disse Sofia abraçando-o antes de completar meu Indiana Jones você está diferente Sofia disse Marco Polo curioso o vírus da aventura que corre em seu cérebro me infectou meu amor retrucou ela nesse momento apareceu o mais improvável garçom que com um francês arrastado lhes disse monsieur Marco Polo me disponho a acompanhá-los para protegê-los Marco Polo e Sofia olharam espantados e a uma só voz exclamaram Oscar pois não senhores eis o homem que ajudou a salvá-los era verdade Oscar como habilidoso hacker ajudara o FBI a encontrar Marco Polo havia enganado o serviço de inteligência do órgão dizendo que era o principal assessor do pensador sinto muito Oscar é muito perigoso disse Marco Polo mas não tenho medo além disso o projeto exige descrição atalhou Sofia mais discreto do que eu impossível e por que não papai Oscar ficou mundialmente famoso por suas tiradas todos na clínica onde eu estava internado amavam Marco Polo esfregou as mãos na cabeça promete que irá seguir ordens sim promete que tomará seus medicamentos sim e se eu tiver um surto psicótico prometo que vou querer ser um pipoqueiro não Einstein nem Freud nem você Marco Polo aliás os pipoqueiros são mais interessantes todos caíram na risada e assim toparam fazer mais uma incrível e arriscada jornada acreditaram que dessa vez sua viagem seria tranquila ledo engano nem imaginavam que tremendas intempéries e terremotos emocionais os atingiriam pois distante deles em outro estado americano uma reunião de emergência estava sendo realizada numa sala suntuosa o caso Marco Polo era o centro da pauta nas paredes da sala havia quadros caríssimos alguns valendo dezenas de milhões de dólares entre eles havia um Picasso um Rembrandt um Rafael um Tarsila do Amaral um Frida Kahlo dez homens engravatados estavam reunidos ao redor de uma mesa belíssima de mogno as cadeiras eram estofadas café whisky caviar e outros petiscos caros deveriam fazer os magnatas relaxar mas não conseguiam todos estavam ansiosos tensos irritadíssimos o líder do grupo de cabelos grisalhos um dos homens mais poderosos do mundo aguardava as notícias ansiosamente senhor essa seita de malucos não conseguiu exterminar Marco Polo esses loucos falharam bradou o líder bufando de raiva e imediatamente bateu forte na mesa fazendo com que seu copo de uísque caísse no chão e se estilhaçasse um garçom entrou na sala para pegar os cacos de vidro senhor deixe-me limpar isso mas foi interrompido com estupidez saia daqui esta reunião é secreta em seguida num ataque de fúria disse para seus acéclas seus cegos assessores eu sabia que esses inquisidores eram estúpidos tinha convicção de que seriam ineficientes se estivéssemos à frente nós o teríamos silenciado disse seu chefe de segurança e por que deixaram por conta desses amadores acabarem com Marco Polo porque porque seria melhor para sua proteção expressou um deles gaguejando o mega empresário o sentenciou sem meias palavras para minha proteção você está fora mas senhor queríamos poupar a sua imagem suas companhias saia desta sala você está fora do caso bradou enquanto o homem saía acrescentou Marco Polo se fortaleceu com sua carta para a humanidade eu odeio esse crápula mas ele pagará muito caro por todas as dores que me causou o senhor acha que Marco Polo vai se posicionar contra o seu projeto não tenho dúvidas no passado quando era um simples e anônimo psiquiatra combateu os efeitos colaterais de um antidepressivo me fazendo perder bilhões de dólares imagine agora que é um líder mundial qualquer opinião desse verme gerará um estrago na companhia e depois de dar um suspiro prolongado contraiu os músculos da face socou novamente a mesa e declarou como um deus mas nada me impedirá de alçar voos mais altos que Warren Buffett e Bill Gates e levantando-se afirmou para os céus serei o homem mais poderoso do mundo fascinados todos o aplaudiram entusiasticamente em seguida um cientista presente nessa cúpula das trevas que recebia espantosos 500 mil dólares anuais como chefe de pesquisa colocou combustível no delírio de grandeza de seu patrão a molécula da felicidade o tornará senhor do mundo dê-nos a ordem que em 24 horas Marco Polo será assassinado disse outro líder da segurança não seja estúpido desconhece a história a inquisição formou mártires Joana d'Arc Giordano Bruno Galileu e outros são mais conhecidos por terem sido queimados vivos ou ameaçados pela fogueira do que pelas suas ideias se Jesus Cristo não tivesse sido martirizado não teria tanta fama Marco Polo é conhecido por mais de 320 milhões de pessoas se o assassinarmos será um mártir um fantasma que nos assombrará seus estúpidos códigos da felicidade se expandirão no tecido social colocando nosso projeto em xeque mas qual é o plano senhor disse um dos executivos o poderoso psicopata deu uma risada irônica e explicitou de forma subliminar seu plano crucificar Marco Polo como disseram atônitos todos os membros perplexos por isso jamais conseguirão ser tão poderosos quanto eu não basta serem inteligentes tem de ser gênios e depois de uma pausa fitou seus acéclas e explicou de forma draconiana há dois mil anos os romanos crucificavam os corpos mil e quinhentos anos depois a inquisição queimava os corpos e hoje na era digital como eliminar um líder ou uma celebridade crucificando sua reputação fazendo a inquisição de sua ética atiraremos o pensador o psiquiatra e o pesquisador no lixo da história os homens aplaudiram a suprema intelectualidade do mega empresário mas como fazer isso senhor a era digital constrói e destrói mitos mas essa é a tese de marco polo disse um dos presentes exato vamos nos apropriar de sua tese para sabotar seu cérebro mas como sabotá-lo inquiriu o cientista ele não falou nada apenas pegou sua caneta de ouro cravejada de brilhantes e escreveu em poucas palavras seu terrível plano a reação foi uma só impressionante o senhor é o gênio dos gênios expressou o cientista marco polo será meu rato de laboratório veremos se seus códigos da felicidade poderão ajudá-lo disse dando gargalhadas e com um ego super inflado se autopromoveu vocês têm razão sou o gênio dos gênios o poder sempre foi viciante e asfixiante por poder as pessoas vendiam a própria paz destruíam seus princípios jogavam no lixo sua moral corrompiam seus valores traíam sua saúde física assolavam a própria saúde emocional abandonavam os filhos o romance os amigos mas agora a sede de poder chegar a patamares inimagináveis de repente um dos presentes salivando o sentimento de vingança disse algo muitíssimo preocupante ah Sofia Sofia finalmente a terei de volta você se curvará diante de mim como uma escrava resgatada pelo seu senhor e também deu uma longa gargalhada fitando seu poderoso chefe acrescentou é uma honra serví-lo senhor Marco Polo não imaginava que seus piores inimigos ainda estivessem em ação ele continuaria a estudar as habilidades do homem que dividira a história da humanidade com menos de dois anos Jesus já era perseguido de morte na adolescência trabalhou com as ferramentas que um dia iriam destruí-lo madeira martelo e pregos quando adulto previu a própria morte de forma cirúrgica foi negado pelo mais forte e traído pelo mais culto além disso teria de manter a lucidez e a empatia ao ser pendurado sobre o madeiro quem poderia sobreviver a esse caldeirão de estresse Marco Polo ainda estudaria a resiliência e a capacidade de superação do homem que dissera que as raposas têm seus covis as aves dos céus têm seus ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar sua cabeça da mesma forma não haveria um hotel uma casa ou um apartamento onde esse pensador das ciências humanas pudesse reclinar sua cabeça em segurança nenhum outro homem e cientista social foi tão perseguido e precisou aplicar as ferramentas que descobrira mas ele era imperfeito e frágil e ainda tinha de cuidar da integridade de Sofia Lucas e Oscar eles formavam um quarteto de rara inteligência coragem e bom humor sobreviveriam fim Dr. Cury reconhece que seus leitores são os grandes responsáveis por divulgar suas obras ele sonha que muitos façam reuniões e debates com os temas aqui discutidos dar o melhor de si para contribuir com a humanidade é o que deve nos motivar por isso o autor e a editora autorizam os leitores a divulgar e postar em suas redes sociais a carta de amor para a humanidade em sua totalidade ou em parte e outros trechos deste livro desde que citada a fonte você acabou de ouvir o homem mais feliz da história de Augusto Cury narrado por Jorge Rebelo uma produção sextante áudio direção Nana Vaz de Castro gravado na ACR Produções Musicais Rio de Janeiro a Curyodoro a Curyodoro a Curyodoro a Curyodoro